Nível, aí Ai Isso Aí, beleza Mano, como que faz? Deixa eu ver, será que eu tô um? Acho que eu estou um Deixa eu ver como é que tá isso aqui no TikTok, mano Calma aí Preciso de mods, mano Pra quem veio da Twitch Salve, gente, ó, tô online então Deixa eu ver só como é que tá aqui no modo celular pra vocês Acho que tá ok, né? Aí, tá ok, tá ok Nossa, tá ótimo, mano, tá ótimo Agora, como que eu faço Para vocês Participarem Aí aparece dois sinalzinhos Homem e mulher Azul e vermelho e rosa Aí aparece Salve, gente O áudio não tá 100% Calma aí Calma aí Resolução Taxa de bits Ixi Tá pegando no áudio Ai, véi Qual que é o problema que tá rolando no áudio? Confirações de áudio Certeza? O áudio tá de boa Tô empolgado, não Tô não Tô normal Deixa eu fazer uma pergunta, gente Pra vocês aparece Um bonequinho rosa E um bonequinho azul Tipo, homens vestem azul Mulheres vestem rosa Nível da Mares Ou não? Não? Como que eu faço Pra aparecer isso, então? Pra vocês participarem? O que eu tenho que fazer aqui Pra colocar isso? Nossa Então eu não consigo entrevistar Algo aí Eu quero entrevistar vocês Ah, é que só aparece em celular Beleza Eu preciso fazer um teste Com vocês, mano Eu preciso fazer um teste Com vocês, véi Só aparece no celular Pra participar Ou se você Instalar o TikTok live Ou se vocês darem O TikTok live E clicar no negocinho No meu celular Não apareceu Ixi Ah, é Tem que dar like também, mano Tem que dar like Seu coração de vista Muito alto Experimenta selecionar Qualidade de vida automática Não TikTok Eu tô nas configurações Aqui, mano Lentidão Eu tô nas configurações Meio coração de onde? Porra, velho Tá de meme Fiz o negócio certinho Pra agora não parecer isso Eu quero entrevistar vocês, mano Se apresenta Eu vou me apresentar Mas antes de mais nada Eu preciso saber Como é que eu faço Pra vocês conversarem comigo Não, não pode entrar sem camisa, não Não pode Alguém pode me ajudar aí, mano Como que eu faço Pra vocês participarem Eu quero Entrevistar vocês, tá Moderadores Conta silenciada Permitir presentes Atividade Chat da live Puts, cara É Como que o Júlio fez Aquele negócio Hum Bom Deixa eu ver se eu consigo Clicar em alguma coisa aqui De vocês Será que é porque ele faz No celular E faz É pelo celular Esse negócio Se alguém pesquisar Na internet Poder me ajudar Só pode entrar Pra quem tem Ah, tá Aparece aí o bonequinho rosa Pra quem tem mais de 100 seguidores Então O meu aqui não aparece nada Não aparece Carai, véi Que tristeza, mano Opa No canto Você consegue ver o botão convidar No canto inferior da tela Tá Boa Ah Nossa senhora Tem uma aba toda aqui De ferramentas Que eu não olhei Mano Não é minha culpa não Que não é intuitivo isso Ferramentas Com host Com vários convidados Ah Layout Não é minha culpa Isso aqui não Layout fixo Layout por maneira Independente, tá Layout de grade Ou painel Acho que eu vou de painel Mano Iniciar Aí, a vez aparece agora Acho que agora aparece É possível Levando Vê se apareceu agora Desapareceu Eu vou arrumando aqui Com vários convidados Meta de live Enquete rápida Não apareceu ainda Tá Convidar Ah, apareceu um já Ah Eu tô aprendendo, tá gente Dá pra convidar Histórico Figurações Permitir situação de Espectadores Introdução Beleza Então, beleza Mano Cara Eu vou Calma aí Geral Não é possível alterar Cenas durante a live De convidados Ok Eu vou Adicionar vocês aqui Então, tá É que eu queria tirar Esse negócio Preto, mano Aqui Calma aí Aí Aí, beleza Vamos lá, mano Eu vou então Chamar os dois primeiros Que apareceram aqui Eita, saiu Então vai dois homens Aí Aceitei Aí Como é que o Júlio consegue Fazer agora, mano Ali Aí, beleza Cês tão Cê tá me ouvindo Banteus Liga a câmera, por favor Eu preciso ver Se tá funcionando Aí Certo Esse é você E aí Matar Certo Tudo bem, mano É Calma aí Agora Rapidinho Cê é a primeira vez Deixa eu alterar esse layout Aqui Porque eu queria um layout Grande Máximo de convidados Vou pôr três Aí Vamos ver se melhorou Ah, agora sim Aí Mano, então Cê é a primeira pessoa Que está participando Aqui do Fonfon Talk Show Quantos anos Cê tem Cara, eu tenho 20 anos E qual que é a sua Cidade São Paulo São Paulo capital Qual bairro Cara, a região do Granjaú É de rico ou de pobre Rio Sul de São Paulo É de rico ou de pobre 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 Vocês consideram de pobre Vocês consideram de pobre ou não Não A gente vive bem, né Mas Você consegue mostrar seu quarto? Ó A mesa aqui do PC Mostra o setup Deixa eu ver seu setup Mostra todos os detalhes do seu setup O mouse O teclado O teclado é de que marca? Não É daquela marca lá Que você não gosta Pode falar o nome Redragon Certo E Tá meio Muito precário, né Os fones que comprei Por que que eu tô vendo Umas teclas No seu teclado Que parece que tá Meio preguenta Não, é pó É pó mesmo Pó de que? Teve uma obra aqui Faz pouco tempo E aí tá Aí juntou bastante Pó Pode obra Quando o cara lixa, sabe Aí só tem Esse pó da A parede E no seu setup Deixa eu ver seu setup Ó Não fala O CPU no caso CPU Faz tempo, hein, mano Que Que Eu tenho essas coisas Tipo, seis anos Tá tudo velho Ah, então De boa E Deixa eu ver a cama A cama tá lá em cima Entendi Você já levou alguma mulher Pra sua cama? Não Você é virgem? Ou não quer responder Se não quiser Tudo bem O que? Deixa eu trocar o fone aqui Porque eu Calma aí, gente Inclusive Tá estranho o layout mesmo, né Vou arrumar o layout aqui, cara Enquanto você vai arrumando negócio Gente Deixa eu ver aqui Gerenciar convidados Ahn Alterar layout Número mais convidados Que estranho Tá dando Não consigo alterar o layout Do jeito que o Júlio faz Por exemplo Que eu queria que ele fizesse Alguém sabe como arruma Aqui, gente? Eu não sei como é que eu coloco Layout Ofrações Histórico Live de convidados Introdução Tá Vou chamar aqui o Gilbertinho Que ele sabe Deixa eu aceitar ele também Alô Fala, Mata Tudo bem? Vai em hosts Tudo ótimo Vai em hosts aí embaixo Que você vai ter uma configuraçãozinha Que você coloca Você muda Host Aí clica no Onde tá a host? Fica embaixo Fica bem embaixo Do lado Onde, tipo Tem Deixa eu lembrar Quando eu fiz Tem hosts Daí tem Batalha É bem Bem embaixo, mano No celular ou no computador? É no celular Você tá pelo PC? Eu tô pelo PC, mano Hum Ah, mas deve ser igual Não deve ser diferente, não Tá, então Eu vou Com várias funções Com vários convidados Live com convidados Ah, peraí, mano Expandir Deixa eu ver se deu agora Aí Isso Não, não, não Você vai em hosts Aí É que não tem host aqui Tem gerenciar convidados Convidar Histórico Eu acho que é esse aí É Não é em convidar Não Vem em convidar aí Porque vai ter uma engrenagenzinha Que você consegue mudar o layout Por exemplo Sim, sim, então Tá grade Convide até três convidados Até alterar layout É Então, mas aí Aparece Acho que é desse aí Que eu fiz mesmo, mano Aí eu expando vocês aqui, ó Aí deixa eu expandir O Gilberto Malakias Eu vou ficar no meio, ó E eu vou ficar muito grande É isso Não é assim Não aparece aqui Desse jeito, gente Eu acho que ele Tiktok Deixa eu Vou tirar aqui vocês rapidinho Pra fazer de novo aqui, tá? Eu tô aqui Qualquer coisa Você vai chamar que eu ajudo Aham, tá Aí Teste, tá Ó Então, na hora que eu coloco Eu falava Tá no meme, tá, gente? Co-host É co-host Ou com vários convidados? Agora você pode convidar até três criadores de live A participar do co-host Apenas fones de cano são exibidas Ah, mas espera É co-host Ou é convidados? Que eu tenho que clicar É convidados, né? Tá, então Quando eu clico aqui com vários convidados Aparece o tipo de layout Aí Só dá com o número quatro de convidados Ah, é co-host Apenas fone Apenas fone Apenas fone Apenas fone Apenas fone Aí, beleza Seja co-host Convidar Acho que não é É convidar Configurações Introdução Iniciar co-host Então é co-host, cara Então é co-host, né? Você não pode iniciar co-host pelo live studio Enquanto assiste sua própria live Em um dispositivo e um móvel Usando a mesma conta Ô, meu santo pai Tá Iniciar co-host Será que é isso? Seus amigos serão exibidos aqui Criadores sugeridos Seja co-host Como assim? Eu sou muito branco da play chat Caramba, mano Que coisa feia Iniciar co-host Não, acho que não é co-host, não Seja co-host Recomendando novos amigos Que isso? Eu tô entrando em algum Que isso que eu cliquei? Opa Opa, boa noite Boa noite Vamos? Eu sou novo no TikTok Eu cliquei aqui numa função Que Caiu com você Que que é isso? Acho que é porque você botou no aleatório É uma batalha Que que é batalha? É tipo assim A gente tá aqui Aí Vamos mandar presentinhos Entendeu? Certo Ou do meu lado Ou do seu lado Quando você aceitar a batalha Aí vai ficar tipo Dois niveizinhos Em cima de nós Entendeu? Aham Certo Aí o mundo vai De acordo com os presentes Que a gente for ganhando E aí Quem ganha Quem ganha mais presente Ah, entendi, mano Não tem? Entendi Então eu tenho que pedir Pro meu público Me dar dinheiro Não é Tipo assim Vamos ser Vamos ser humilde Vamos ser humilde Vai dar assim Quem quiser Dá Dá Entendi Eu vou obrigar eles a dar dinheiro Então Senão eu vou banir eles Amigo Calma Respira Ah tá Desculpa Tô brincando Qual que é seu nome? É Sarah E sua idade? 24 Bacana Então E agora O que eu faço? Tô perdida ainda Apareceu aí pra aceitar? Ah, apareceu Então tá Aceita Aceitei Começou a batalha E agora O que eu faço Durante essa batalha? E agora É só esperar e pedir Ó, a gente Manda tap-tap Quem puder ajudar na batalha Manda presente E quem vencer Venceu Quem perder Ah, entendi É que eu tenho um quadro também Que eu entrevisto as pessoas Eu saio de uma outra plataforma Pra testar aqui Entendeu? Aí quando eu tô fazendo a batalha Eu posso fazer perguntas pra você Sobre a vida E coisas do tipo Claro Pode, meu filho Adoro conversar Ah, então beleza Você mora onde? Eu sou de Wazer, do Norte, Ceará Você acha que eu sou de onde? Que é esse sotaque meu? São Paulo Acertou Acertou Não, eu sou goiano Ai, que horror Eu fui no espera De ter acertado Não, meu sotaque é É goiano Não, meu sotaque mesmo Eu entendo Às vezes Ah, o seu é bem característico Eu acho Dá pra ver Que é do Rio Grande do Norte É Rio Grande do Norte, né? Não Ceará Ah, Ceará Desculpa Desculpa É, tá certo E aí, lá em cima Tá mostrando 67,6 O que que é isso? Quer dizer que você tá vencendo Ah, mas eu não quero vencer Tô apoiando Não Deixa eu te perguntar Você tem cara que joga League of Legends Amigo Nunca na vida Ah, tá Você joga joguinho de fadinha algum? Não tô de jogo Não tô de jogo Acho que o máximo de jogo que eu joguei foi da fazendinha Ah, Harvest alguma coisa, né? Entendi Então Fazer Acho legal quem joga Acho interessante Mas acho que eu não tenho paciência Uhum Entendi Ah, é verdade Verdade E Pera, agora eu tô um pouco na dúvida aqui Você costuma fazer muitas batalhas com o pessoal? Não, tipo assim A gente vai fazendo Até Tipo Aqui em cima É porque eu não sei se aparece pra você Pra mim não aparece Mas pra eles aparecem Wings Wings é o tanto de batalha que você venceu Por exemplo Se eu tenho três Wings E você tem zero Se você vencer Um Wings vai pra você E eu fico com zero Entendeu? Ah, entendi Entendi Aí você vai fazendo batalhas pra conseguir Wings E presentes Faz a sua, por exemplo Só observar Como assim? Tipo Gente, só se tiver um forte aqui pra me ajudar Mas você tá vencendo Você tá vencendo muito Ah, entendi Ah, gente Segue ela aí pra ajudar ela também Quem vai Quem vem dela Desculpa Quem vem de mim Não é possível Ixi A polícia aí Porque se eu tiver um ano E o que você faz da vida? Estudante de enfermagem E Babá Ah, legal, mano Interessante Já assistiu Já assistiu Attack on Titan? Já Eu sou big fã de Attack on Titan Eu amo esse anime Você não tem ideia Assim, eu gosto no geral Tipo, eu não tenho nenhum preferido Mas eu assisto no geral Assim Eu acho muito bom O anime é muito bom Qual o seu outro favorito? Depois de Attack on Titan Deixa eu ver Deixa eu ver, viu? Eu gosto de Seto Picados Capitais Gosto Deixa eu ver Naruto O clássico Claro Deixa eu ver outro Amigo, não tava vindo aqui na minha cabeça Mas tem um Que eu esqueci o nome Eu só esqueci o nome Jojo Jojo também é bom Mas ainda não é ele Inclusive tem que terminar de assistir Porque eu não assisti todo Ah, no final Ah, no final a Josefina Ah, não posso dar spoiler não, né? Mas a Josefina Ela fica grandona Ela cresce de tamanho Josefina? É, como é que chama A feminina do Jojo? Tem uma mulher Isso Qual que é o nome dela? Tá tirando com a minha cara Tá achando que eu não assisto Não, é que você não terminar de assistir É que eu tô já avançado, entendeu? Você vai ver que tem uma Josefina Como personagem Jolini, desculpa É que eu peguei outra tradução Eu confundi Jolini É, então é isso, mano É Eu tô falando demais Quer perguntar alguma coisa? Não, amigo Eu sou tão assim Que eu gosto de O povo perguntar Pra poder conversar Porque pra mim Conversar com os outros É diferente Vamos, gente No tap-tap No tap-tap Gente, a gente tá perdendo feio Ele tá me enrolando Pra gente perder Eu tô não Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que ele tá me enrolando Pra gente perder Eu nem sei, mano Nessas coisas que tá acontecendo Ó, gente Tá 114 Dá like aí, galera Obrigado Ele é forte É porque faz tempo Que ele tá na plataforma Não, mas Não, ó Eu fazia cortes Da minha outra plataforma Eu colocava aqui Mas é a primeira vez Na minha vida Que eu tô fazendo transmissão Aqui, é sério Eu li pra minha transmissão A primeira vez aqui É Mas e agora acabou Então o negócio É isso? Acabou e você venceu Ah, obrigado Então É isso Então depois a gente Se reencontra E faz uma nova batalha Ok Obrigado E como que eu saio daqui? Mas como que eu saio? Deixa eu sair Ah, então tá Obrigado Tchau Tchau Aí, beleza É Interessante, mano Então Tinha que em convidados Colocar só dois Então, olha só Co-host Com vários convidados Na hora que eu clico Com vários convidados Aparece o tipo de layout E fala O número máximo De convidados O número máximo Que tá mostrando aqui É 4 e 6 No layout painel E no layout grade Tá mostrando 3, 5 e 8 Então, assim Onde que eu coloco O 2 Que não aparece Cês entenderam? Não aparece o 2 Aqui Method live Deixa eu ver aqui Mano Definir method live Não Então é o de 3 É o que já tava antes Era o de 3 Com vários convidados Ah, tá Não Já era o de 3 Tem como sua voz Não estourar no branco Como assim no branco? Aí, agora Vê se aparece Aí, ó Fiquei em 4 Não é estranho Isso? Gerenciar convidados Aí A luz tá forte Mano, é que eu queria deixar Meu chroma key Ativado, né? Não gosto de usar Sim, eu usar chroma key Aí eu tô tentando mudar Essa parte Peraí, menino Só um minutinho Ah, calma aí, menino Ajustar Aprimorar Beleza Bom, acho que tá bom assim Aí eu expando a dele Ou a minha Tipo assim, ó Aí, ó Tá vendo o jeito dele ficou? Deixa eu colocar o Gilberto Malakia de novo, mano Vê se ele me ajuda aqui Aí, ó Ô Gilberto Mata Quando, ó Entenda Essa forma aqui é a correta Só que quando você vai Tem algum botãozinho aí de co-host Ou de alguma coisa que você clica Que vai abrir uma opção Ele travou pro seu, Matheus? Matheus tá aí, fica Ela travou pra mim também Entendi Escutou? Mano, que desgraça Como é que arruma isso, velho? Coisa impossível Encurtar, silenciar, desligar câmera Gente, só parece Deixa eu ver se eu consigo chamar mais uma Pra ver como é que fica, então Vai Aí Alô, tá me ouvindo? Opa, aí, Matheus Tranquilo? Tudo, tudo bem Bom, então Deixa eu fazer com vocês dois aqui, cara Já que o outro caiu E eu não consigo É Mas, gente, a batalha lá Foi interessante Cai com essas pessoas aleatórias Ô, tá dando retorno pra você Aí, Matheus Que eu tô escutando duas vezes aqui Pra mim está totalmente normal É que você deve estar com a live minha Ligada na outra E lá tá rodando um áudio, pelo menos Ah, então calma aí Bom, senhores Enquanto eu não sei Como é que arruma Bota Não, não, não Não, não Vou pular, não É, senhores Então, enquanto a gente arruma Deixa eu conversar um pouco com vocês Por que que vocês estão Numa sexta-feira à noite Em casa? Ixi, o outro caiu Vai você, então Ah, cara É, pra mim Eu sou acostumado a ficar em casa Tipo Eu já fui bem De sair bastante Acho que no ano passado Eu já saí várias vezes de casa Fui pra balada Essas coisas, né Tipo De jovem mesmo Mas Não é algo que eu gosto muito, sabe Eu acho que eu gosto De algo mais duradouro, sabe Tipo Você se forçar em algo assim Algum projeto Pra você crescer Coisa de balada Pra mim é muito, sei lá Qual projeto você está focando atualmente? Cara, atualmente Eu quero focar muito em edição de vídeo Que é uma coisa que eu descobri É nessas plataformas de Pô, TikTok Tweet Essas coisas E é algo que eu me descobri bastante, sabe Em edição de vídeo É algo que, querendo ou não É algo intuitivo, sabe Pelo menos pra mim, né Você pega um vídeo ali E você já sabe Ah, eu quero que fique edição de tal jeito Então você vai adicionando as coisas ali Eu acho que, por exemplo Pra mim, eu acho que é mais intuitivo Do que, por exemplo Você editar foto Sabe Tem que mexer em saturação Não sei o que Edição de vídeo Você já sabe Ah, vou colocar um meme aqui Vou cortar desse jeito e tal Eu acho que Pra mim é algo que Que não é mais assim, sabe Certo Beleza Então vamos lá Os três aqui eu já conheço, tá gente Pra deixar claro No futuro aí Se tiver pessoas da transmissão Que nunca conversaram comigo Por favor Vem aqui se apresentar Ou até mesmo Achar um namoro, né Vocês três Estão tudo solteiro? Sim Eu no momento sim E quando foi de uma vez Vocês namoraram? Também Eu há seis meses atrás Eu foi um ano, velho Cara, eu nunca namorei Tô liso de namoro Entendi, cara Beleza E vocês estão procurando namorada? Mas não tá perdendo muita coisa também Não Ó, no meu chat Tem um tal de Matheus Mendes Que falou que é o João Convidado Eu clico em grade Tá Tem um cara aí no chat Que é você Que é isso, dog? Ô, já tá em grade Ô, Gilberto Já tá em Só um minutinho Ô, Matheus Eu vou Tá dando retorno aqui no meu Vou tentar configurar Beleza Beleza, então Tchau Ô, João A sua câmera Parece que tá meio Suja Não, parece que tá meio Isso que eu não tô entendendo, bicho Porque Ela tá meio Parece que caiu água em cima, né? Foi água que caiu? Parece que caiu água em cima, né, velho Foi água? Você tem certeza que foi água? Eu não sei não, bicho Rapaz Ô, gente Desculpa que o meu bug Que tá arrumando essas coisas Eu não sabia como que tava É Como é que é Inclusive eu perdi uma coisa aqui Do aplicativo É Então vamos lá, cara Eu queria Como é que eu tiro aqui? Ah, tirou Beleza Deixa eu ver aqui Só expandir, por exemplo A do Matheus aqui Como é que fica Expandir Ah, beleza É, gente Vou ter que ver depois isso aí Arrumar isso aí, tá? O meu Que eu não sei não É Matheus Opa Diga Se eu não Se você não tivesse assistindo a minha transmissão agora O que você estaria fazendo da vida agora Nesse exato momento? Agora eu tô vendo live Outra live Qual outra live? A sua na Twitch Mas quando você tá aqui Eu tô aqui Não Eu tô lá Eu vou supor Se você não tivesse na Twitch É Eu ia tá vendo Outra pessoa Sei lá Que jogando low E você E você, João? Cara Eu No momento Eu acho que eu Tarei Jogando Fazendo alguma coisa assim Mas é porque eu dei uma parada de sair, tá ligado? Dei uma parada de sair pra balada Pra essas coisas assim E dei uma Por quê? Uma sossegada aí Tá ligado? Por que você parou de embalada? Ah, cara Porque, tipo assim Uma hora eu per... É porque uma hora eu perdi a graça, né, bicho? A última vez que eu fui... N, obrigado, te amo Eu fui embalada Aconteceu Opa Não, é que eu recebi presente Eu tenho que fazer isso Pô, então, mano A última vez que eu fui Embalada, cara Aconteceu uma Uma bad vibes da porra, tá ligado? Porque eu fui numa balada gay Com... Com um casal de amigos Sacou? Um casal de amigos era hétero? Um casal que eu digo Não, não Era um casal, no caso O meu amigo e a namorada dele, né Só que, tipo assim Essa menina Ela gostava de embalada gay Porque tinha menos assédio, entendeu? Tipo assim Ela podia dançar de boa E daí não ia ter Esse problema de assédio, né, cara De homem chegando E falando gracinha pra ela e pá Só que aí acontece o seguinte, velho Chama até quem for de uma pessoa aí E quiser pesquisar Depois pesquisa Lá chama Empório Empório Café Aí acontece o seguinte A gente entrou lá na... No clube, né, bicho? E aí a menina começou a dançar lá De boa, né? Porque o pessoal gay Não ia assediar ela Só que a galera que é gay Ia assediar outros homens, mano E aí acontece o seguinte Tava eu lá com o meu amigo A gente dançando de boa Do nada Quando eu vejo assim Eu só sinto a mãozinha assim, ó Onde? Tá ligado? Você sente a mão? Só a mãozinha ali no... Só... Você conhece o carro do leite? Eu conheço o carro da pamonha É, então O carro do leite É o que aconteceu Tá ligado? O cara fez só o... Assim, ó Mas por que chama carro do leite? Eu não tô entendendo essa parte, não O que seria o carro do leite? Ah, não sei também, né? Eu acho que é uma gíria regional Acho que é uma gíria regional, assim Ah, tá E depois que você ouviu isso? Aí o cara me deu uma palpadinha Porra, e aí ficou um puta que limaço de merda, né, bicho? Tipo assim... Porra, isso aí me... Me pegou um pouco, né, mano? Se é que você me entende E aí, depois disso Eu nunca mais... Nunca mais... É... Saí pra frequentar essas festas aí Da vida mundana, não Isso aí já vai fazer uns... Quatro meses, mais ou menos E aí, desde então Eu tô mais... Tô mais em casa mesmo e... Também tô parando de tomar álcool, tá ligado? Tô parando de tomar cachaça Parando de... De fumar cigarro também Tô ficando meio... Meio careta, tá ligado? Entendi É... Meio... Eu ainda... Como é que você conseguiu colocar isso aí no seu fundo? É... Você vai nos... Você vai nos filtros Aí você pode selecionar uma foto do seu celular Onde que tem... Ah, mas eu tô no computador, velho É... Pera aí... Ah, você... Tá fazendo direto pelo PC, né? Acho que é... O cara falou assim Por que que... Por que que o João parece uma pintura de óleo sobre tela? Porra, nem eu sei, viu, irmão? Pau Pau Filtro Pau, pau o resto, cara Eu não faço a menor ideia, viu, bicho? Calma Pau, pior que tá aparecendo mesmo, né? Que porra? Pau, essa que o Mata botou também, velho? Agora que eu tô vendo os filtros aqui Pau, meu irmão, eu tirei esse negócio, mano Multi Pera aí... Ai, mano, pera Como é que eu tiro o... Nossa, pera Que isso? Calma aí, gente Tô aprendendo tudo, tá? É a primeira vez nessa porcaria Então, maquiagem Não tem maquiagem Vibe Deixa eu ver, Vibe Deixa eu ver isso aqui Que que é isso? Ah Nossa, mano Ele tava faltando, cara Porque eu tava irritado com o meu fundo de ouvido Tô meio preto Isso, boa Agora deixa eu ver essa aqui Ok Deixa eu ver essa Nossa, mano Isso aqui não tem na Twitch não, hein Chora, haters Vamos ver como é que fica aqui, mano Eita Esse não Vai, Bilens Calma aí, gente Tô aprendendo Me aceita Calma Eu queria pessoas que nunca conversaram comigo Eu deixo a minha Também, mano Nós provavelmente vai fazer isso Se der certo É... Aqui, achei Ah, vou deixar assim Posso? Deixa eu ver aqui Esse outro Calma aí Vou deixar toda essa porra aqui, mano Que é o único jeito que fica Tá ligado? Nossa, assim Tá ótimo, mano Perfeito Deixa eu ver aqui a sua, cara Qual que é a sua webcam? Ah Calma aí Tem um outro Deixa eu chamar aqui, mano Quem tava antes? João Gustavo Deixa eu ver esse Gustavo aqui Deixa eu chamar ele também, mano Calma aí Deixa eu chamar esse Gustavo Vai Gustavo, você pode ligar a câmera? Senhor Gustavo Aí, desligou Ligou Beleza Gustavo, você que é o cara Que fica com comentários Digamos assim Meio Gays Na Twitch É a primeira vez que eu tô aqui Eu não te conheço Conhece Conhece que eu conheço pela voz Você tem quantos anos? Talvez Pego no pulo Eu tenho 19, eu tô no trabalho O que você faz? Eu sou recepcionista Aqui, ó Ui, de hotel? É, aqui na Augusta Ah, na Augusta O hotel na Augusta Não é puteiro? Por que que você não convida o Matheus aí em cima Que também mora em São Paulo Pra ele conhecer esse puteiro seu? Mas ele já se hospedou aqui Eu fiz serviço de porto pra ele Ele falou que o chuveiro tava com problema Eu tive que ajudar O Matheus aí em cima? Uhum Sério, Matheus? Não, não Nem conheço o Gustavo Ele tava mentindo Ô, Gustavo Assim, eu imagino que você é LGBTQIA+, certo? Uhum Tá O que que você achou do Matheus aí em cima? Lindo ele Uhum Ó, eu posso formar um casal aqui, mano E Matheus, você... Você... Você morde a mesma fruta? Não, eu sou hétero Mas eu só gosto muito É, comentário homofóbico, né? Não, não Não vem com esses baits não, tá, Gustavo? Por favor, é sério O João travou, mano Vou ter que tirar ele aqui Ele tá me ouvindo? Não, não travei não, bicho Eu tô resolvendo esse negócio da minha câmera aqui Só um minuto Ô, Matheus, você tinha falado de festa e tal Com o João aí Cara, eu tenho, mano Pior que eu tenho uma história pra contar De quando eu tava saindo, né? Ano passado eu tava saindo bastante e tal E, cara, foi bem no começo do ano, mano Eu quero a opinião do chat Eu quero a opinião do chat De todo mundo aí Que o que eu vou contar é o que Que eu quero ver ao lado de vocês, né? Tá Assim, tava, mais ou menos A gente tava, assim, no janeiro, né? Antes eu comecei a acalmei Ó, o chat tá pedindo pra colocar três Ô, João Eu vou tirar o C aqui Depois eu coloco, tá? Enquanto você arruma Aí, tirei só pra... Aí, beleza Assim fica melhor, gente Quando fica o layout assim Aí fica de boa pra vocês Beleza, pode falar Beleza, pode falar Então Aí, aí o que aconteceu? Tava bem no começo do ano, né? Foi logo o primeiro Primeira vez que eu saí de casa, assim Eu acho que foi um sexto ou sábado Não sei, mas foi do ano passado Aí Né? Eu cheguei lá, né? No lugar lá Que a gente tinha marcado e tal Que a gente sempre costumava sair, né? Você não consegue... E aí, né, mano Aí, né, mano Eu cheguei lá Tipo, já vi meu amigo lá E ele já falou assim Ah, pega essa bebida aqui E tal Que é do pessoal ali A gente é todo amigo E tá de boa Né? Aí eu peguei também, né? O cara tinha falado que podia pegar, né? Que tava todo mundo dentro do amigo ali E era open bar Ah, preciso deixar isso bem claro, né? Hum Preciso deixar isso bem claro, né? Era open bar, né? Tipo, então, assim Todo mundo que tava ali já tinha pago Então Qualquer bebida podia pegar à vontade Era open bar, então, assim Isso foi quando? E ele também falou Foi no ano passado No começo do ano Foi em janeiro, por aí Tá Deixa eu só resumir Então eu só entendi Você foi numa festa Que tem open bar E aí você ia pegar a cerveja, certo? Beleza, continue Isso Aí eu cheguei lá A primeira pessoa que eu vi Foi o meu amigo lá E aí ele já falou comigo e tal Porque a gente não sai muito, né? Então sai, sei lá Uma vez por mês Essas coisas A gente não sai sempre Ai, foi aquela animação Não sei o quê Toma aqui a bebida Pra você e tal Aí o pessoal ali Todo mundo pegou É open bar Pode pegar de bolo Aí, né, mano Peguei, tomei Aí, né Passou um tempo A gente ficou conversando Aí, né Acabou Eu fui pegar mais Aí, nisso Que eu fui pegar Na mesma mesa Que tava o pessoal ali Eu tinha pegado A cerveja Eu fui, né Pra conversar com o pessoal Que tava conversando lá, né? Aí, do nada Eu escutou Uma mulher gritando É, seu folgado Seu folgado Mano, uma mulher gritando bem alto, velho Mano, eu achei que eu tinha esbarrado em alguém sem querer E não tinha visto Quando eu fui olhar A mulher tava Quando eu fui olhar A menina que tava, tipo Que era conhecida da gente também Gritando Ah, seu folgado Seu folgado Gritando Bem alta E eu fui ver O que que era Era porque eu tinha pegado A cerveja Ela falando que é Porque eu tava roubando A cerveja Sendo que, tipo Meu próprio amigo Falou que eu podia pegar E era amigo de todo mundo E era open bar Então O que que seu amigo fez Nessa hora? O que que seu amigo fez Nessa hora? Cara O meu amigo Pior que assim O meu amigo É, tipo, mano Um dos Dos caras Que é mais amigo dela, sabe? Então, tipo O que ele falou pra mim Eu achei que, tipo Tava valendo Ué, todo mundo é amigo ali Eu mesmo Ah, desculpa Nossa, meu Tá com meu contato Então, mas qual que é a moral da história? Meu Deus Vai contando Tipo, porque assim Pra mim Sabe Aí eu queria saber, mano Se o pessoal Acha que Eu tô certo Ou eu tô errado Quem que é o errado da história, sabe? Porque esse foi Como aconteceu, sabe? Eu fui folgado Ou, tipo Ou ele que tá errado Ou ela que tá errada Sabe? O que que vocês acham? Eu não acho nada Eu acho que Ah, peraí Prapassou, dog Tanto faz Não, assim Eu não tô remoendo a história Só pra contar, assim Que, tipo O que aconteceu E pra gerar O engajamento aí pro pessoal, né? É, o que a gente tá Pra conversar, né? Fonfom Claro que no primeiro dia Que eu faço lá Em TikTok Meu LED Estraga, né? Por que que não Estragaria, né, mano? Olha o jeito que ficou Aqui, a luz Mas enfim Vou deixar desse jeito mesmo É, senhores, ó A sua história é muito legal Matheus Eu vou depois chamar de novo Pra entender melhor ela, tá? E você também, Gustavo Eu quero chamar de novo Mas eu quero fazer individualmente Cada um Beleza? Eu vou remover vocês aqui Só pra Só pra eu pegar o negocinho aqui O jeito, tá? Muito obrigado, senhores Tá, boa live Obrigado, aí foi Foi da hora Espero Ai, desculpa Eu removi sem querer Não, mano Estragou meu LED, véi Ah, no primeiro dia Que eu faço live A gente ficou ruim agora Tá melhor assim? Tá? Sério? Tá com mau contato Tá melhor mesmo? Ou é meme? Sério? Tá melhor? Sério? Deus me livre Deus me livre, mano Deus me livre Deixa eu fazer uma pergunta aqui Tem alguém aqui, mano Que não veio da Twitch? Seu seguidor sim Entrou a partir de seus vídeos curtos Ok, ó Apareceu um negocinho aqui antes, mano Tá Ah, beleza Eu vou arrumando essas coisas eventualmente Infelizmente Eu não consigo deixar Da mesma forma Com o que tinha antes Que o Julio faz, tá? Com três pessoas Por exemplo E deixar do jeito que fica O meu não tá funcionando desse jeito Eu não sei como que deixa só eu e mais duas pessoas Mas enfim, cara Deixa eu conversar com uma pessoa que podia participar aqui Que eu nunca conversei com ela antes Vamos lá Então, mano Deixa eu conversar com o Pirata do mapa Vamos ver Apareceu no meu algoritmo Ah, legal Então, ó A gente vai conversar com o Pirata do mapa Pirata Você tá me ouvindo? Pirata Você tem dez segundos Senão eu vou ter que chamar outra pessoa aqui Um Dois Pediu pra chamar o tempo todo Quando vem aqui Não faz direito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu não tô ouvindo nada, cara Eu não tô ouvindo nada, mano Nem ligou a câmera Tá mutado É difícil, hein, cara Foi mal Ah, eu não consegui ouvir nada, mano O Mata se inspirou na personagem do Júlio Sim Eu mesmo, cara Super inspirei, viu É Deixa eu ver aqui, Gilberto Malakias Não bane não, tá doido? Não bane ninguém, não É que o Gilberto vai me ajudar aqui, mano Fala, Matinha Acho que minha internet tinha ficado ruim Tá me ouvindo? Aham Velho, é aquilo mesmo que eu te falei Você vai em mais convidados Daí vai ter a engrenagem E é grade, cara Eu acabei de fazer uma live Acabei de fazer do jeitinho, mano O meu tá aparecendo Convide até três convidados Não aparece mais nada além disso Certo, mas confirma Você tá confirmando? Quando clica em grade? Tá em grade Mano, não é possível Eu vou fazer o seguinte Deixa eu reabrir então essa parte aqui Vou reabrir Então eu chamo de volta, tá? Vou ver de novo Volta, eu sou o instinto Eu sou o instinto Aí, beleza Galera, desculpa aí O problema técnico É que eu tô tentando arrumar esse negócio, tá? Talvez seja diferente pra computador e celular Pois é Com vários convidados Eu clico em grade O layout pra começar um mês Depende dos meus participantes Não Ah, iniciar Aí eu ponho grade Iniciar Beleza Será que vai dar certo? Nossa Será que vai dar agora? Aí Convidar Aceitar Nossa Eu sei como é que Na verdade Foi nem isso que você falou, mano Era uma Era pra marcar um negocinho Mas agora deu certo Ótimo Vamos lá Oi, boa noite Nome, cidade, idade Quantos anos tem onde você vive e mora, por favor? Pra quem não te conhece Matinho Eu tenho 23 anos Moro em Irecê, na Bahia É... E... Estudo nutrição E o que que tem de bom Pra fazer em Irecê? Velho, aqui não tem muita coisa não Tipo, tem cinema Tem barzinho Tem igreja Pra ir também Tem rolê de todo tipo Mas basicamente é isso Se você não gosta muito de álcool É cinema E praça Mas, tipo, as praças Não são muito boas aqui, não E você já Você já levou alguma mulher Pra algum encontro aí em Irecê? Não, todas foram aqui em Irecê Tá, mas foi onde? Qual lugar específico? Ah, nos encontros? Ó, tem uma praça aqui Que ela é famosa Ela chama Lelecus Bar É uma praça Que tem vários bares Tipo, se você já foi em Salvador Tem um imbuí lá Tem vários bares É tipo aquilo E aí eu levei ela pra lá Tudo mais E aí depois Em casa, né? Entendi Quanto foi a última vez que você namorou? Namorou em qual sentido? Se foi de beijo Hoje Se foi de outra coisa Foi Foi Sábado passado Não, pera Agora tá estranho isso, mano Quando eu penso em namorar É você ter uma relação Com alguém Por vários meses Semanas Anos Eu achava que era Tipo, ficar Não Meu último relacionamento Foi em 2023, pô 2022 Não, agora eu tô interessado no de hoje Como assim Você beijou alguém hoje? Sim Ou pior que foi engraçado Tipo Tem uma menina Que eu conheço Que ela já vem Flirtando comigo Há muito tempo, né? Só que eu nunca dei muita bola Por conta da faculdade E aí Hoje na academia A gente se encontrou Na academia Eu tava terminando De fazer a esteira E aí eu fui dar um tchau nela Na hora de dar tchau nela Ela me beijou Na academia Na boca? Sim, na boca De língua Mas você já tinha alguma coisa com ela antes? Não, não Tipo A gente se conheceu de uma forma E aí a gente nunca tinha ficado Entendeu? Essa história é quase um pouco difícil de acreditar Vou ser sincero É É difícil, né? Ter um print Inclusive O recepcionista da academia Viu na câmera E falou comigo Cê é safado, hein? Eu tenho um print Você tem print disso E ainda o cara foi ver Na câmera de segurança Só pra verificar o beijo seu com ela? Não É porque assim Deixa eu te explicar Na recepção Tem uma TVzona enorme Que mostra a imagem da câmera Do cardio E foi no cardio Que eu beijei ela, entendeu? E nesse momento Ele fica na recepção Ele fica olhando Aí quando eu desci pra ir embora Ele viu e falou Você é safado, hein? Manda uma cópia pra gente ver depois Tem como? Tem Eu mando no telegram Manda no telegram, pô Sério? Eu falei no meme Mas agora que você falou que pode Então eu quero ver Não, mando Óbvio Porque tipo O print que eu tenho É eu pedindo pra ele não Falar pros outros personagens Pra academia toda Entendeu? Ah, entendi Interessante Mas vai ficar com ela futuramente? Cara Talvez Mas eu não quero nada sério não Matinho Eu tô de boa No momento Tá certo É Senhor Malakia Você usou uma pergunta aqui Você tem uma tatuagem, certo? É uma borboleta? É Eu tenho uma Inclusive eu tô até precisando Tomar um solzinho aqui Tá parecendo sutiã, né? Mas eu tenho uma borboleta sim, meu mano Eu tenho uma borboleta Tenho uma flor Tenho uma peça de xadrez Uma faca Você tem Uma flor e uma borboleta? Por que você escolheu Essas duas coisas? Então, ó Essa tatuagem aqui De flor Com fogo É justamente Porque assim A vida Ela tem que ser Eu não tô zoando A vida ela tem que ser Vivida intensamente E o fogo É justamente Essa intensidade Esse Esse Tesão, entendeu? De viver E é isso Tipo, você tem que viver A vida intensamente, cara Independente de tudo E a borboleta? A borboleta Foi porque eu queria ser Um cara diferente Você não vê muita gente Com tatuagem de borboleta Por aí Então Eu fiz a borboleta Tá, mas ao mesmo tempo Certo Então foi interessante Mas ao mesmo tempo Tem tanto animal Que você pode se basear, né? Por que não pegou Por exemplo, uma iguana? Um gay pardo? Um Qual que é o problema De uma iguana no seu peito? Não Imagina Não faz sentido É feio Ninguém vai saber O que que é A borboleta é mais famosa, pô Hum Entendi Podia ser um coelho, então Não O coelho O pessoal ia achar Que eu era o que? O Mr. Catra, pô Agora eles podem achar Que você é Yagi Não, já acham Mas isso aí Eu não ligo muito, não Mas você é Yagi? Não, mano Ô Tem uma Uma história De uma festa A menina literalmente Chegou pra perguntar Velho, você é gay? Uma mulher que já chega Perguntando isso direto Pro homem É que ela sabe De alguma coisa, sabe? Uma mulher que pergunta Assim, direto O homem quando percebe Se a pessoa pode ser gay ou não As vezes tem uma dúvida ali Mas uma mulher que já chega Gayidade dela é forte Por que que ela fez isso com você? Ela já chegou perguntando Se você era gay Ah, eu também não sei Ela não tem história Ela só Ela perguntou Porque ela Tipo assim, Marta Eu sou uma pessoa Que eu falo com Absolutamente todo mundo, velho Características de pessoas Yags, entendeu? Só que eu não sou Yagi Como é que você sabe disso? Porque eu não sinto atração Pro homem, né? Só por mulheres Entendi Mas e você, Marta? Você é Yagi? Eu não sou Yagi, não Não? É bissexual, então? Também não Como é que você sabe? Eu sou demissexual hétero Demi hétero? Demissexual hétero É o seu Então Demi hétero Demissexual hétero Você sabe o que é isso? Sei O que que é? Demissexual é aquela pessoa Que sente atração Independente Que Só vai sentir atração Depois que sentir Um interesse maior Pela pessoa, né? Uma conexão espiritual Sim, sim, sim Eu tô ligado Então Mas é hétero? É hétero? Mulher só, entendeu? Homem não Você já testou E não gostou Eu nunca testei, mano Mas eu Suponho que não Ah Entendi É, se você tá dizendo Que nunca testou Então tudo bem Agora sim Deixa eu fazer uma pergunta Aqui, mano Você é um rapaz Que vai muito na academia Cuida da alimentação, não é? Sim, sim Isso Consegue mostrar pra gente O seu braço? E você usa bomba? Olha, nem sei se Só pra falar essas palavras, né? Tudo natural Acho que Essa daí pode Mas não Não uso, não Por que, mano? Quem é tão Gosta de usar? Por que? Se eu usasse Meu Deus do céu Eu acho que eu era O próximo Ramondino Você se acha tanto assim Então por que você não usa Já que você pensa isso? Não Eu tô Tô zoando Eu não Eu não uso porque É Pra você usar Essas paradinhas Primeiro Você tem que querer Muito competir, Mata Porque senão Não faz sentido Senão Não faz sentido Você vai estragar Sua saúde a longo prazo Por um fim estético Que você consegue Ter um corpo bonito Sem precisar usar isso Entendeu? Faz sentido Como foi sua alimentação hoje? Conta pra gente Que você comeu Tá, vamos lá Pela manhã Eu comi um cuscuz Com ovo Né? Bahia Bahia tem que ter cuscuz Eu tomei um café Uma xícara de café Com leite Fui trabalhar Voltei Você gosta de leite quente? Leitinho quente Você gosta de leitinho quente Logo de manhã? Em que sentido? Leitinho quente Você gosta ou não? No café? Leitinho quente Você gosta Logo de manhãzinha Cedo? Se for integral Em pó Sim No café Em outros sentidos Não Ok, continue Sim Daí eu almocei E tal tudo E quando eu almocei Hoje é quinta Né? Então a tarde eu não trabalhei Daí eu tirei um cochilo Fui participar Da live do Júlio Tomei mais café Com leite E fui treinar E aí eu fui pra faculdade Tava fazendo uma prova Inclusive E cheguei Cheguei faz pouco tempo Ainda não Eu comi dois pãezinhos Mas Ó, você pode ver Que minha alimentação Não é de outro mundo Né, pô Não é Você não toma whey, não? Não Nem creatina Nada Natural não Nossa Por que creatina não? Você ainda forma em nutrição Você sabe tanto que benefícios Tem a creatina Ou você vai falar que não tem? Sei Que a creatina é benéfica Mas a creatina Também não vai fazer Milagre não Então Se você não tiver uma alimentação Boa Não vai adiantar nada Você não vai conseguir utilizar A energia que ela tá te dando Talvez você não tá comprando Creatina e whey Porque você é liso Não tem tanta grana Não, pode ser também Pode ser também Mas É porque assim No momento eu tô investindo Então se eu sei Que eu consigo alcançar Os resultados Que eu quero Com a alimentação Por que que eu vou gastar Com suplemento? Justo, mano Interessante sua visão Ô Gilberto Malakias Deixa eu fazer uma pergunta aqui Oi Já que você tá se formando Em nutrição A galera que deve comer Algum tipo de coisa Todo mundo aqui A maioria come Um alimento Que você poderia suplicar Pra galera que não comer Esse alimento Qual que seria esse alimento? Você tem certeza que a galera Não pode comer Que vai só piorar Qual é o top 1? Eu vou te fazer uma pergunta E aí você vai responder Com sua toda seriedade Você quer que eu fale No meio científico Ou pra galera mesmo? No meio que a galera Entenda que Mano, opa O que ele falou Me deixou pensar ativo Agora eu vou ter que parar Entendeu? Porque você fez pesquisa lá E viu que matou gente Dá câncer Sei lá, essas coisas Tá, então vamos lá Nenhum alimento Você tem que retirar 100% da sua dieta Mas se tem Algum alimento Que eu vou indicar Com que você consuma O menos possível É aqueles Ultra industrializados Miojo Salsicha Sorvete demais Também não Não vai te ajudar E só vai piorar Tá, então Basicamente são essas Óleo de coco Não exagera Banha de porco Não exagera Pelo amor de Deus Diminui o consumo Né, são ricos Em gordura saturada Gordura ruim Pra gente, tá De novo Eu não tô pedindo Pra você tirar 100% da sua dieta Mas você tem que Diminuir Tá E outra Não sou eu que tô falando São as evidências Científicas, tá Entendi Interessante, mano Então Miojo Sorvete Coca-Cola Com açúcar Coca-Cola Zero Eu super apoio Gosto Não é saudável Mas eu gosto Ajuda muito No emagrecimento Inclusive, Mata Você Poderia muito Utilizar da Coca Zero Guaraná Zero Pepsi Zero Eu odeio refrigerante Por que eu? Ah, você não gosta? Mas por que eu? Ah, não sei Desculpa Não, você assume Não, você assume Que eu tomo refrigerante? Não, eu achava que sim, pô Eu odeio refrigerante Não, o sorvete faz tempo Quando toma É refrigerante Eu odeio Eca Ah, então Então melhor ainda Se você não gosta É melhor ainda Ah, legal, mano Ah, pode falar E se tem um alimento Que eu falaria Coma Frutas Legumes E vegetais Qual a melhor fruta Pra comer Que tem tudo Que você pode imaginar De nutrientes Não, não tem Não tem a melhor fruta Algumas tem algumas vitaminas Algumas tem Tem alguns minerais Tipo, mata O engraçado da nutrição É isso, cara Eles se complementam Os alimentos se complementam Então, por isso que eu falo Que uma alimentação monótona Só com uma coisa Vai ser ruim Entendeu? Entendi E agora pra galera aqui, mano Que quer ficar forte E usar testosterona O que você tem a dizer sobre isso? Galerinha que quer ficar forte E quer usar testosterona É o seguinte, cara Eu não julgo Quem usa Mas se você não vai competir Não faz sentido Não faz sentido É só pra quem Vai competir Que tem que usar isso? Ou pra quem tem Alguma disfunção Em relação a testosterona Tem hipogonadismo Que são aquelas pessoas Que já tem a testosterona Muito baixa Aí sim Aí beleza Aí você vai no médico No endócrino E vai tomar testosterona Entendi Com o resto da população Não Então, ó, gente Quem quiser seguir O Gilberto Malakias Ele é Tá se formando nutrição Quiser fazer perguntas Pra ele depois Diretamente, tá? E ele também Tá buscando Mulher Cuidado pra você Mulher aí E não ser Tão simpática com ele Que ele vai se apaixonar Por você Porque você costuma Se apaixonar fácil Por mulheres, não é? Mata Inclusive Eu quase caía Numa furada Recentemente Viu, cara? Você sabe muito bem disso Eu não sei, velho Meu defeito É amar demais Por que você apaixonou tanto Uma mulher Gente, pra quem não sabe Teve uma mulher Que usou da live do Júlio Que mandou mensagem privada Pra ele Ela nunca apareceu na live do Júlio E os dois começaram A se paquerar Por texto Por áudio E ele se apaixonou por ela Até que um dia Ela Bloqueou ele do Instagram Tudo Isso foi Faz nem duas semanas, tá? E ele realmente Tava apaixonado por ela Apaixonadíssimo Por que você se apaixonou Por um bote? Mata Eu me apaixonei Pelo jeito da pessoa A pessoa Ela prestava atenção No que eu falava Ela gostava Do que eu gostava Óbvio Eu ia falando O que eu gostava Ela só ia repetindo Agora eu me toquei, né? Mas o jeito de falar O áudio Gente, que voz angelical, galera Vocês não tem noção E toda essa questão também Desse Eu gosto de aventura Sabe, Mata? Então ela falando Nossa, a gente vai viajar Você vai viajar Vai vir me ver Eu vou viajar Eu vou aí te ver Então tudo isso Foi corroborando Pra que eu fosse Cada vez mais Sendo enganado, né? Pra uma mulher te enganar Ela precisa, então Concordar com tudo Que você fala Geralmente Ter uma voz doce Não precisa Concordar com tudo Que eu falo Mas precisa ter Uma voz doce Entendi, mano Então Gilberto Pra gente Encerrar aqui Deixa eu fazer uma pergunta Sobre academia Quanto que você Aguenta na rosca? Na rosca direta? Cara Rosca, mano É o que você entendeu Tá, na rosca direta Eu faço com 16 Você aguenta 16 Na rosca? Na rosca direta Eu aguento 16 Quilos de cada lado, né? Por que que você tem Dificuldade de responder Essas perguntas simples? Não Porque eu quero saber Se é dupla Se é Enfim, né? Tá, mas Se fosse duplo sentido Não faz sentido Aguentar 16 Faria Ué A maior parte Da população Tem essa faixa Não tem não De 16 Você já viu? Não Eu tô falando A maior parte Da população Não tô dizendo Que eu já vi Nunca vi Na real Entendi, mano Mas você parece Que tem uma masculinidade Frágil Pra responder isso O que é típico De baiano Baiano tem muita Masculidade frágil Não tenho Não tenho Masculidade frágil Pode ter certeza disso O que é uma Masculidade frágil Masculidade Por exemplo, mano Se você Tipo, sei lá Você me pede Pra usar rosa Eu uso rosa Borboleta Eu tenho uma borboleta Tenho uma flor Pô, isso aí Não tem nada a ver, não Eu não ligo Pra masculinidade, não Pra te falar bem É real Entendi Pior que é mesmo, mano Pô, o seu cabelo É bonito Você alisa ele? Obrigado, Matinho É liso não, mano Todo mundo me pergunta isso É naturalzão Acho que às vezes É uma pergunta meio errada Então, perguntar se é liso Por que as pessoas Assumem que é liso, né? Isso, exato E tipo Eu tô querendo Criar barba agora Fazer um Cavanhaque Não cresce aqui, não? Então O bigodinho tá Tá quanto tempo Você tá achando Esse bigode crescer? Três meses Três meses Três meses e cresceu Esse tamanzinho? Sério? Sim Eu não sei Mano, ó Tipo, no meu braço Não tem pelo nenhum No meu peito Não tem nada Então, tipo Eu não sei Acho que é genético Foi tudo pro meu cabelo Entendi Ah, eu tenho cabelão E não tenho Falta de pelo em nenhum lugar Ó, o pior é que O teu cabelo é bonito, Mata Também Eu gosto dele Eu acho massa, velho É, obrigado Mas é muito difícil de cuidar É E vai acabar que você vai Como é o nome Da reportagem lá Você Não elogio Não consegue receber Elogio É verdade Foi mal esquecer E como é que chama Essa barba aqui embaixo? Aqui, ó É Cavanhaque Isso aqui Isso aqui, né? O conjunto Isso aqui é É Isso aqui É barbixa Barbixa, que chama? Aqui tem uma É pinta? Aqui? É Eu já pinte Ah, entendi As mulheres gostam muito Dessa Da minha pinta Então, você Ah, tá Entendi, beleza Eu ia fazer uma pergunta aqui Mas lembrei que no TikTok Não, enfim, mano Entendi É, cara Então Você tem mais alguma coisa aqui Antes da gente encerrar? Eu quero chamar você mais vezes depois Bora não, então Não, na real assim É Tá massa Top E eu Tá tranquilo Acho que eu não tenho nenhuma pergunta não Eu só tenho a dizer o seguinte Pessoal Na rede vizinha Eu posto dicas de nutrição E Salve, Luquinhas E aí Não fala meu nome não, viado Ai Vocês dois se conhecem? Eu e o Gilberto é parceiro, Mata Vocês já conversaram muito Vocês já conversaram muito, então Assim Pela internet Por mensagem Mata Ele não me pediu pra avaliar a peça dele Esquece isso, amigo Esquece isso Pera, não entendi Tá Ele mandou foto da peça dele pra você E pediu pra você avaliar Tá doido? Não Eu falei justamente o contrário Ele não pediu E por que foi a primeira coisa que você Falou desse assunto aqui, mano Do nada É que você deixou os caras traumatizados, Mata Tá, mas é que Aqui, ó A gente tá falando de uma forma Que muitas pessoas podem nem saber O que tá acontecendo, entendeu? Então, calma Não vão saber Não, não Calma Vamos pelo começo aqui, mano Vocês dois estão Têm uma amizade forte Isso Não O índio é um moleque firmeza A gente troca ideia Questão de academia Essas coisas Eu tenho muita dúvida Eu pergunto pra ele Eu venho a conversa sobre investimento E tudo mais Pô, a gente já trocou ideia Já Entendi Inclusive, quando eu for pra São Paulo Eu vou pra Osasco Ficar na casa dele Ah, já tá combinando pra ir juntos Pra academia e tal Já Claro, pô Entendi Mas não é ruim, não Ir pra academia em dois Falou que não fica em Osasco É nada É melhor, pô Por que que é melhor? Porque quando um não aguentar O outro ajuda É Por que que vocês viram? É porque Ela que riu, pô Eu vi que riu Ó, deixa eu ir Olha, ó Pera aí Ui Tá É porque pegou mal Quando um não aguentar O outro ajuda é foda Entendi Mas é questão de você aumentar A carga dos pesos ali, né Você pode ter uma pessoa pra te ajudar E não deixar falhar Isso Perfeito Perfeito Ô McTanker Você tem esse bigodão assim E ele tem um bigodinho O dele cresceu Esse tantinho Em três meses O seu demorou quanto tempo Pra ficar desse tamanho? Se eu cortar hoje Daqui uns dois dias Já tá Aparente de novo Você tem alguma dica? Pra ele Entendi Ah, me oxigiu Eu acho O máximo que O que que você acha do bigodinho? Ô Gilberto O que que você acha do bigode do McTanker? Pô, enfim É muito massa, velho Nossa Se eu tivesse o bigode dele E aumentasse um pouco aqui desse negócio E fizesse um 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 cavanhaque Putz Perfeito, velho Você roçaria nesse bigodinho dele? Bigodão, na verdade, né? Não, não roçaria não, cara Eu sou hétero Nem na broderagem? Nem na broderagem? Não, eu sou hétero Ô, mas Ô, ô, ô Índiozinho Na hora que você estiver fazendo agachamento Se eu colocar muita carga Eu vou ter que te ajudar, né? Aí sem querer meu bigode roçar no seu pescoço Não, você vai ficar bem longe Porque senão eu jogo o peso pra trás E vai pegar em você Tô vestindo uma camisa, gente Pra conseguir ficar mais à vontade E... Ô, louco, meu Tô certo, jogar o peso em mim? Ah, pode falar Você é engenheiro civil, certo? Correto Você trabalha com o que, atualmente? Eu trabalho com obras Obras públicas Você coordena muito pedreiro? Tudo, na equipe, tudo Desde o início até o fim da obra Ok, Ju Você tava fazendo uma reforma na USP, né? Pela terceira... É, pela terceira vez já Tem chance, por exemplo, de acabar esse emprego E você virar motorista de Uber? Nenhuma Por quê? Então você é muito qualificado Não, até então Eu me acho muito iniciante Mas eu dei sorte aí Você até sabe um pouco da minha história, né? Porque teve um tempo que eu tava desempregado E acho que você até analisou meu currículo e etc Só que eu consegui fechar um contrato aí de reforma Então eu tô meio que tocando uma empresa agora Ok, interessante, mano Mas não tanto Deixa eu mudar o assunto rapidinho Por que você colocou esse óculos aí, ô Gilberto? Porque aqui na Bahia eles são bem chamativos A gente chama isso aqui de... Juju Óculos Juju? Não Juju é no Brasil inteiro Juliette É no Brasil inteiro? É, Juliette Quanto custou esse óculos? Nada É de um amigo meu Ele me deu Entendi Quer dizer, ele não me deu A gente foi pra uma festa Daí eu fiquei com o óculos dele E nunca mais ele veio buscar Entendi Faz muito tempo essa festa? Faz Foi na virada do ano passado Ah, então faz pouco tempo Não Na virada do ano passado Não na virada desse ano Quando foi o Gilberto foi numa festa? Gilberto Malakias No São João No São João Inclusive Mata Mês que vem Em junho Vai ter a maior festa São João da Bahia E provavelmente do Brasil Do Nordeste Que é o São João de Irecê Vai ter 10 dias de festa Inclusive Seu É É festa junina esse daí, não é? Isso Ô, deve ser Deve ser massa no Nordeste Essa festa É melhor ou pior que Carnaval? Ô, pô Deve ser muito melhor Por quê? Primeiro Por conta da comida típica Do São João Segundo Não é tanta putaria, né? Não é Não é tanta putaria, exato Carnaval é O clima é melhor também Alguém falou ali no chat E Carnaval é tipo É bicho solto, velho Eu não gosto Você não gosta Da promiscuidade do Carnaval É isso? Não gosto Não gosto Por quê? Ah, cara Porque, tipo Se for Velho Se for pra ser promiscuo Num dia sim Outro dia não Beleza Mas, tipo No mesmo dia ali Todo mundo se pegando Não, cara Não gosto disso Entendi Justo, mano Tipo, vamos supor Por exemplo Eu pegar você hoje E o Mac amanhã Aí, beleza Mas, tipo Os dois no mesmo dia Não, pô Como é que é? Por que que você deu esse exemplo? De dois homens? Tá, então vamos supor Por exemplo Mata ficar com o MacTank E depois com o Riscado No mesmo dia É ruim Agora se for um dia depois Ah, que boa Mas por que que você tá usando Exemplos de homens? Porque não tem nenhuma mulher aqui Cadê as mulheres? Mas você pode falar Ah, você vai ficar com uma mulher E no dia seguinte Você fica de novo com ela Entendeu? Pronto Pronto Você fica com a Gabs um dia Gilberto Qual nível? Desses exemplos aí Que você deu Esses sonhos mais Intensos De exemplos Não, não, não Não costumo ter esses sonhos Ô, Mata Me tira uma dúvida O que que você acha Que tá faltando No Gilberto? Porque que nem você falou Ah, ele tem shape É um cara apresentável Por que que você acha Que ele se apaixona Tão rápido assim? O que que tá? Eu tenho a minha teoria aqui De vida amorosa Por exemplo Sem meme Eu vou até fazer Essa coisa Tá meio Batida já Mas aqui é importante No encontro lá com uma mulher Você paga tudo Gilberto É isso? Sim E você, McTanker É, primeiro Você pagaria E você, McTanker Você não Esse daí rolou O mó climão Com a menina lá Ela naquele dia Não entendeu Mas enfim Quando eu chamo uma pessoa Eu pago Pô, eu tenho dinheiro Eu não sou liso, cara Mas enfim Tipo Mas se eu vejo Que a mina se esforçou também Pra pagar alguma coisa Ou algo do tipo Eu falo Caramba, a mina é responsa Ela chega junto É um diferencial, tá ligado? Não tô falando Que ela é obrigada Entendi Ok, mano É porque assim, Mata Muitas vezes a galera Fica achando o seguinte Que a gente tá querendo Que ela pague Mas não A gente tá fazendo uma pergunta Falando assim Se eu Não tiver condições De pagar Você pagaria? Eu não tô dizendo Que você vai pagar Mas eu quero saber Se você tá comigo Pra eu pagar o encontro Ou não, entendeu? Opa Camila e Cristina Obrigado Ah Cinco diamantes Acho que é isso, gente Tem que agradecer, né? Entendi Sim Você passou um negocinho De lip seco, né? É, eu ganhei esse negocinho aqui Aí como dizem que é caro Eu tô usando Tá Ó, da minha análise de você Eu acho que você realmente É muito afobado com as mulheres O que me impressiona O que me impressiona Porque assim Você é um rapaz ajeitado E você mesmo falou hoje Que uma mulher beijou você De língua Na boca Na academia O que é muito interessante, né? Porque hoje ainda Eu suponho que não é algo típico Assim Você beijar garotas na academia Certo? Pois é Tá, e você ao mesmo tempo Não quer Você ao mesmo tempo Não quer ela Correto? Não quero pra namorar Por que que você não quer pra namorar? Você acha que você tá buscando Uma mulher pra namorar ao mesmo tempo? Não, é porque Não, tipo assim Eu tô buscando Mas é porque assim, Mata Não faz sentido pra mim Que, por exemplo Eu ainda tô no processo De faculdade Ainda tô no processo De acumular patrimônio Não Mas aí eu vou te cortar Você falou que não tá nesses processos Mas a menina fake lá Você aceitaria? Justamente Porque ela também Tava no processo De estudar Também tava no processo De acumular patrimônio Aí Eu achei Beleza Mas aí você tá entrando em contradição Nesses pontos aí Eu acho Opa, N Obrigado pelo te amo É isso aqui, gente Mandou um negocinho Interessante Oi, Gilberto Desculpa, mano Eu sou sua amiga E eu tenho que falar, velho Relaxa Oi, Mata Você anda carente? Cara, se eu disser que não Eu vou tá mentindo, velho Eu não vejo problema nisso Mas sim, cara Mas essa carência sua Por que tá tendo ela? Por conta do meu último relacionamento, velho Infelizmente Te traiu? Não Porque eu fui burro E eu acabei Por conta de um sentimento Que eu tava sentindo na época E hoje em dia não tô sentindo mais E eu sinto falta dela E é isso Entendi Ok, mano Ô, senhores Ó Eu preciso chamar aqui Outras duas pessoas Tá? Que já tão pedindo faz tempo Aí eu vou dar uma pausa aqui E depois vocês podem participar De novo Eu quero chamar Eu quero fazer mais vezes depois Beleza? Rapidinho aqui Tranquilo, Mata É nóis Tranquilo Então, obrigado, tá? Obrigado pela participação de vocês dois Até mais Valeu Aí é só você tirar a gente Você sabe tirar a gente, né? Mata Até mais Como é que tira, gente? Tchau, obrigado Aí, beleza Bom, gente É... Por enquanto Ninguém aqui quer aparecer Chama Randon Não tem Randon, tá? Eu nem sei quem são Se tem Randon aqui Mas é tudo a galera da live, tá? Da minha Da Twitch Mas beleza Depois eu quero fazer Esse negócio de batalha De negócio, né? Eu achei muito interessante Esse negócio de batalha Eu quero ver Ó, vou chamar duas pessoas aqui, mano Que já tão pedindo faz tempo E eu falei que ia chamar antes, né? É... Queria colocar mulheres, mano Eventualmente Futuramente, né? Tem uma que, inclusive, solicitou Mas é que eu tô fazendo por ordem Senhor, você pode ligar a webcam rapidinho? Opa Beleza Você tem que estar esperando Bastante tempo Eita, tem um cara novo aqui Agora tá melhor, viu, cara? Chama o E Tá É... Tá meio lagado Presuponho Fala algo Alô Tá, tô escutando um eco meu também Mas tudo bem Alô Ah não, foi mal Perdão aqui Deixa eu só... É que eu tô ouvindo pelo... Boa noite Seu nome é falecer Eu suponho Apresente Nome, cidade, idade Quais anos tem onde você vive e mora? Meu nome é Vinícius Tenho 22 anos Moro em São José dos Pinhais Onde fica isso? Isso que eu sou falecer Região metropolitana de Curitiba Fica onde? Região metropolitana de Curitiba Ah, entendi E, João, presentes, por favor Boa noite Meu nome é João Eu tenho 23 anos Sou de João Pessoa, na Paraíba Morando aqui E é isso Entendi Falecer, seu nome, certo? Isso É... O que você faz da vida? Falecer? Então, eu tô cumprindo a vida da minha empresa agora Pra entrar pro exército Você vai entrar pro exército? Boa É, tô pra entrar no começo do mês que vem Marinha, aeronáutica É... Não, exército mesmo Terceiro sargento É, você... Então, pera Eu quero levantar esse dinheiro do exército Que eu vou entrar pra ir pra Ucrânia em janeiro Ah, você quer lutar pra Ucrânia lá? Quero Isso é verdade mesmo? Ou você tá... Baitando É verdade mesmo Eu até comentei com o Thiago Que é... Viu o teu também Que eu quero ir pra lá Aí tem que tirar um passaporte Tentar um dinheiro Pra ir pra lá Entendi, mano Então... Mas você já é sargento? Eu não entendi Tenente? Não, terceiro sargento Então quer dizer que você foi Primeiro sargento O que que é o sargento? O que que o sargento faz? O que que o sargento faz? Não, não faço ideia Eu vou saber quando entrar lá É concurso público? Não, é... Tipo, STT na verdade Temporário Isso aí É oito anos que você fica lá Tem o STT e a ESA Eu fiz inscrição no STT Você teve nota boa? Ah, tive Eu diria João E você Até onde eu saiba recentemente Você prestou pra concurso público Correto? Exatamente, cara Entrei pra esse mundo aí Do... Do concurso público Né? E apliquei pro Banco do Nordeste do Brasil E... É... Futuramente Daqui Menos de um mês Vou tá fazendo também Pra Caixa Econômica Federal Entendeu? Porque agora eu tô pretendendo Ser um rapaz mais direito, né? Sair desse mundo De festa De... Entendeu? De coisa errada E partir pra uma coisa mais séria Tá bom? Ô, falecer Você Vai pra Ucrânia E ele vai Fazer um Provavelmente Entrar em concurso público Pra Caixa Pra... Como é que chama o outro? Banco do Nordeste, certo? Uhum Tá O que que cê acha Dos funcionários públicos No Brasil? Não, não tenho opinião Cê vai ser um Não é? Por causa do Ezer De certa forma É um... Irrelevante? Igual um CLT É tipo uma opção normal Igual um CLT Só que CLT sofre mais Eu acho Pô, mas irrelevante É esculacho, né, velho? Ah, banha a câmera, senhor Não, mas Você não acha que Irrelevante? Eu desliguei a câmera? Não, ele Tá com a câmera Desligado Viu? É Ele só tava Parado, velho Eu acho Ué Ô, João O que que cê acha De ele tá indo pra Ucrânia Pra defender os interesses Ucranianos Ô, falecer E, por favor Liga a câmera Aí, ligou Tá ligado Aí, beleza Ah, cara Assim, bicho Sem querer farpar, né, cara Mas, tipo assim Pô, você vai sair Dos seus cuidados Tá ligado? Você vai sair Do seu país Pra Lutar na Ucrânia Tipo assim Eu queria entender Um pouco melhor Na real, velho Qual que é a sua motivação Pra ir pra Ucrânia? Ah, não tem nada pra ver mesmo Então Indo pra lá Não faz muita diferença Ah, então é porque Tipo assim Você já Já desistiu, né, bicho É, pode ser isso Entendi então, né, bicho Porque é uma motivação Racional aí Não é muito possível, não Falei, senhor Você é hétero? Virei Mentira Sou assim Não, pera Virou hétero Você não era Mentira Sou 100% 100% o quê? Entra Entendi E a gente se conhece Há um certo tempo Não parecia que você era antes Por que que Antes Todo mundo dizia isso Mas eu sou O que aconteceu Pra ter essa mudança? Ah Não sei Acho que é a maturidade Talvez Não sei, sei lá Não sei dizer Então você curte uma mulher Sim, sim Só que elas não me curtem muito Eu acho Por que você acha que elas não te curtem? Porque Sei lá Porque não chama atenção delas Pô, louco, cara Mas aí você é um cara bonito Pô Você é um cara Pô, bem apessoado Ah, mas sou muito baixinho Vigiloso Você tem quanto? 159 Mas cara, mas tem mulher mais baixa do que isso Tem mulher inclusive que gosta de cara baixa também Pô, você não Eu acho que você só tá procurando um lugar errado, cara Que lugar ele tem que buscar, então? Às vezes ele pode buscar uma mulher um pouquinho mais baixa Às vezes ele pode não buscar a mulher também, né, cara? Mas onde que ele vai achar essas mulheres baixas? Cara, aí você tem que sair, né? Você é um cara de sair muito ou falecer? Não Para aí, na verdade Então, pô Você não quer sair pra uma balada Mas você quer sair pra Ucrânia Pra lutar Ah, não vejo mais graça em balada, na real Antes, sei lá Melhor ir logo pra uma guerra, né, bicho? É, melhor Tá ligado? Ó, mas lá na Europa tem cirurgias que faz aumentar o tamanho É, eu vi isso Acho que na Rússia, se não me engano É, mas se já tá perto da Ucrânia, você pode ir pra Rússia Fazer a cirurgia lá O que você acha disso? Ah Sei lá se valia a pena Ah Mas você pode, então, encontrar uma mulher mais baixa, mano Você já tentou buscar no Tinder? Ah, nunca dou Mano, eu só dou match com homens lá Só um e me curte Mas lá no Tinder você pode colocar a opção de não colocar homens Você deixa a opção de homens aberta? Não deixa, mas mesmo assim aparece Ô, faleceiro No fim das contas, isso pode ser um sinal, cara Às vezes é bom na vida a gente mudar as coisas que a gente tá fazendo, tá ligado? Mudar diários Então, pô Às vezes se não tá dando certo com mulher, bicho Às vezes você pode dar uma chance pra sorte, entendeu? Vai que você gosta do negócio, mano João, você se dá bem com mulheres? Me dou, me dou, cara Sou meio viado Sou meio Yagi Não, mas você falou que ele não se dá bem com mulheres e poderia testar com homens, certo? Sim, com certeza Então, você nunca teve problemas com mulheres pra testar com homens? Não Não, mas tipo assim, eu tô falando o caso dele, né? No meu é diferente Cada ser humano é... É diferente Ô, falecer Oi E você não quer achar um homem, não? Pra você se apaixonar? Não, não Tranquilo Homem não costuma ligar tanto pra altura Nossa É, isso é verdade Isso é um fato Mas não tenho interesse Tá, mano Pô, falecer Mas tipo assim, você nunca teve nenhuma namoradinha, cara? Na sua vida, bicho Tipo assim, uma Nenhuma Ninguém me olha Ninguém me dá atenção Sou o Elituron Porra Aí é Eu preciso adicionar, então, uma mulher aqui pra aumentar a sua autoestima Inclusive, ela é de... Aí perto onde você mora, mano Você conhece a Gabi? É... Eita Ei Não conheço Alô, você tá me ouvindo, Gabi? Não conheci Peraí Onde você está? Tá Aqui apareceu Pra você entrar Não, mas é que eu tava cozinhando aqui Ah, tá cozinhando o quê? Um monte de coisa Tem alguém aí na sua casa agora? Tem Pode aparecer? Pode Ui Quem que é ela? Eu sou amiga da Gabi, Nicole Boa tarde, tudo bem? E aí, bom dia Quantos anos você tem? Eu tenho 23 Ah, entendi É... Então Eu chamei aqui que você pediu pra entrar, Gabi Sim, sim De boa É que eu Eu não tinha aceitado ainda E daí do nada aceitou Acho que eu cliquei sem querer Mas tá de boa De boa A gente tá Tranquilo Mulheres O rapaz aqui do lado Falecer tá com uma autoestima baixa Vocês gostariam de perguntar algo pra ele Pra depois fazer uma análise Aumentar a autoestima dele, sabe? O que que vocês acham dele? Falecer aí, ó Ele é bonito, senhoras? Que vergonha Cara, eu não posso falar nada Porque eu sou comprometida A Gabi não é Essa desculpa é boa, hein? Se safou Eu vou anotar aqui Vou anotar aqui Uma se safou já, né, velho? Você pode pegar uma iluminação melhor? Tá muito escuro Eu não consigo ver todos os detalhes Mas o que que você quer ver dele também? Quer ver os poros do nariz? Eu também Tá querendo muito também, né, velho? Porra Peraí que eu também É, só porque você namora Você não pode falar que alguém é bonito Você também é a amiga É verdade Eu não posso Não tenho a mão Eu acho que o teu cor de cabelo Não te favorece Eu vou ter que usar assim agora Tá Eu tô vendo você não Vocês tão vendo ele? Não tem muito como mudar também, né, bicho Mas eu achei a sua boca Seu nariz Muito bonito Só que eu não consigo enxergar seus olhos Porque o teu álcool tá dando reflexo É só que eu não consigo ver ele Vocês tão vendo ele? A gente tá vendo Pra mim não tá aparecendo aqui, mano? Que estranho Por que será que tá assim? Pra vocês tá aparecendo aí? Aqui não tá aparecendo não? Tá aparecendo Tá aparecendo aqui Eita, tá aparecendo você, João? Pra mim não tá aparecendo aqui Tá normal Uai Que estranho, mano Que te toque bugado, viu? É... Ô, ô Eu vou arrumar isso aqui, mano Tá aparecendo aqui Tá aparecendo aqui Ô Tô fazendo Você falou isso? Sério mesmo, cara Caralho, a nossa culinária Respeita? Você é feminista? Sim Raiz? Tô brincando Eu gosto de comer De vez em quando Meus abortos A sua amiga tem um humor Um tanto quanto interessante Inclusive perigoso Aqui em live de tiktok Você falar essas palavras Tem que evitar É, no afro é melhor Mas o humor dela É um tanto quanto diferenciado, né? É, acho que é um humor Um pouco... Meio leolinhos Pode dar um zoom na comida? Deixa eu avaliar Se a comida tá boa Tá, a minha louça tá bagunçada Mas esse aqui é um molho Que eu aprendi na gastronomia Então... Que carne é essa? É, carne de vaca? É, molho verdunante Pra comer com nhoque Ah tá, beleza Então um molho Beleza O que mais tem aí? Ah... Tá Tô fazendo Um purê de batata aqui Que eu vou fazer nhoque De batata Você come nhoque, João? Bom, não sei nem o que é isso, bicho Sou pobre Só como feijão, arroz Cuscuz e pedra Falecer não tá aparecendo aqui pra mim, mano Falecer Falecer, você comeria nhoque da Gabi? Ah, nunca comi Não acho que eu não ia gostar Não sou muito fã Caralho É quase como macarrão, mano E se você... Eu ia engordar muito Falecer, você consegue reiniciar a câmera aí? Pra mim? Que aqui não tá aparecendo mesmo Ó bizarro Tá bugado aqui É, na live não tá aparecendo Ô, 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 ô Gabi Como que chama a sua amiga? Nicole Nicole? Um E no final Pronome neutro? Sim, porque eu sou feminista Ela tá baitando, Gabi? Ou não? Não, eu tô brincando Sim, é com E Ai Entendi Não é Nicola, não? Não Ok, tá certo, mano A gente pode ter o mesmo humor que o meu Você me conhece? Que tipo é o seu humor? Eu farpo Farpa? Você consegue farpar Alguma pessoa aqui, mano Que tá nessa conversa? Ai, mano Agora você me pegou, assim Tipo Me pressionar, assim É demais Acho que tem que ser naturalmente É porque ela tá cozinhando Ai, quando ela tá cozinhando Tipo Paz Amor Sabe? Eu tenho uma Certo Eu te vi aqui Ah, então Vou pegar um gancho aqui Por exemplo Falecer Essas medalhas Faz de que? Jogos dos escolares No colégio Ah, entendi Você tem medalha de alguma coisa, João? Tá bom Bicho Tenho medalha de porra nenhuma, cara Eu tinha quando eu era criança Que eu fazia judô, tá ligado? Tinha também uma de futsal Mas eu era criança demais Aí, porra E vocês, mulheres? Essas medalhas de honra ao mérito aí É mesmo que nada, né, bicho? Vamos ser sinceros aí, cara Pra mim, medalha que funciona mesmo É medalha de campeonato Sei lá, bicho Brasileiro Essas medalhinhas aí de escola Pô, com todo respeito aí, né Falecer, mas Tá ligado? Ô, Gabi E você? Você tem medalha de alguma coisa? Cara, nem sei que tipo De medalha é essa Tipo, de competição É Eu não pratico esporte Assim De E que É profissional Ô, Gabi Estompa 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 É Humilhar, né Tipo, sei lá Você Você humilha os outros? Acho que Estompa É, acho que estompa É tipo, tá Nossa Agora Em termo inglês Eu não sei E você E você Falecer Que que cê Que que cê é bom Ah, que eu me destaquei nos últimos meses Foi Corrida Você corre muito Sim, ultimamente eu fiz Eu faço 5KMs em 19 minutos Isso é muito bom? Não É Isso é muito bom, velho Que isso, cara Você não vira maratonista Igual tem lá em São Paulo Aqueles eventos Eu vou participar de maratona Maratona Pra ver Meu potencial Ô, meninas Eu não sei se eu tô fazendo a comida Pra vocês queimar, não Tá queimando, não? Não Não Ah, tá Tá tudo no controle Esse é o seu apartamento, ô, Gabi? Minha casa Não é apartamento Ui, desculpa Nossa Pode dar um tour aí pra gente? Posso Tá, cozinha tá bagunçada Quantos quilômetros quadrados ela tem? Acho que 155 Quilômetros Daí o terreno tem mais 150 Dá uns 300 no total E quanto custou essa casa? Eu não Não é comprada, eu alugo Quanto? Se quiser falar, é claro 2 e 300 Ui Nossa E onde você mora? É baratinho, né, velho? Tô louco Sou bem do sul Tá aqui Oi, estante de cadeira aí Você faz muita festa? Não Nunca Nunca fiz festa aqui Tá aqui os meus cosplays Tá nesse guarda-roupa E aí aqui fica A lavanderia O banheiro dos gatos Não preciso mostrar isso Quantos gatos você tem? Três Deixa eu ver se não tem nenhum aqui Tá, aqui fora tem tipo Não sei se dá pra ver, mas é Os carros Tem bonita casa Caralho, baratinho ainda, né, velho? O aluguel, porra Você tem carro? Peraí Ainda não, mas eu Já tem mais de um ano que eu tô querendo comprar Tá aqui Ui Play minhas coisas Meu setup, né Mostra o setup pra gente Do Rosinha, tá Que marca são os periféricos seu? Tem asas A da Ryzen GeForce RTX É Ryzen 7 RTX 2700 Ah, sei lá Ô falecer Você parece que tá me analisando muito Assim, mano Ou tá querendo rir Por quê? O que aconteceu? Eu acho engraçado O que você achou engraçado? Não, morro O sotaque dela O sotaque dela? É, meio engraçado Clema, Lulu, Jana O que que é aquilo? Meu Kled Você sabe, pô Pera, você joga LOL Você joga dinheiro aí E não fadinha? Nunca joguei de fadinha Ô, louco Interessante Eu gosto do meu Kled Esse é fofo É fofo, mano Ok Interessante, mano Ô falecer Você parece que tá sem energia Ah Alguém quer? Por quê? Opa Você tá convidando alguém aqui pra ir pra cama? Talvez Você convidaria o João? Isso é outra conversa Então eu imagino que... É capriciose, hein, Matheus Podia ser você também, né, cara? Calma Tô fazendo um por um Você convidaria o João, Gabi? Vai que é um assassino Não sei Você é um assassino, João? Caralho Porra Não, né, velho? Caralho Acho que é meio óbvio, né, bicho? Por que que eu vim, né? Uma cidade interior É... Eu não sei, cara Vai que um dia Vai que um dia Eu tô fazendo uma viagem pelo sul E... Acaba que eu fico perdido No meio da BR, cara Eu acabo Por acaso Chegando em São Bento do Sul Num post de gasolina Pra pegar combustível E daí eu não tenho Onde passar a noite, velho Você não iria me dar Um abrigo? Sim, mas daí você ia dormir no sofá Não na cama, né? Você tá de assassino Aí é foda, né, bicho? Mas, pô, então... É que eu sou de... É só de pato branco Mas eu sou de sofá Qualquer coisa Eu não tenho problema Em dormir no sofá O sofá é muito bom Eu dormi muito tempo Ah, então você vai pro sofá E eu durmo na sua cama, velho Sim Não quero nem saber Você não pode investir Na minha gaveta Não pode investir nas gavetas Não pode mexer Nos meus cosplays O que que tem na sua gaveta, velho? Na minha gaveta Tem as coisas particulares, né? E também não pode mexer Na minha gaveta Com minhas sopas íntimas, né? Então, você... Ah, aí você tem que tomar cuidado, cara Porque às vezes eu gosto De usar calcinha Eu fico meio sonâmbulo, sabe? Você sabe sonambulismo? Tipo assim, às vezes Eu fico meio sonâmbulo E aí dá vontade de... Ai, botar uma calcinha, velho Não... Às vezes é até bom Você trancar com cadeado, tá ligado? Hum, entendi Ah, tá mesmo... Tem que tomar cuidado É... Eu falei, Ser Você curte uma calcinha? Ah... Como assim? Curte uma calcinha? Não entendi Você curte uma calcinha? Desculpa Ah, é bom, né? Gosto Você gosta de pegar numa calcinha? Eu não pego muitas Quanto foi de uma vez Quanto foi de uma vez Você pegou em uma? Acho que foi semana retrasada Ui Ui E a sua, João? Quanto foi de uma vez Você pegou? Hã? Tipo... Não, depois pode deixar Tá, tá Faz umas duas semanas Mais ou menos, cara Interessante Uma amiga que eu conheci Por assim... Ah, não, não Esquece, esquece Peraí, então Conta a sua primeira Falecer Conta essa história aí Que você pegou numa calcinha Não, foi um menino Que eu conheci pelo Instagram Que ela tinha Privacy Aí achei engraçado Eu chamei ela no Telegram A gente começou a conversar E rolou Rolou o quê? Eu não entendi Rolou beijos E aí mais coisas Ah, mas... Mas você tinha falado Que você não pegou Nunca tinha pegado Ninguém na sua vida, cara Pô, você tava mentindo aí Então, hein, mano A Gabi quer fazer uma pergunta Pergunte, Gabi Se você quiser responder, Nélia Não queria ser indelicada A cabeça de baixo É igual a cabeça de cima? Grande? Aí é a minhação, pô O que é isso? Um pouco O cara foi mó humilde, né, velho Um pouco, tá ligado Eu não gosto de responder Tirou minha dúvida Tranquilo Ah, ok Interessante E como é que foi a sua experiência, João? Com a calcinha que você pegou? Ah, cara Então, bicho Eu tava Tava no Tinder, né Tava me aventurando Naquele aplicativo Acabou que Eu encontrei uma mina Que ela era de Curitiba E tipo assim, bicho Quando eu tô no Tinder Às vezes é bom você pegar Mina que mora longe, entendeu? Porque daí você já tem um papo Pra puxar, mano Então aí, pô A mina de Curitiba Aí você já chega falando assim Pô, eu sou um guia foda Pra essa cidade aqui Já te ensino Onde ir pra outro Enfim Esse papinho aí Meio merda, tá ligado? Que a maioria dos homens mete Aí eu fui nessa também, né Falei isso A gente começou a conversar Papo vai, papo vem Ela me chamou pra uma festa Né Um show de reggae que tava tendo Chegamos lá E aí, cara A mina, ela era bem mais velha Tá ligado? Ela tinha tipo assim uns Trinta e seis Trinta e cinco anos Só que, porra Arrumadinha, tá ligado? Tudo em cima Pô Aproveitável, entendeu? Aí Pô Papo vai, papo vem Né Acabou que Rolaram coisas No fim das contas Ela acabou me convidando Pra casa dela Né, cara É Eu acabei saindo Tipo assim Com os amigos dela também A gente começou a falar Entre Umas quatro pessoas lá Né, cara Enfim Deu um monte dessas coisas aí De conversa Aí Acabou que Né Aconteceu o que vocês já sabem Que vocês não são inocentes também Né, mano Nem adianta olhar com essa carinha aí Entendeu? Vocês já sabem aí, né, bicho Então É isso, cara Obrigado E aí Depois de tudo isso, né Obviamente Enfim, cara Vocês já sabem aí Pô Próximo tópico aí, mano Vai Tá Ô, Nicole Oi Você gosta de analisar Muitas coisas, né Você é mais observadora Você é tímida? Teste? Alô? Você é tímida? Eu tô tímida Mas Dez meses atrás Tava usando termos Que uma pessoa tímida Nunca usaria Né, porque eu tô numa live É um contexto Muito peculiar Entendi Tá Só uma pergunta Você falou que você namora, não é? Tá Por que que vocês não estão reunidos aí Todo mundo, então No jantar? Porque Meu namorado não tá aqui Na minha cidade Ele não mora aqui Entendi É o webnamoro, então? Mais ou menos Quase isso Mas ele mora Ah, não Então Por que que você tá rindo Do webnamoro dela? Tem que ser sincera Por nada, né, cara Acho que Porra Mas ele mora onde, mano? Pelo menos Ele mora perto de você? É, eu moro e meia É, eu moro e meia Ah, então não é o webnamoro, né, pô Você só mora longe, caralho O webnamoro é tipo assim A mina mora em Santa Catarina E o cara mora no Amapá Tá ligado? Aí eu vou considerar o webnamoro Porque mesmo sendo perto Dá dois estados Porque eu moro em Santa Catarina E ele é no Paraná Mas aqui é perto da divisa Aí a gente zoa É que é o webnamoro Por causa disso Mas na verdade nem Mas ele é liso Ou dá pra te visitar com frequência? Ah, a gente sempre se visita Ah, a gente sempre se visita Um final de semana não Ah, ele trabalha? Fala do trabalho, Nicole Eu e ele somos programadores Ah, claro Por que que não seria? Oh, então interessante Você é programadora A Gabi é cosplayer E vende fotos sensuais, né Em outras plataformas Ou adoro falar a palavra errada agora Depois que eu vi a live lá do Júlio É problema Prataforma Bricicreta Enfim É... Ô Gabi Eu não tô atrapalhando vocês não? A comida não tá esfriando? Não, tudo certo Mostra de novo a comida Já tá prontinha? Não, a gente tá A vermelha se transformou em amarela A gente é alquimista Ah, tem muita proteína? Na área Muita proteína É, virou encargotato Menina, qual linguagem que você faz aí? Qual linguagem que você estuda? É... Você... Tá O que que você acha de Javascript, ô João? Você que é dev Eu acho uma merda, né, cara Linguagem de... Pô Perdão da palavra aí, né, velho Mas é linguagem de preguiçoso Tá ligado? É linguagem de quem Faz CSS De quem faz designzinho de site Entendeu? Linguagem de... Pô Linguagem de quem não quer perder tempo Então Oi? É a minha área realmente fazer site Eu, além de desenvolvedora Sou designer Mas assim Nada a reclamar dessa área É uma área muito boa Inclusive Recomendo aí pra... Bom, cara É porque assim, bicho Sem querer ser machista Mas tipo assim Eu nunca vi mulher, por exemplo Cara Que Sei lá Programassem em cobol Tá ligado? Uma linguagem assim Que fosse mais... A gente tem limite técnico A gente entendeu Que você chamava de preguiçosa Então tudo bem, mano É a vida, né? Não, não, não Não chamei de preguiçosa Cara Ah, vai É, chamei Vai Beleza A ver com genitálias Genitálias? Você falou de mulher Programar em linguagem Não, eu falei que tipo assim É muito difícil de você ver mulher Programando em linguagens Que sejam mais difíceis Entendeu? Geralmente você vê O falecer O João tá dizendo aqui Que as mulheres Fazem Optam por linguagens fáceis E não Fazem código de linguagem difícil Você acha que isso é meio machismo? Não Acho que É a opinião dele só Ele tá dizendo que as mulheres Codificam apenas coisas fáceis, mano E os homens fazem a parte mais difícil Isso é machismo Cara, mas eu não tô Eu não tô dizendo que é porque a mulher é incapaz Cara, eu só tô dizendo que isso é um fato Entendeu? Não tô Eu acho que deveria ter inclusive mais mulheres É Fazendo essas funções aí Entendeu, cara? Que, pô Mulheres têm a capacidade completa De aprender e fazer isso também Entendeu? Dentro do ambiente Deve Da programação Já são poucas mulheres E ainda mais No mundo da programação De linguagens mais complexas São menos mulheres ainda Porque são menos pessoas no geral Então a porcentagem diminui mais ainda Porque tem menos visibilidade Então eu acho que é questão de matemática Não é questão de, tipo Ah, mulheres têm tendência a fazer mais Sei lá, CSS Dentro do curso de São que todo mundo fazia JavaScript Ou mesmo Ok Bacana Nossa, ela deu um gap no João Agora que fiquei com pena Mas ok Eu vou dar um gap, velho Eu só tava tentando entender, cara É que vocês estão bem do chat aí, né, bicho? Senhores Eu preciso chamar agora duas pessoas aqui Que eu nem conheço, inclusive Uma chama Lulu E a outra chama E O cara tem um boné Tô curioso pra ver se é da live ou não Então podemos encerrar por aqui Por agora E depois vocês podem aparecer de novo Inclusive quero que você apareça mais vezes, Gabi Você também, João E você também, falecer Não, eu quero sim Eu quero sim Então tchau, senhores e senhoras Obrigado Valeu Corta a Nicole não Tchau É... Interessante, mano Quem que é essas pessoas aqui? Mas antes de mais nada Não é possível alterar cenas Durante a live de convidados Depois eu quero fazer um Deixar gabes Eu vou deixar mais tarde Mas calma É a primeira vez, mano Que eu tô fazendo essas coisas É a primeira vez, mano E tô achando interessante Fazer live aqui no TikTok Definitivamente tem Uma vibe de pessoas diferentes e tal Mas não ainda É a primeira vez que tô fazendo Espero que vocês estejam gostando O Julio tá no chat Cadê ele? Ele tá na Itália, mano Você acha que ele tá Acordado agora, véi? É... Mas é que é interessante, tá? Eu só queria que o falecer Tivesse um pouquinho mais de energia Pra demonstrar O seu macho alfa interior Que eu tenho certeza Que ele tem bastante, mano E se ele demonstrar essa energia Pras mulheres Não vai ter uma Que não vai recusar ele Uma Uma sequer Você só precisa ser mais Mais... Sabe? Fazer um ungido de leão, mano Essas coisas, entendeu? Por favor, mano Tente ser mais assim É... O João, como sempre, mano Um cara muito inteligente Esperto Também quero que apareça mais vezes E a Gabi E a amiga dela Nicole Beleza, mano? Então, cara É o seguinte Deixa eu ver quem são essas pessoas aqui Uma tem um nick de Lulu Ah, deve ser bait Quem que é esse E? Calma aí Alô, você tá me ouvindo? Opa, boa noite Boa tarde Teste? Tá me ouvindo? Mano, esse ângulo A sua live tá travando Parece que você teve um AVC, cara Porque ficou assim, ó Ficou travado Só que eu não preciso Deve ter um AVC, mano Sabe? Aí, de novo Vai pra perto do Wi-Fi, por favor Acho que aqui nesse outro quarto Que dá pra ver Isso Acho que eu vou aqui pro outro quarto Que é mais tranquilo Tá, enquanto você vai arrumando o outro quarto Deixa eu chamar aqui a Lulu Lulu, você tá me ouvindo? Ai, boa Lulu Beleza É, você já Mano Nome, cidade, idade Quantos anos você tem Onde você vive e mora? Eric Curitiba 20 anos Faz o que da vida? Cara, então Faculdade Mas agora Entrou de greia Eu tô vadiando por aqui Faculdade de quê? Basicamente Engenharia De? Controle e automação, cara Qual faculdade o nome dela? UTF-PR Universidade Tecnológica Federal do Paraná E você É a primeira vez que você vem aqui? Você já me conhece? Você é da live? Cara, eu já conheço Eu conheço tudo as lives da Twitch, cara Te acompanho, acho que desde 2018 Ah, então você veio lá De hoje, então Que eu tava fazendo live Quem que é o C na Twitch? Isso, isso Oi? Quem que é o C na Twitch? Inclusive eu ganhei o Kamikaze 34 Entendi Beleza Inclusive eu ganhei Eu ganhei um sorteio teu E não tinha como Enfim, deixa quieto Lula é livre Você votou no Lula? Não, não Tá doido Você votou no Bolsonaro? Votei no Lula nos dois turnos E, pô, que se foda, mano Os dois são merdas Enfim O que você tá achando O governo Lula? Claro O que você acha do governo Lula atualmente? Conte-nos mais Cara É que, tipo assim Na questão da educação Tá uma merda, né, cara? Pô Tá pro reto mesmo O cara disse que ia fazer O bagulho pros Pros, pô Pros estudantes Ia cancelar o novo ensino médio Ia fazer os caralho a quarta Não fez porra nenhuma Até agora Tá só Só no papinho Só no papinho Entendi Boa análise, senhor Vejo que você tá bastante A par aí Das notícias atuais Atualmente Parabéns, inclusive, tá? Obrigado, obrigado É É que, tipo assim, velho Pode Senhor Vamos lá Rapidinho, então Você Você ia falar mais alguma coisa? Pode falar, vai Não, eu vou falar só Tipo, mano Rapaziada falando e tal Mas, cara Não tem um lado certo Mano, a gente tá fudido De qualquer jeito Se fosse o Lula ou o Bolsonaro Ia tá mesmo a merda, mano Esse sotaque seu aí É um sotaque característico Você nasceu mesmo em Curitiba? Não, eu não sou de Curitiba, cara Já participou Inclusive, eu já participei de um Agora, lembrando aqui Buscando a memória Já participei de um Fofão Talk Show Das antiga E eu tava na minha cidade ainda Tá, mas esquece coisas do passado Vamos focar agora Você nasceu onde? Cara, eu nasci no Amapá, velho Assim, papo reto mesmo Não tô nem gastando Não tô nem gastando É que, tipo, o sotaque é muito parecido E aí Eu tenho muito amigo que é carioca O que que tem de bom Fazendo um Amapá? Oi? O que que tem de bom Fazendo um Amapá? Rio Tipo, quem gosta de pescaria Quem gosta de pescar Cara É o melhor lugar pra Pra quem gosta de pescar, mano Tipo assim O cara tem Tem um pirarucu, né? Que é o maior peixe De água doce Do planeta Eu nunca comi um pirarucu É pirarucu Como é que é o negócio? Pirarucu 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 É... Aí Alô, boa noite Nome, cidade, idade Onde você tem Onde você vive e mora? Meu nome é Johnny Deixa eu tirar a live Meu nome é Johnny Eu tenho 20 anos Moro em João Pessoa O que que você faz da vida, Johnny? Eu sou empresário Empresário de que? Tenho empresa de tecnologia E uma empresa de viagens agora E a empresa de tecnologia é sobre o que? É... A gente faz modificações em GTA V No caso Eu tenho um servidor Que é um servidor de GTA Onde a gente fez um apocalipse zumbi lá Você joga GTA? Qual que é o seu nome mesmo? Eric Eric Cara, então Jogava, jogava Agora você não joga mais? O que que você faz de produtivo no seu dia a dia? Cara, ultimamente meu dia a dia tem sido tipo literalmente fazer live no TikTok E... Pô... Sei lá Ficar o dia inteiro em casa basicamente Entendi E o seu dia a dia, Johnny? Como é que é o seu dia a dia? É produtivo igual dele? Cara, meu dia a dia Eu acordo ali uns meio dia Duas da tarde mais ou menos Aí eu almoço Começo a trabalhar Fico trabalhando até umas sete horas, oito horas Aí eu começo a assistir sua live até a hora de dormir Ah, obrigado, supõe Obrigado É... Então, mas aí O outro rapaz aqui em cima Ele faz engenharia de automação O que que engenharia de automação faz? Cara, então A ideia é automatizar processos industriais Por exemplo, eu tenho uma indústria que eu quero economizar tanto em mão de obra Quanto, sei lá, em equipamentos de produção mesmo É questão de economia de energia É... desperdício Certo Mas aí, ô João E aí você... Já que você é empresário, você contrata pessoas, certo? Sim Quantas pessoas tem atualmente a sua empresa? A gente tem oito pessoas Nossa Tá precisando de um engenheiro, não? Ou um estagiário Pode contratar ele aqui como estagiário Boa, boa, boa Olha, ele precisa de um estágio Quanto você vai contratar um estagiário? Ou sua empresa não precisa de um estagiário em nenhum momento ainda? Mão de obra barata Não, 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 é porque... É porque principalmente o pessoal do desenvolvimento lá A demanda é muito pouca Inclusive eu contratei um cara agora Eu tô pagando até bem Porque ele tá fazendo Ele tá trabalhando até uns 30 minutos por dia só Pera Você tá pagando quanto pro cara? 2 mil no mês E ele faz o que, exatamente? Ele é programador back-end Só que ele só trabalha uns 30 minutos por dia Por aí Nossa, até eu quero me formar então Pra ganhar 2 mil reais E trabalhar 70 minutos por dia Pois é, tá bom, irmão? Contratei, pô Tô precisando Papo reto eu Olha isso, é Inclusive ele tem outra empresa, né? Exato, mano Inclusive essa outra empresa dele aí Tem a ver com o Ryuter Você é aluno do Ryuter? Ryuter? Não, sou não Eu sei quem é o meu Ah, tá O que a sua outra empresa é a respeito? A empresa de viagem A gente pega clientes Que tem um gasto alto No cartão de crédito Principalmente, tipo A partir de 15 mil por mês E a gente transforma Os gastos dele em passagem aérea Então, por exemplo Um cara que gasta uns 15 mil por mês Ele consegue fazer Umas duas Duas viagens internacionais Tipo, ir de volta por ano Sem pagar a passagem aérea Tipo, daqui pro Japão? Não, tipo Daqui pra Paris, por exemplo Daqui pra Espanha Pros Estados Unidos também Basta a pessoa gastar 15 mil reais Do mês Por exemplo, se eu gastar no mês que vem 15 mil reais Eu já consigo ter uma viagem? Não É tipo, isso é um acumulado De 12 meses, né? Que a gente faz Ô, Eric Qual que é o seu gasto mensal Em cartão de crédito por mês? 400 reais O que você gasta esses 400 reais? Cara, roupa Sei lá Saiu, tipo Encontra Essas coisas Às vezes, tipo Saiu com os amigos Depende Com amigas Encontros 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 Tipo, é que, mano É que agora, por exemplo Eu tô morando com meu pai Mas antes eu morava sozinho E aí, tipo Tava estagiando e tal Mas Enfim É, agora eu tô só Tô liso Tô liso Tô liso realmente Tô só Só Ó, o João aqui Ele parece uma pessoa Assim, mano É Bem Não sei se é bem de vida a palavra, né? Talvez pode parecer invasivo Mas Parece aparentar aqui, mano Estar no controle da sua vida Inclusive financeira Eu suponho Ô, João Você tem alguma dica aqui pro Eric Pra ele Acender nessa vida Já que você é um empresário Cara, como ele tá fazendo faculdade Eu não Não sei que exatamente Qual hora ele trabalharia Tipo Eu não sei o que Que um engenheiro de produção faria Entendeu? Não tenho ideia Mas o que eu aconselho Pra todo mundo que tá procurando Tipo Melhorar de vida É focar numa coisa só Porque A maioria das pessoas Tipo Tenta fazer uma coisa Duas, três E fica pulando de galha em galha E aí acaba que tipo Não É Ó Vamos supor Sei lá Eu vou fazer uma analogia Bem nada a ver com o Loki Mas tipo assim Você pega um boneco E aí você faz Um item de cada tipo Você faz um item de tanque Um item de AP Um de AD Tipo No final das contas Você não vai pra lugar nenhum Entendeu? Sim, 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 sim Tipo Você tem que focar numa coisa só É, então É Meu foco é Trabalhar com Com TI Incrivelmente Eu faço engenharia Mas pô Minha vontade de trabalhar com TI Todo mundo Mano, eu saí da Twitch Galera Pra Especificamente Encontrar pessoas Que não mexam com Tecnologia da informação E mesmo assim Tá lotado de pessoas aqui De TI Cara Impressionante Mas posso falar Posso falar É numa área totalmente diferente A rapaziada tá mais Acostumada com front-end Back-end Eu tô mais pra uma área Mais voltada pro RPA Que é Robotic Process Automation Que é tipo Fazer robôs Mini robôs Que automatiza Tuas tarefas do dia-a-dia Basicamente Automatizar teu dia-a-dia Tipo Ah, tem uma pasta aqui Quero colocar essa pasta Dentro de outra pasta E tal É bem Mais ou menos isso É diferente do que a galera Tá acostumada É quase um DevOps Só que Menor a escala Ó, eu vou mudar o assunto agora Pra uma coisa mais polêmica É Pegar mulheres Como é que anda a experiência De vocês dois aí Em pegar As Cotocas Cocotas As mulheres Pode falar, Johnny, primeiro Não Como que é seu nome? Eu não sei se eu tô falando Eric, Eric, Eric Eric Não, eu ia deixar você falar primeiro Pode falar, Eric Certeza? Aham, certeza É que eu não sei se eu posso Explanar muito assim Mas tipo Tá bom, cara Tipo assim Tá indo, tá ligado? Tem umas cocotas aí Tem umas meninas e tal Mas Vamos dizer assim Que eu prefiro evitar Porque Às vezes Pô Você tá em um rolo atualmente? Não, não, não Rolo não, rolo não Graças a Deus não Eu tô fugindo, na verdade É que assim, cara É que eu termino o relacionamento Tem uns 4, 5 meses Eu tô fugindo de qualquer tipo de De mulher Porque esse último relacionamento Deu muita dor de cabeça Enfim Tá buscando homens? Não, não Nenhum dos dois Nenhum dos dois Eu tô evitando qualquer tipo de coisa Então você é natal, mas não gosta mais de mulher? Eu gosto de mulher, pô Mas Tipo assim É que, mano Pensa assim, cara Você termina um relacionamento De um ano Aí você Porra, tá ligado? Você fala assim, véi E é tipo assim Vamos dizer assim O cara tá num relacionamento muito tóxico E aí termina o relacionamento E tem medo de se ver com outra mulher E você tem medo de ver Entendeu? Entendi É basicamente isso Justo E a sua experiência, João? Não, eu tô ali, véi Tô saindo de vez em quando Com as gurias Por onde você encontra essas gurias? Através de onde? No Tinder Então em festa No Tinder não tem muito scan, não? Muitas mulheres lá Que você pode ver depois Golpe ou coisa do tipo Ou tudo de boa? Comigo nunca aconteceu nada, não, véi Nada Nada demais aconteceu comigo Nada que não seja sair com mulher Na real Cara, já usei muito Tinder E muito aplicativo de amor E cara Nenhum até agora foi golpe Até pelo menos Até agora não caí nenhum golpe Interessante, mano Isso aí é Então vocês dois Estão com muita sorte, viu? Porque de onde que eu vejo Só tem um golpe acontecendo aí Então, assim Um tá mais quietinho E o outro Não é só filtrar, pô Não é só filtrar O menino falou no chat ali Que o Tinder só tem MSOL Mas pô, é só não sair com as MSOL, né, cara? Mas qual que é o problema de sair com MSOL? Você vai querer só ficar com elas mesmo? Mas o que é MSOL? Ah, mas aí, pô Se eu tenho a opção Eu prefiro evitar, né? O que é MSOL? A mãe é solteira Ah, tá Tá, 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 tá Não, mas não tem problema Ué, por quê? Por que não? Não, não tem Mas aí se eu tenho a opção Eu prefiro não Vocês dois têm 20 anos de idade Vocês preferem uma de 30 anos Ou uma de 20 anos? 30 Eita Respostas diferentes Por quê? Maturidade Por que que o que falou de 20 Prefere de 20 E a que falou de 30 Fere de 30 Maturidade E você? É o contrário É porque a de 30 Já passou na mão de todo mundo Aí agora que ela Ela já se descobriu, né? Que ela quer um cara bonzinho Aí Não entendi Eu acho que não, cara Depende Cara, é tipo assim Você tá dizendo que as mulheres de 30 anos São rodadas? É, basicamente isso O cara falou Eu tô dizendo que é de 20 Na maioria das vezes Tem menos experiência Que a gente tem Você gosta de ser menos experientes? Sim Por quê? Cara, porque é o seguinte Eu só entraria num relacionamento Se for pra me casar Eu tava até conversando com o indiozinho lá Do golpe que ele levou lá Que é o seguinte Eu só entraria num relacionamento Se fosse for alguém pra me casar E aí Eu procuro diversos valores, né? Nessa pessoa pra me casar Eu não me casaria com uma pessoa Que tem qualquer coisa fora do que eu quero André Priorio Obrigado por enviar mãos Fazendo coração Tem que fazer isso também, né, gente? É, obrigado Meu coração não mata Não é coração isso aqui, não? Não O que é isso? Como é que faz coração? Sei lá, mano Como é que faz coração? Faz assim, ó Faz assim, ó Assim? Assim, ó Assim, ó Não consigo perceber Bom Obrigado É, dê um like aí, gente Tem que dar like mesmo Não gosto de pedir like não Mas, pelo menos, tem que dar Assim, ó Assim, também, assim, ó Faz o coração assim Ah, assim, então Foi o que eu fiz, mano Não, mas faz assim agora Assim Estica esse dedão aqui O dedão Ah, não É Ô, João E quais são os valores Que você busca em minha mulher Atualmente? Cara, pra um relacionamento Eu procuro uma mulher Que seja católica Ela É porque eu sou católico também, né Então eu quero casar na igreja católica Ela tem que ser católica Ela tem que respeitar os pais Ah Ela não pode Sei lá Gostar muito de festa Porque geralmente Quem gosta muito de festa Enfim Ah É isso É, tem mais algumas coisas Mas é mais detalhes Entendi Ô, Eric Já você prefere as mais velhonas Você concorda com ele Que as mais velhonas são rodadas E Sei lá, mano É melhor pegar uma menos experiente Não Tipo assim Não Não digo Que são Mais ou menos rodadas Eu digo Que tem mais experiências de vidas Então, por exemplo Uma mina de 22 anos Pode ser tão rodada Quanto uma mina de 30 Tá ligado? Pode Independentemente Só que Tipo assim Porque principalmente Hoje em dia Cara, uma mina de 30 anos Nasceu lá em 1980 1990 Peraí, calma aí, mano Eu tenho 30 anos Também em 1980 Você forçou Até a ofensa pra mim, viu? Não Sim, sim, sim Nossa Desculpa Mas assim A ideia é que Principalmente Pela experiência de vida Sabe Eu falo 30 anos Mas no caso É mais velhas Entendeu? Entendi Ok, mano Bom, se alguém aí Tiver querendo aí O Eric, galera Tiver uns 30 anos aí Talvez pode dar certo Seis dois E o João Se for católica Se for respeitar os pais E não curtir festa E tiver 20 anos E for principalmente Inexperiente Melhor ainda se for virgem, né? Porque acho que ele tá buscando Principalmente isso É? É virgem? Tá buscando? Ah, sim Entendi Então você é católico E você então Segue os princípios católicos Sim Certo Mas assim No catolicismo Não há uma certa No catolicismo Não há uma certa Questão assim De você Ficar muito Enfim, mano Já que você pega Muita mulher Coisa do tipo Os católicos Ficam tiltados, não? Não Ficam tiltados Mas eu sei que se eu morrer Eu vou pro inferno Você já aceitou Que você vai pro inferno? Se eu continuar assim 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 Tipo No sentido de ficar Pegando mulheres diferentes É Se eu continuar na promiscuidade Pegando contra a castidade Eu sei que eu vou pro inferno Eu sou católico E eu não sou hipócrita Entendeu? Eu sei que isso acontece Tipo Eu acredito Mas a mulher tem que ser santa De qualquer forma pra você Até porque Por exemplo Depois que eu consumar o casamento Eu só vou ter relação com ela E aí Eu Eu vou Tipo Não vou estar pecando mais Contra a castidade Entendeu? Ok Mas aí a mulher tem que ser certinha Então, né? Claro Ok Por que que você riu, Eric? Não, não ri Pô Tô falando só que tá certo Pô Ah, mas você deu uma risadinha Assim Teve que tirou a câmera Você não parece concordar com ele Não, não é que eu não concordo Tipo Cada ponto é o seu ponto Se ele acha isso Tá certo, velho Ué Você concorda com ele? Não, não tô não, cara Não, não concordo com ele Não concordo com ele Mas tipo Pô O cara acha que Se ele Quer uma mina assim Quem sou eu Pra dizer o contrário Certo Tem uma possibilidade Ele ser Está num Suposto personagem Mas acho que não Ele tá falando do coração, né? Não, não tô não Tô falando sério Eu conversei como é Com o Com o Indiozinho Esses dias Naquele dia que Tomou o golpe lá Tava trocando ideia com ele No Telegram Falei a mesma coisa Entendi Beleza Interessante isso aí, mano Essa visão sua É Calma aí, mano Tô vendo o carro de polícia Peseu Bom, enfim Deve atenção Por que que tem uma bandeira Da Inglaterra aí? Você já foi pra Inglaterra? Não, ali é Cara, na real nem sei Eu só comprei uns quadros E botei ali, ó Tudo Você é nomadital Você já visitou onde? Boa parte do Brasil já A maioria das capitais do Brasil Aí eu fui pro Uruguai Argentina Paraguai E agora eu voltei Qual foi a capital do Brasil Que você achou um lixo completo? Tipo assim, mano Que merda é essa cidade? Ah, mano Eu acho que São Paulo Mas porque assim Mas também eu passei pouco tempo em São Paulo Eu passei uma semana lá Só que cinco dias eu tava no evento E só outros dois dias que eu fui Tipo, andar na cidade mesmo, assim Mas eu conheci pouca coisa Mas o pouco que eu conheci Tipo, sei lá Eu não voltaria pra turistar, não Nem pra morar E qual foi a cidade que você achou Que tem o povo mais chato? Cara Não sei Porque assim Eu só conheci as pessoas agora realmente, né Quando eu fui aqui no Brasil Quando eu tava em Foz Porque eu tava viajando sozinho Geralmente quando eu viajo com amigo Ou com família Eu acabo não conhecendo As pessoas, né Que moram no lugar Então eu não sei dizer Marta Tipo assim Eu que já morei em Três estados diferentes Eu posso dizer que o estado Que tem pessoas mais chatas É o Paraná Desculpa, rapaziada do Paraná Mas Curitiba principalmente Cara Eles são muito fechados Eles não Sabe Não tem a alegria de um povo Não parecem Obrigado pelo coração Joaninha Nicolás de Amizade Nicolas E Mr. Glicor Tipo É muito fechado Eles Tipo Tem uma Uma educação Vamos dizer assim Mais rudimentar Eles não dão bom dia Tipo Da onde eu vim do Amapá Cara É muito normal As pessoas se complementarem E tipo assim Dá pra tu Aqui pelo menos Eles já percebem Se tu dá bom dia Já sabe que tu não é daqui Entendeu Vocês dois já foram Pro Rio de Janeiro? Pro Rio de Janeiro Não Ué Tem que estar viajando Nunca foi pro Rio Aí Pô Tipo Rio É uma vontade Entendi Qual das capitais João Você gostaria de morar? Cara Das que eu conheci Eu acho que é Curitiba Eu gostei bastante de Curitiba Ele acabou de falar mal De Curitiba Cara Mas assim Curitiba Curitiba Deixa só Eu conheci Curitiba Eu gostei da cidade A cidade é boa As pessoas que são ruins Entendeu? Você achou isso Que as pessoas são ruins Também né João? Eu gostei de Curitiba Eu moraria em Curitiba E Eu moraria em Montevideo Também Eu passei pouco tempo lá Mas eu gostei bastante Na cidade Entendi Interesse Montevideo E o povo lá gosta Brasileiro também Diferentes de argentinos? Cara Argentino também Foi na Argentina Eu fiquei mais tempo Eu fiquei quase 3 meses lá Mas Eu preferi o Uruguai Só que é muito caro lá Tipo Eu acho que vai ser mais caro Do que a Europa Inclusive Tá muito caro Pior que é verdade Gente É verdade O Uruguai é muito caro mesmo Tá nível É Europa Se não até mais Tá Eu não daria nada De Montevideo ser mais caro Que Madri Barcelona Não duvido nada Viu? Isso é verdade O primeiro dia que eu cheguei lá Eu fui no supermercado Eu comprei tipo Duas garrafas d'água Uma Coca-Cola Uma pizza de micro-ondas E tipo uns biscoitos Deu 400 reais Tá ligado? É o equivalente Ao que ele gasta Na fatura no mês Mano Rapaz de cima O Eric 400 reais 400 reais Que eu gosto Deu que pague Pra não é nem Deu pra jantar lá Mas é Deu pra três pessoas Jantar em casa Com 400 reais É bastante Mano Descendo supercar Nem foi um restaurante próximo Assim É Bom Ô senhores Eu quero fazer aqui Um negócio chamado Batalha Que eu quero pegar Pessoas aleatórias Sabe Aqui no TikTok Então a gente encerra Por agora E depois Vocês podem aparecer de novo Gostaria que aparecessem Pode ser? Pode ser Matão Obrigadão Viu meu lindo Beijão pra você Meu querido Obrigado É nóis mata Falou Obrigado Até mais também João Valeu Como que eu tiro Esse efeito? Eu quero o melhor Eu quero o mais melhor Mano Filtro Pera É filtro Acessórios Interativo O que que esses negócios fazem? Não Eu quero um chroma key Aqui do lado Lens Imagem Vibe Ah é vibe Deixa eu ver aqui Esse aqui da mãozinha De farlan Tem que ser o primeiro mesmo Vibe Deixa eu ver esse Não tem mais ninguém aqui Não mano Nossa que horrível Não tem mais ninguém pedindo pra entrar Eu só tô testando esse negócio Bom pra quem aqui não conhece Mano Eu tô literalmente achando Que não tem ninguém aqui Que não é da live Eu realmente tô achando É Esse aqui é o menos pior mesmo Cara Deixar esse aqui É Esse aqui é o melhor Tô aprendendo a mexer Com essa Prataforma Batalha com o Davi Ele tá on Mas eu tô achando Tiktok e meio Como é que pode dizer mano O aplicativo deles É muito chato De mexer aqui Sabe Não deixa mexer igual no OBS Mano Muito podre Por exemplo Às vezes eu tô aqui E eu quero deixar Interlachia Mesmo conversando com vocês Eles não deixam Agora é Acho que tá todo mundo Da Twitch aqui Cara Não Eu tô pensando Que era de onde Mas enfim Como é que agora Eu faço aqui Agora Deixa eu encerrar Isso aqui Mano Aí eu vou em Encerrar convidados Agora Eu vou em Nossa Velho Eu vou em Cohost Aí enviar Tá conectando eu Tá conectando Tá conectando Conectou Pera Tá buscando pessoas Oito segundos Sete Seis Cinco Quatro Aí Opa Vixe ela me deu Ué Mano fui Tomei dedos Ah Agora Dez Segundos O próximo Como é que faz Tap Tap Na telinha Outro A luva E aí Matheus Tudo bem Tudo bem Qual que é seu nome Jarbas Jarbas Tudo bem Com você Tudo bem Bora de batalha Vamos Bora Bora Ah Tem que aceitar Né Desculpa Aí Nossa Eu já tomei Beijo Obrigado por tudo Viu Amanhã tem mais Dez horas a gente tá aí Valeu Bora Bora Equipe Tá bom Jesse Vou jogar o último Aí pra gente descansar Também Boa Boa Até amanhã Fabi Obrigado Obrigado por tudo Viu Beijão Bora Equipe Tap Tap Na telinha Deixa eu ver quantas horas De live Duas horinhas De live Boa Quando eu faço isso aqui Eu preciso mutar Ou posso interromper Posso ir falando junto com você Acho que ele me mutou Ele me mutou gente Ele me mutou cara O Jesse Eu vou comentar aqui Você tá aí Ele me mutou gente Não tá ouvindo eu Como que eu faço Pra ele conversar comigo Ah eu não sei Eu tô entendendo nada Nem sei que esse negócio Em cima Sabe quem tá fingindo Que eu tô escutando ele Ele me mutou velho Que safado Escutando forrozão Ele tá cegas Eu nem sei o que tá acontecendo Opa Mr. Gliscose Muito obrigado pela rosa Como que faz mano Eu tô com medo agora De fazer o símbolo Da BUCTA Onde que eu vejo os presentes Mr. Gliscose Marcelo Dali Santos Fiquezinho Mano ele me mutou Eu queria entrevistar ele Agradeço o presente Eu tô agradecendo mano Fazendo coração Aí Jarbas Tá me ouvindo Opa Tô te ouvindo Ah é que eu sou novo aqui mano Nem tô entendendo direito Essas coisas Ah Você começou agora Também tem um mês aí Tô aprendendo também É Eu venho da Twitch Aí eu tô testando aqui A coisa O TikTok Sabe Ah legal Legal Às vezes eu faço perguntas Que posso entrevistar você Pode Pode Ah então beleza mano Qual que é seu nome Cidade Idade Onde você vive e mora Meu nome é Jarbas Sou de Guarulhos Tenho 33 anos Tem mais qual é a pergunta Falou tantas perguntas Que já me perdi Ah é isso aí mesmo mano O que você faz da vida Agora eu tô só Como escritor aí Eu era funcionário público Agora eu tô trabalhando Como escritor Caramba Saiu de funcionário público Eu sou de streamer também Mas funcionário público Geralmente tem uma coisa Mais estável Não é Aí você resolveu sair Por questão de gosto Na verdade eu participei De um reality Da Netflix Aí eu tive que pedir demissão Mano É isso que meu chat Tá falando aqui cara Eu tava achando que era meme Porque sei lá mano Só parece sabe Então você é do casamento As cegas Sou eu Sou eu mesmo A temporada 1 2 ou 3 É a terceira Cara eu reagia A essa temporada toda Na roxinha Na plataforma roxinha Legal legal Sou eu mesmo Tô aqui agora É porque a minha memória É ruim Eu tô tentando lembrar Mano Com quem que você Tinha ficado Aí eu vou conseguir lembrar Imediatamente Bianca Bianca cessa Certo Era uma loira A roxinha A roxinha Eu tenho que pesquisar Eu tenho que pesquisar isso aqui Mano Daqui a pouco eu pesquiso E aí você casou com ela Casei A gente ficou um ano e três meses Casado Aí a gente separou depois Caraca Eu poderia perguntar Por que o motivo da separação A gente sentou Viu que não tava dando mais certo Como dois adultos Viu que não tava Tava rolando mais E decidimos terminar Foi um termo amigável Que massa mano E esse reality assim Ele tem coisas falsas Fake Ou que a gente realmente É legítimo Pessoal Perguntei roteiro Não Não tem roteiro Chega lá Manda viver E liga a câmera E vai Não tem roteiro Não tem nada É tudo real Os casamentos são reais Lá quando aceita Ou até mesmo recusa A gente casa E no outro dia A gente vai no cartório E assinar papelada Caralho Que interessante Minha segunda vez Vendo live aqui no tiktok Segunda vez que faço batalha E eu caio contigo Mano Que interessante É isso mesmo Tem um pessoal meio doido Cuidado Aqui tem um pessoal Meio doido também Não é mais doido Não é mais doido Que a Twitch não Lá é esgoto puro Lá da fora É isso De madrugada Tem um doido também Mas doido em que sentido Ah Um pessoalzinho aí Sem camisa Dançando Mascarado Fantasiado Dando cambalhota Tem um doido aí Por que você não faz isso também Mostra pra gente aí Não Eu não sei fazer isso não Eu só tô aqui Só trocando ideia Ah entendi Mano Entendi Interessante Cara Bom Você é jornalista Repórter O que é que você faz aí Não Eu sou Eu me formei em economia Eu me formei em economia Mas nunca toei assim tanto Na área Antes de ser estágio Tenho 30 anos Aí Eu fazia stream na Twitch Faço ainda Sabe Jogando joguinho online Joguinho de fadinha E react Igual com as lamentadas cegas Mas já anda assim Tá dando ruim Não é que tá dando ruim É porque tá muito chato lá Porque é sempre as mesmas pessoas O mesmo público Eu faço esse quadro de entrevistar Aí eu sempre pego o mesmo perfil Mano Eita De repente Mano De repente eu perdi Esse fortão É que funciona Boa Jesse Da minha equipe Ó gente Fica esperto Essas batalhas No último segundo Tem alguém aí Que vai e donata tudo No último segundo Vai lá e manda alguma coisa grande Nossa mano Ah Fica parecendo fraco Pra depois Ficar o mais forte de todos Todo mundo faz isso Ah Não sabia Vou saber hein gente A gente vai usar nas próximas vezes Mas então Eu basicamente Só tô na Twitch lá Mas é o pessoal Sempre é o mesmo perfil Da galera 22 anos Tudo é desenvolvimento de sistema Nerd Aí eu tô testando aqui Mano Aqui é gente bem variada Você vai encontrar pessoas De todos os tipos É bem legal É É sim mano Bom Jarbo Então foi um prazer Conversar aí com você Obrigado pela conversa Abraçar aqui Abraçar aqui é seguir Vou te seguir aqui Ah então beleza Vou te seguir também mano Como é que vai pra seguir? Só clicar no meu nome E vai aparecer Seguir Ah beleza Beleza Tá aí deu certo Valeu Até mais Obrigado Você também Aí Mano achei que era meme Que era o negócio Peraí Deixa eu tirar o efeito aqui mano Esse efeito tá meio podre aqui Apagar efeito Vibe Lens Calma aí Ele tem quantos viewers gente? Ó bom a gente saber essas coisas hein Nossa Mó bugado Tiktok hein cara Deus me livre Ficou de repente tudo preto aqui Ó É Quantos viewers Olha lá mano Fiquei curioso Ó Mas agora fica divino Esse negócio de batalha A galerinha é esperta No último segundo manda Fui reagir Eu fui amassado cara Fui amassado hein mano A gente achando aqui que Ah tá Tá bom Matheus Tem não É Deixa eu botar o filtro mesmo É porque sumiu Ah não sumiu não Tá aqui ó Ah tá aqui Esse fundo aqui Que ficou desse jeito Ó Fão fontalco show aqui mano Mano Tem que rir é de mim viu Porque vocês fizeram eu perder Vocês fizeram eu ser humilhado cara Vocês fizeram eu ser humilhado mano Os devs continuam aqui Cadê os devs com dinheiro? E ganhou de um cara lá mano Ó Vocês decepcionaram véi Decepcionaram mano Mas no último segundo Vai o bait e ganha né Volta lá pra Twitch Tome lirrola Por que? Posso ficar aqui não? Ah Ah folgado Não Eu quero ficar aqui oi Deixa eu fazer outra aqui com o host mano Vai Vamos fazer de novo mano Bom que eu farm dinheiro com vocês hein cara Depois eu divido dinheiro com vocês aí mano Vai ter um comunismo instaurado aqui tá Todo o dinheiro que eu acumular Assim que eu receber Eu vou dividir pra todo mundo Que tá nessa live nesse exato momento Ó Eu tenho 985 diamantes Quanto que dá de dinheiro isso aí mano Dividido em 140 pessoas? Eu vou dividir pra vocês sabe Porque aqui mano é Obrigado Mr. Gris Cosa Pela casquinha de sorvete Eu tenho que fazer Limpar Lamber Sabe Tipo fazer esse negócio de NPC Enviou rosa Eu tenho Não é isso não né Obrigado Alisson Iago Mano Como que eu agradeço isso aqui direito? Configurações Aí beleza Deixa eu fazer um outro batalho de rap aqui Vai Até que tô pegando jeito Vamos lá Co-host Cadê o Lihola? Vai responder ou não mano? Briato do coração N Quem que é a N? É da live lá? Já respondi Ah é Então Deixa eu ver o que você falou Ah desinteressei Deixa eu fazer mais um mano aqui Configurações Pera Tem outra coisa pra fazer de batalha de rap? Eu vou voltar pra Twitch tá Daqui a pouco Pode falar o nome sim mano Estonei não Sim Mas é que eu quero jogar também mano Fazer react Você é novo Tem vários telespectadores Mas é porque Vê a galera da Eu vou evitar de falar o nome Vai Vê a galera da plataforma roxinha Entendeu? Então assim mano Não é novo Não é como se eu estivesse Fazendo live agora Né Mas sim De certa forma Acho que é bem legal Inclusive O tanto de pessoas aqui Oi Matheus Tudo bem? Oi Isa Tudo e com você? Tudo joia Vamos batalhar? Vamos Mas mais nada Só pra entender um pouco Qual o seu nome Cidade Idade Onde você vive e mora? Eu sou Me chamo Isabela Moro no interior de São Paulo E tenho 31 anos Ah legal O que você faz da vida? Eu sou gerente de produto no UOL Ui Nossa Eu adoro UOL Eu adoro Bem legal Aham E você? Qual que é você? Como você se chama? Qual de semana? Matheus Tenho 30 anos Formado em economia Mas atualmente faço streams na Roxinha Na plataforma roxa E hoje é a minha primeira vez fazendo live aqui no TikTok Você é a terceira pessoa que eu encontro essa batalha de rap Batalha de Como é que chama? Batalha de Batalha É isso aí mano Batalha de lives Batalha de lives É Aí eu as vezes fico entrevistando enquanto vai conversando Se quiser a gente vai conversando enquanto vai rolando aí Ou se você quiser mutar e pedir você que sabe Não vamos conversando Vamos conversando Vamos conversando Ah então beleza Esse seu fundo aí é um fundo projetado Batalha de rap É É É que esqueci o nome mano Esse fundo aqui é chroma key mesmo Ó é chroma key gente Ele já tá no grau lá galera Vamos Eu acabei de perder uma que eu tava ganhando todo momento No último segundo No último segundo O cara ganhou de mim de repente Me baitou sabe A galera é esperta mano Quem tá perdendo agora é que ganha no final viu Obrigada Sandy Olha aí ó Tá vendo gente Você mora em São Paulo? Eu tô ficando esperto Eu moro no interior Ah interior Eu tenho que agradecer aqui também Johnny Garcia Obrigado pela rosa É isso pessoal faz? Tu não pegou Foi face lindo de bonito Exatamente Vai agradecendo as pessoas pela rosa aí Tem várias pessoas te mandando rosa aí Tá no grau você Ah Mas daqui a pouco você começa a ganhar no último segundo Você tá no cabeleireiro? Tô não Tô não Ué Twitch Ele faz live Ele faz live na Twitch Mas é do interior Obrigada Sandy Obrigada Sandy Isso aí não é toca de cabeleireiro? Não amigo Isso aqui é toca do Toca de dormir Ah Mas você não tá dormindo? Mas eu vou Ah que horas? Ele tem 15 wins Gente ele tá querendo me distrair gente Ele tem 15 wins Meu povo 15 wins E ele me fala que começou a fazer live agora E ele tem 15 wins O que é 15 wins? Nem sei o que é isso Eu juro por Deus 15 wins Vitória? Obrigada Sandy Exatamente Você já tem 15 wins Interessante Mas eu fazia cortes Eu fazia cortes Colocava aqui Mas é a primeira vez que eu faço lá em TikTok Entendeu? Ah gente Ele não tem não Ele tem zero wins Ele tem 15 mil seguidores Ah bom Não me confunde na cabeça não Maria Voltou Vai de like Vai de like Vai de like Vai de like Caio Chacu Obrigado pelo GG Isaquim pela rosa N pelo Emote de Coisinha amarela Você é carismática Você é carismática Viu mulher Isa Obrigada Obrigado A gente tá no TikTok Tem que tá aí pra conversar com o povo Tem gente que vai e silencia Acabei de pegar um Que teve que passar farinha na cara Pra tentar ganhar? Não É que a gente fez um desafio Quem ganhava Quem perdesse Passou a farinha na cara E ele perdeu Ai Isso aí parece meio Degradante pra imagem Foi ele que quis Você teria passado Farinha na sua cara também? Teria Ô O meu chat aqui tá perguntando Se você namora Eles te acharam muito bonita Com todo respeito Obviamente Tá Sou casada Nossa Quanto tempo? Quatro anos Tem filho Filha? Quatro anos Tem uma filha de três anos Interessante mano Legal Ai gente Podia fazer o negócio Tá com a farinha Mas eu não quero não Mano Eu quero ficar só de boa Aqui na cadeira Sentado Tem gente que faz coisa pior Fala que o Pedro faz tweet também Ai meu esposo também faz tweet Gente Olha como é que ele tá no grau Gente Que isso Daqui a pouco eu perco Exatamente eu tava assim Com o rapaz anterior De repente ele ganhou de mim No último segundo Pessoal Olha o André Priori ali Tá no grau O André Priori Ah como é 21, 22 centímetros Que que é isso O André Priori O que que aconteceu Com o André Priori Olha o André Priori Gente Clica no André Priori E dá uma olhada No link dele Tá escrito Só André Priori Ah agora que eu vi Pera Pera escutei um barulho O André Priori O André Priori Tá só aqui ó Trau 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 Pior que eu tenho Eu tenho que agradecer Mais vezes ele Em 21, 22 centímetros Muito obrigado O que que seu marido Faz na Twitch Eita vou lá Ele joga Valorante Jogo de Yag Amor Que mais que tu joga? Hein Que mais que tu joga? No Twitch Que mais que tu joga no Twitch? Escape from Tarkov Escape from Tarkov E o que? All the wind? Ah eu sou Valorante Fala pra ele que Valorante É jogo de Yag Só fala pra ele Valorante é jogo de Yag Estão falando Você sabe que é Yag né? Yag Valorante é jogo de Yag Só que ele não é Ah ok Valorante é jogo de Yag O cara tá falando O que que ele falou? Essa risadinha você que tá fazendo Snipe 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 Sinpe vergonha Mentira Olha isso Tá vendo Sempre acontece isso Mano Eu sempre perco no final É impressionante Tá vendo Eu falei mano Olha só gente Eu tomei gap de novo Nossa gente Segunda vez que eu tava ganhando De repente Nossa mano Perdi de novo Cara JT Hom Snipe depois do zero JT Eu vou denunciar, não pode não Depois do zero, você tá abusando de bug Tá abusando de bug da plataforma Tá errado, mano Tem que recontar isso aqui Esses votos estão errados Tem que recontar, mano Depois do zero, JT O que é isso, JT? O JT tá sniper demais, JT Ah não, agora fiquei triste Tchau, amigo Agora eu vou rodar Tchau, até mais Você também Achei você bem legal Te abracei Ah, abraçar significa seguir, né Muito obrigado Como é que ela deu essa risada? Como é que ela fez essas risadas? Pera, Maria, era que eu tava... Não, ela tinha uma visa Eu tomei gap da dona Florinda, mano Nossa, pior, apareceu a dona Florinda Esses negócios aí de batalha de tiktok É basicamente o streamer contra o streamer E ver quem ganha no finalzinho Pois é, isso aí Isso aí é esquema, existe tudo no final Pra enviar tudo Vocês tem que aprender a fazer isso, mano Gente, Sun Tzu dizia Apareça fraco Pro inimigo pensar que você tá fraco E você ficar forte Entendeu? Arte da guerra, mano Tem que fazer isso, cara Vocês tem que fazer isso, mano Tem que fazer parecer fraco Pra depois parecer forte Entendeu? Como é que ela fez a risadinha? Oh, já foram duas horas no meio de live Eu gostei da experiência aqui Banteus e Banana Realista Ganhar pela rosa Tomei dois gap no finalzinho Como é que ela viu a minha win rate? Oh, mó triste, hein, cara Mó triste, mano A gente ter tomado dois gaps, velho Eu gostei Eu gostei Definitivamente Tô com vontade de fazer live aqui de novo Em um horário melhor Com mais energia, né Que eu tô fazendo live aqui na Na Twitch, cara Esse é um mito Falar outra plataforma o nome É, diminui Alcan Será que diminui mesmo? Acho que não Né É, então Faz mais um potencial Gap Boa Então tá, vou paralisar o nome Eu vou fazer mais uma aqui, mano Eu quero fazer live mais aqui no TikTok Eu quero fazer mais lá no TikTok Gostei, mano Esse batalha dá pra pegar o jeito aqui O problema é que umas formas As pessoas Mano, esse aqui é um exercício de ansiedade também Vamos lá, então Co-host Enviar Ela tinha quantos viewers, chat? Ela tinha quantos viewers? Avisa o Cintia aí Oi, tudo bem? Boa noite, Lívia Tudo, e você? Tô bem, então E você? Tô bem Qual que é o seu nome? Cidade? Idade? Onde você tem Vive e mora? Meu nome é Lívia Minha idade é 22 anos De onde você mora? Goiânia Eu também moro em Goiânia Sério? Perto do setor sul E o oeste Pode ficar tranquilo Que nessa parte de hoje Eu não vou errar Esse forrozão aí, mano Você curte? É pagode Ah, tá Você curte pagode? Olá, Sérgio Oi? Você curte um pagodão? Não Então por que você está escutando? Porque eu gosto de, tipo De umas músicas do pagode Mas eu não curto muito não Então, Tcherry Então, Tcherry Você me ouve? Eu não vou mandar mensagem Ela me ouve, gente Até porque o WhatsApp Tá no celular Que eu tô fazendo live Mas como é que ela me muta? Eu muto ela? Por que tu tem que clicar? Aqui Ó Eu mutei ela Mas ela está me escutando? Eu tô na dúvida, mano Ela tá me escutando? Né? Mutou na batalha O que é o desafio de la cidade? O que é isso? Eu quero perguntar pra ela Moça, o que é isso? Desafio de la cidade Senhora, você tá me ouvindo? Desmulta eu Oi? Oi Eu sou novo aqui, mano Você pode me explicar Como é que funciona esse negócio? Então, né? Ah, deixa Pela sua cara Você tá com preguiça de explicar É, realmente eu tô mesmo Por que? Você tá com preguiça de explicar? Ai, sei lá Olá, Tom Eu tô sendo chato, né? Peço desculpas Peço escusas pra você Não, não precisa disso, não Você faz da vida? Eu faço live Você é cartomante? Oi? Você é cartomante? Não Você parece ter uma vibe de cartomante De ler as cartas Mística Alquimia Você joga o joguinho de fadinha? League of Legends? Ela mudou de novo Não, eu não jogo nada, não Nem gosto de jogo Eu não gosto Boa, eu também Odeio nerds Odeio Johnny Obrigado pela rosinha É assim que faz uma rosa, moça? Eu nem sei fazer rosa aqui no TikTok Assim é coração Quando eu fiz a última vez O pessoal associou com uma outra coisa Que eu fiz errado Associou com uma coisa Que não pode mostrar aqui, sabe? Será que você me entende? Qual é o seu parque favorito de Goiânia? Oi? Qual é o seu parque favorito em Goiânia? Nenhum Porque eu não gosto O que você gosta? A gente fazê Não posso falar aqui na live Seria algo assim Coisas mais sensuais? Ou não? Não Não gosto também O que você gosta Mas que você não pode falar aqui? Porque é segredo, né? Não posso estar falando Dá uma dica Pra eu tentar adivinhar N N Chat, me ajuda O que que tem com a palavra N Que ela não pode falar Que é segredo Mas que aparentemente Não é proibido, certo? Vai falar aqui Então é mais que é em segredo Ah, você gosta de fazer nada Não Ah, você gosta da fumaça Então Não É de N Que ninguém Ah, você vende conteúdo Não Tá ok Tô sem Tô sem alternativas Então Você tem cara que gosta de um conteúdo Pior que não Pior que não Odeio, na verdade Odeio os homens que compram conteúdos Na verdade Odeio Homem que compra disso Pode sair de perto de mim, mano Eu desfaço amizade na hora Eu sou um feminista Raiz Tá Obrigado, moço Pela conversa aqui Pelo apoio Obrigada Tchau Boa live Beijo Até mais Você também Ô gente Falar uma coisa pra vocês, cara Não, cara Vocês tão falando mulher chata Mas eu tô tendo Como é que fala? Eu tô achando muito interessante Deixar a pessoa ali Desconfortável a palavra Sabe? Mas É interessante Às vezes ela quer chamar A galera Pra conversar Pra agradecer Né? E eu fico pressionando Pra conversar, mano Eu fico pressionando Pra conversar E eu acho isso Muito interessante Como é que você tá gostando De fazer isso, cara? O que ela faz com N? É nada É nada, mano Obrigado Pros presentes aí O Banana Real Nossa, de graça É todo mundo, mano É o Alves Banana Realista Johnny Garcia, mano Ô gente Segue o Johnny aí, galera É sério O Johnny aí Ele é um cara Muito inteligente, mano Se você do chat Gasta no mínimo Quinze reais por mês Em cartão de crédito Conversa com ele Que vocês podem ter A chance de ir pra Paris Tá? Não é meme Tem cara no chat dela Que chamou você de virjão Eu não sou virgem Eu sou broxa Tá? Eu preciso tomar água Não Quinze mil reais Tá, gente? Você tem que gastar Quinze mil reais Do mês aí Pra pegar Com ele, tá? Então Sabe Quinze mil reais, mano Cara, eu gostei muito De fazer Batalha De negócio Eu preciso Mais pessoas de mod Tem como eu colocar mods Aqui? Deixa eu ver Amumun Deixa eu te dar mods Você que é o Nossa, gente Clique aí na foto De perfil do Amumun Ele literalmente Tá fazendo cosplay de síndia De careca E com uma Toca Uma Máscara Azul Caraca Gente Cliquei no perfil do Amumun Ele tá de cosplay De negócio Cara Deixa eu adicionar O solo também Aí Tem mais alguém aqui Que gostaria de receber mod? Mais uma batalha Já chega Volto pra Twitch Já tá Desculpa Mas eu posso Continuar Fazendo isso Que eu tô falando Eu posso Eu posso Fazer no roleplay Não no roleplay De mentir história Mas De ser chato Já que eu sou chato Vou abraçar Essa minha chatice Então eu posso Fazer, mano Essa chatice Minha Encher essa Eu preciso Me desmotar Sabe, mano E ficar Fazendo perguntas Mas vamos tentar Ganhar do pessoal Então Vamos tentar Ganhar do pessoal Entendeu? Vamos tentar Ganhar do pessoal Mano No final Vocês vai Dar um gap Né? Aí eu Se eu esquecer De agradecer Depois o Presente Caso seja Um presente Muito grande Eu depois Envio um nude Ah, não pode Faz palavra não Desculpa É, beleza Só mais um Vai Vamos lá Mas gostei Cara Eu gostei Tô pegando jeito Eu gostei Sem meme Boa noite Boa noite Boa noite Matheus Cara Que lindo Esse fundo Aí Ah, é do TikTok Eu peguei um aleatório É que meu fundo real É feio Aí tem que usar Um chroma key, né Cara Seu fundo É muito bonito Obrigado Qual que é seu nome Idade Cidade Quantos anos você tem Onde você vive e mora? Eita Lá, se querem Se é uma entrevista Não, é pra conhecer a pessoa Ah, bom Meu nome é Jaci Sou de Cuiabá, Mato Grosso Ah, então você faz Eu sou Matheus Tenho 30 anos Economista Mas atualmente Eu faço stream Na Twitch De Joguinhos Eletrônicos Hoje é meu primeiro dia Fazendo um live Aqui no TikTok Que legal Hoje é o primeiro dia? Primeiro dia Você é a quarta pessoa Eu acho Que eu faço Essa batalha de rap Aqui, batalha Caraca Que tudo E você? Eu faço bolo Eu ia perguntar isso Mas não sei se você Precisa fazer Eu ia perguntar Se é cozinheira, será? Mas é do jeito que parece, né Caso Bolo de que? Eu tô fazendo recheio Quer dizer, a panela Eu tô fazendo recheio Qual bolo você quer fazer? Esse aqui é Quatro leites Recheio, quatro leites Sabe qual que é o meu bolo favorito? Tenta adivinhar Eu odeio coisa clichê Não Que chocolate Fubá Leite ninho Ah, é Leite ninho é recheio Mas existe o bolo de leite ninho, não? Não sei Quanto que custa fazer um bolo pra mim? Parece ser bom Você vende? Sim Eu vendo Ah Queria comprar um Ai, você mora muito longe Só você paga a minha passagem Aí eu vou aí Mas a bolo vai estar estragada até lá, né? Não, eu vou aí fazer pra você, mãe Ah, tá Eu não faço comida, eu compro Aqui nem tem acessório pra fazer, não Ah, tá Entendi Moça, mas deixa eu te perguntar Você tá fazendo bolo agora, uma da manhã? É, meu filho A gente não tem horário, não Quem é confeiteiro O que é bom, eu suponho Que se é pra cliente, você tá fazendo? É Sim, sim É que eu tô preparando pro Dia das Mães, né? Eu não tenho nenhum bolo vendido pra final de semana Mas como é domingo, Dia das Mães Eu já tô deixando organizado, né? Porque se aparecer de última hora, eu vou ter Ó, eu tenho 140 pessoas me assistindo aqui Será que tem alguém de Cuiabá? Você é de Cuiabá, não é? Tô de Cuiabá Gente, eu acho que tem o dinheiro que tem lá Não tem tanto assim, não Mano, se tiver alguém de Cuiabá Segue aí a Jacifaria79 E pede lá Você deve atender pedidos, não é? Pela internet Ah, que eu atendo Ah, então, véi Isso é legal Ah, se eu tivesse perto aí, eu compraria Mas Cuiabá é muito longe mesmo Obrigada, querido, pelo carinho Oi, Olivia Seja bem-vinda Tudo bem? Eu faço bolo, doce, salgado Edneia Seja bem-vinda Como você tá, Amília? Você só faz comida que deixa o povo gordo Jaci, você é muito gente boa Pelo Matheus Ai, obrigada Let's go! Bora começar a bagunçar Eu tô prestando atenção aqui Mas agora a gente vai começar a brincar como eu brinco, ok? Pera aí Faz aí Eu quero analisar Posso analisar, então? Eu só vou ver Eu tô aprendendo Vou ficar quietinho Let's go Ô, Johnny Obrigada, Johnny Ela me mutou Ela me mutou, certo, gente? Eu quero ver como é que ela faz Não, não, não Eu não muto meus amigos Mas é que eu sou chato Eu fico interrompendo Eu já tô interrompendo você Eu tô achando você chato Eu não tô te achando chato Então, faz teu jogo Eu quero analisar Pera aí Eu tô comprando ela aqui Obrigada, ué Eita, Alves Johnny Caraca Eu tô ganhando um monte de presente Bora, gente Let's go Como que eu faço pra desigualtrinha aqui agora Vai queimar meu doce Ô, gente Eu quero perder não, mano Me ajudem aí, cara Eita Tem 10 pessoas na minha live Vem pelo Matheus Olha Todo mundo tá vindo pelo Matheus Cara Que tudo Caraca Não, gente Eu quero ganhar, gente Caraca Vem pelo Matheus Eita Eu tô no calorão Enquanto que ela tá sentindo o cheiro dessa comida, mano Eu aqui sofrendo Caraca Alisson Obrigada pela flecha Eita Faz de novo, tia Pera Você tá atirando em alguém? Isso não é flecha Isso é arma Como que é? Flecha Ah, ok Tá certo Agora sim, mano Chocolate Eu gosto Eita Café Eu tomo Ela é uma braba Cadê? A moça me deu Ô, gente Me ajuda a ganhar, cara Eu não quero ganhar Eu sou competitivo Eu sou competitivo Hoje Vocês viram o que eu fiz lá com o Vó Corvo, mano Estompei no Lom Fiquei competitivo Por favor Pode fazer eu ganhar, mano Não, eu quero ganhar Mas segue ela Tem alguém de Cuiabá aqui, mano Quem é de Cuiabá, fala eu Aí E pede um bolo Pra ela depois Bora Yes Let's go Bora, gente Bora, gente É o pior que eu Tá complicado aqui Porque Pera aí Deixa eu fazer mais perguntas Pra você, posso? Pode Deixa eu ver Que hora você dorme? Olha Que isso Olha Mano, e ela tá Caramba, que tanto de energia Olha Ô, mas eu quero ganhar, gente Eu sou competitivo Não, vocês são simpáticos Aí, obrigado Eu sou competitivo E eu não fiz Mano, eu sou competitivo Eu quero ganhar Desculpa Mas, ó Você ganhou seguidores Isso é bom Não é? Eu ganho muito Então Gratidão, gente Pelo carinho Gostei mais de você Ó Eu faço aqui pra recusar Aqui fala Opção de batalha Todos os presentes Se eu recusar Eu ganho só os meus Se eu aceitar Eu pego os seus É isso? Não Você fica com o seu Eu fico com o meu Você tira o olho do meu Então, mas não Eu quero deixar o seu É que eu não entendi Como é que funciona Que tá precisando recusar E aceitar Pode aceitar Porque ainda tá em comemoração Aqui, ó E você aceita A gente continua Ah Ah, mas eu queria roubar Seus pontos Você tá com dois? Não, mas eu não tenho Quem tem é você Você tá com dois Eu tô com zero Ah, entendi Tô brincando aqui Ah, tá certo Aham E eu trabalho aqui, ó Eu vou fazer Montar mais cesta Pro dia das mães Agora, esses final de semana, ó Que hora? Você dorme? Às vezes cinco da manhã Às vezes quatro Varei Johnny Você não tem muita dor na mão, não? De tendinite Essas coisas De ficar mexendo tanto Não, na verdade Eu sinto mais dor na perna Porque eu tenho uma perna só E aí eu esforço muito ela Eu não anotei isso Pela dança que você fez? É porque hoje eu tô de vestida Nossa, mano Que interessante Assim, né Eita, Marqueira Caramba, mano É uma prótese Ou é a perna que tá em manutenção? Pra depois ser curada Ah Nossa, mano Que interessante Ah, agora eu quero que ela ganhe, viu? Continui, Jaci Você é muito fofo Você e de sua alegria Obrigada Gratidão, querido Gratidão, gente Obrigada pelo carinho Que legal isso, mano Aí a outra perna sua dói, no caso, né? E eu faço da metade da minha perna de fantoche Para levar alegria para as pessoas E para motivar as pessoas que também estão passando por esse processo agora de amputação, sabe? Inclusive, esse dia eu estava assistindo um vídeo de uma mulher que não tem braço e ela estava fazendo comida com as pernas Ela é bem famosa, não sei se você já viu, acho que ela aqui de Goiânia, inclusive Aí no YouTube eu estava assistindo Ela faz comida com os pés e não tem nenhum dos dois braços, sabe? Eu não sei se é essa também que eu vi Eu vi essa semana também Ela fazendo E ela Ela tem Tem filho pequeno, parece, também Ela dirige Gratidão, obrigada, gente Gente, eu vou abraçar vocês, tá? Só um pouquinho Que eu estou só Atrapalhando a tia Pode falar de ser de tia? Não está me atrapalhando, não Eu faço muita live, assim, brincando Fica em paz Ah, sim Não, eu perguntei, você pode falar de tia, que eu gosto de chamar esses nomes Tranquilo? Não, eu não posso chamar Não tem que ouvir mais Ah, tá Meu neto é maior que eu Fica tranquilo Ah, porque as minhas tias é tudo chata e você parece legal Eu gostaria de ter você como minha tia, viu? Ai, meu Deus Que fofo, bebê Ai, meu Deus Que lindo, gente Obrigada Ah, eu fico constrangido, mano Eu sou muito ruim pra aceitar elogios É sério Eu não sei aceitar Eu não sei como é que reage com elogios Eu tenho esse problema Eu agradeço de coração Deixa eu abraçar o pessoal que tá me dando presente Tomara que eu já não tenha fechado minha É, porque o TikTok é uma... Pode ficar mais assim Não deixa a gente seguir mais, né? Então vamos ver se eu consigo Ó, deixa eu agradecer o meu aqui O El Rosa Pelas rosas Viaja o mundo Gosto Com uns vídeos e faço você viajar de graça Ó, leva eu de graça Eu posso andar até na asa, tá vendo? Sim, mas tem que gastar 15 mil reais em cartão de crédito Ai, se você conseguir, você consegue ter viagem de graça, entendeu? É 15 mil reais em cartão de crédito Não dá, porque eu tô tentando inteirar pra comprar minha geladeira Que eu não tô conseguindo Não vou ter 15 mil pra viajar, não Vou ficar em casa mesmo É, desse caso É, infelizmente por enquanto não, né? Quem mais tá seguindo? Fala aí, lê Deixa eu ver se eu conheço eles John John Garcia É que eu abracei mais umas pessoas antes aqui Aí agora eu não sei quem que é Ó, deixa eu ver quem é o Gilberto O Gilberto Ó, o Gilberto é bomba Ah, do meu Ele é, ele é Ele faz academia E é tudo natural Sem testosterona Ele é bonito, não é? Um rapaz bonito também Bem de vida, assim Bem articulado Faz nutrição L, Alves Deixa eu tentar abraçar ele aqui também Esse L fez o L, eu imagino Mas não conheço ele não Pelo nick Alves É o Alves que tá aqui Eu tô abraçando ele Mas número de usuários você segue já chegou a... Ai Tem que... Mas eu consigo abraçar depois, tá gente? Depois eu consigo abraçar vocês de boa, tá? Porque aí eu deixo ele seguir umas pessoas que não tão mais me seguindo Ô tia, mas toma cuidado com esse indiozinho aí Que te seguiu e você seguiu Porque ele costuma se apaixonar fácil pelas mulheres Então assim, mano, talvez Se acabar atiçando em ele Ele pode estar apaixonado em você, tá? Então tem que tomar cuidado Ele é muito gado de mulher Muito mesmo O bombado? É o bombado, exatamente Ele é Ele quase caiu em um golpe esses dias Ó, perdi, mano Aí ó, tá vendo? Deu bom pra você Ele caiu em um golpe esses dias Quase caiu Porque ele tava gostando de uma mina pela internet Depois ela bloqueou ele completamente E não sabe se era, na verdade, uma menina Se era um rapaz Se era um bote, sabe? Se era uma inteligência artificial Aí ele tava apaixonado Será que não era boneco de posto, não? Aqueles bonecos que ficam assim? Michelin? Ah, é, pode ser também, mano É É, então Aí eu clico em revanche, tia? Tô guardada aqui, ó Vou pôr revanche, então Mais uma, vai Melhor de três Enquanto isso Eu vou só pegar meu recheio lá Que ele não pode ficar muito tempo na panela, tá? Tá bom, então Mas eu tenho que olhar ele Pera aí Olha, eu preciso tomar água Eu tô morrendo de sede Nossa senhora Depois eu pego água É mesmo, gente Deixa eu ir lá tomar uma água, vai Ah, não, tô cumprindo Deixa eu ir lá, vem Marinha, tô aqui chegando, tá? Só um segundinho Que eu já tô aqui Aí, já cheguei, já cheguei Já cheguei, já cheguei, já cheguei Obrigada Obrigada Obrigada, Vanessa Obrigada Maria, como você tá? Agora eu vou tirar o recheio aqui da panela Eu tô tomando gap de você Ô, Jaci Sabe o que é gap? Gap? É, tipo, eu tô perdendo Perdendo aqui De repente eu vou perder mais Tô tomando um cacete, entendeu? Não, isso aí Não pode falar esse nome não É feio Tem que falar que tá levando um curo Nossa, mas quando você fala assim Eu penso em outros sentidos Como você? É melhor que o que você tá falando aí Oi, Bragg Não, mas não no sentido Não Aqui é macho alfa, minha filha Não Eu curto fruta diferente Não, tô confundindo Cara, esse menino é muito top, cara Eu vou trazer ele pra morar aqui Vou colocar aí Mano, eu vou ficar muito gordo Comendo os bolos Porque eu amo bolo Ai, não Você vai querer acabar com meus doces Igual meus negros Eu acabo, sim Eu acabo Eu sou formiga Minha mãe mesmo fala Que eu sou uma formiga Você não tem ideia Eu adoro doce Adoro Mas eu sempre dou bem com as chias, mano As chias sempre gostam de mim Mas pode ser que seja tudo falso Porque pode ser que eu seja uma cobra, né Mas não, não sou não Mas Deus, você é um menino muito incrível Sentir em você Uma energia muito boa, assim Sabe, de um menino muito bom Obrigado Obrigado Eu sou ruim de aceitar Eu sou ruim de elogio, mano Eu fico desconfortável Mas eu agradeço de coração Obrigada, gente Ó, a gente segue a Jaci Quem é de Cuiabá, mano Pode pedir um bolo aí pra Jaci, viu Fala que veio de mim Que ela dá um descontinho ainda, certo? Dá um descontinho Oi Como você tá? Ó, muito obrigado, gente, pelo negócio E aí você tá fazendo agora A cobertura só do bolo, né? É Tia, ele gosta de mulher acima dos 30 Já se abracei ele Ai, que bom, Vanessa Vanessa Vanessa, minha amiga te abraçou, tá? Se a Ana Maria for aí também É minha amiga E se a Rebeca for aí também São minhas amigas, tá bom? Ah, eu quero as suas amigas Tá todos os dias comigo aqui elas Elas não saem de perto de mim Elas são solteiras? Então A Rebeca eu sei que é Ana Maria eu não sei Ana Maria, você é solteira, amiga? É bom saber, viu É, ué E você, tia, é solteira? Eu sou casada Há 38 anos Como assim? Você parece ter no máximo 40, 45 anos? Você tem no máximo Eu vou fazer agora os 5 Quantos anos você tem? 50 e... Vou fazer 51 agora em agosto Tá, você tem... Pra mim você parece ter no máximo 43, 44, viu Isso porque você não viu eu soltar no cabelo Ah, é Agora não dá pra soltar, né Por causa do... É Ó Salve o Rebeca Acho que ela veio aqui É Rebeca? É Rebeca, é Obrigado aí, gente Também Ó, ali eu consigo soltar o cabelo Pera aí Vou soltar rapidinho Ah, não dá Caraca, eu tô com... Meu celular vai descarregar, é? Você não usa iPhone não, né, tia? Ai, quem dera ter esse trem Não, não usa iPhone não iPhone é um lixo, tá? Sério Continua com esse lado aí, tá? É, não iPhone é ridículo Ele tá com 12%, gente Agora que eu vi 12% Ixi, carrega aí Tá carregando Tá no carregador Ele deve tá muito carregado Ele deve tá com cheio de aplicativo Você tem que tirar algumas coisas aí Ele gosta de mulher mais velha Ai, que legal É bom ter... Ter mais experiência, né? Exato, sim É, mano Não Não, mas é isso mesmo Eu gosto mesmo, cara Ok, eu gosto Snipe Ok Ele tá ganhando de nós Snipe Ah, é o Snipe Eu tô aprendendo esse Snipe Não, eu quero ganhar Eu tinha só competitivo, viu? Você ganhou Você acabou de ganhar de novo Você acabou de pegar meu win de novo Você pegou dois win de novo Mas você ganhou uma, então Tá de boa Mas você ganhou uma É uma competição É uma competição Bora Mas, ó A gente pode fazer de novo depois Combinado? Tá Eita Ele travou Tia Então eu vou te seguir, tá? Ah, não acredito Cara, meu celular vai descarregar Tá com 1%, gente Eu vou Vou sair daqui, então Pra você arrumar seu celular Tá bom? Tchau Beijo no seu coração Beijo Você também Ah, obrigado Obrigado Galinha Ai, saí já Eu tenho mania de sair muito rápido Quando a pessoa tá despedindo Não é quase só que eu não sei mexer mesmo Obrigado pelos diamantes Quem mais deu coisinha aqui pra eu agradecer De forma como se fosse uma Como se fosse eu dando meu corpo pra vocês, mano Rosa Não, mas esse é café É rosa Cheirei Que mais, mano Tenho que agradecer aqui Sim Sim Ah, não É muita coisa Rosquinha Rosquinha não Dando cor do rosquinha não Pô, interessante Essa dinâmica aqui do TikTok Mas, véi Isso aqui me dá ansiedade social É sério É sério, mano Isso aqui me dá Ansiedade social Eu sou muito ruim com elogios, galera Vocês me conhecem Vocês viram Quem tava vendo lá da roxinha Eu tava dando uma matéria com vocês Quando as pessoas me elogiam Eu me sinto mal Porque Parece que eu tenho que tá atingindo Uma expectativa sempre boa Se eu fizer depois alguma besteira E sempre acontece Irmã, sempre faz besteira Aí vai decepcionar comigo, entendeu? Vai decepcionar comigo Mandei até panetone Como que come um panetone Em termos de Ah, hum Não, agora tô parecendo uma criança Mutei Teste Quem tá me ouvindo digita oito Você trata essa psicóloga? Não Não vai adiantar Ok Aqui tem um pouco mais de delay Comprado com a Twitch Viu Ah, opa Você pode falar o nome Deixa eu fazer mais um Então, mano Acumulei 1903 diamantes Você dá quanto, total? Deixa eu ver aqui, mano Obrigado pelas rosas Tá, gente? Saideira agora 100% saideira Vamos lá Amanhã vocês querem que eu faça mais live No TikTok aí, mano? Amanhã é sábado, né? Nossa, eu tô fazendo live muitas horas Quanto que dá 2 mil diamantes? Então tá, mano Eu tô fazendo período da tarde Quero encontrar com o Enzo Zelo Delos Pra ver A tia falou que eu tenho Que eu sou positivo Ixi, eu não me conheci 3 reais só? Mentira Só isso? Mano, isso só dá 3 reais? Eca? Mentira 40 reais? Não, aí já tamo conversando Se for 40 reais Boa noite Verde que sim? Que você tá nas estrelas Viajando Usted é De onde? Ah, de onde? Que tu tá nas estrelas Qual o seu nome? Qual o seu nome? Idade e onde moras? Ah, porque tu era peterrota Tu era policia Senhor Sir Eita, me desconectou Ele me quicou Ele me quicou Esse Um real É igual a 230 pesos argentinos Tá? Um Real É igual a 230 Pesos argentinos Eu acho que agora PM Que isso? É um elogio, mano Aliás Ah, quer dizer Que eu tenho Eu sou Eu represento Autoridade A gente gerou Vários memes aqui, mano Pra colocar depois No negócio O Saulo tá aqui, né Saulo? Bora depois Refazer esses cortes E colocar aqui, mano Eu vou te providenciar O VOD Aí você faz, mano E vou colocar aqui Tem várias coisas Pra gente fazer aqui De meme, hein, mano Ai, ficou Tio Taco Fiquei interrogando Oxi Muito linda Por favorzinho Boa noite Boa noite, amor Quer batalhar? Sim, mas posso Conhecer um pouco Você antes? Então Meu nome é Silvio E eu tô em busca De um namorado Pela live Pode ser eu Sério? Qual que é Seu nome e idade? Vou seguir agora Meu nome é Silvio Tenho 28 anos Sou tranho Sou passiva Não uso a minha frente Se tocar, morro Pera, calma Muita coisa Entendi a parte do final Como assim se tocar Oi, Raílson Como assim se tocar Não pode tocar no meu frontal Não pode Só pode olhar Eu sou meio Virgem Signo virgem O que é frontal Frontal é a tromba Então tá Não pode encostar nela É isso? Não, você pode encostar Você só não pode tocar Mas isso já não é Tipo uma bala perdida Por que você não quer Que toquem na tromba? Porque eu não gosto Entendi Porque senão Isso desperta Meus instintos machos E eu não gosto Mas você gosta De pegar na tromba Dos outros? Na dos outros eu pego Eu mastigo Eu faço tudo Que você quiser Ui Para que você tá me seduzindo Viu Certeza? Tá ficando em pé? Não Não Também Não, mas não Mas calma Tem uma conexão espiritual Primeiro com a pessoa Emocional Entendeu? Aí depois Pode ver se sobe Mas eu acho O que você sentiu? Eu tô achando Ser muito agressiva Muito pra frente Sabe? Mas você não gosta Da agressividade? Gostar eu gosto Né mano? Mas eu confesso Que eu fico medo Aqui Tipo De repente Eu tô com você E encosto qualquer coisa E eu tomo um tapa Um urro Não, mas não vai tomar não Garoto Máximo que você vai Que vai acontecer Eu queria te pegar Entendi Você mora onde? Quer saber mesmo? Ué, por que que não? Você é um ser humano RJ Região dos Lagos São Pedro da Aldeia Número 43 Não Não precisa falar o endereço É só a cidade Atrás das lojas da Vans Num beco escuro Você gosta do véi da Havan? Eu não gosto Porque eu não gosto de branco Eu sou branco Aliás Eu me considero muito pardo Mas enfim Eu sou Assim De certa forma Eu sou branco E aí? Então você não gosta de mim? Isso não é racismo? Sim O inverso Tá vendo? Você é muito agressiva A gente conversa Você sempre dá umas opiniões Muito fortes Calma Você tá tentando gerar Conteúdo pra tua live? Não necessariamente Eu não vou mentir que sim Você tá tentando me enganar Eu sou romântico Eu tô acreditando Não, não, não Não tô tentando enganar não Mas eu entrevisto Qualquer pessoa que eu converso E você chamou minha atenção Não, você tá preparado Que eu vou te mandar Mais de mil mensagens Se eu consigo Você tá achando Que eu tô zoando pra live? Eu vou dar em cima mesmo, tá? Não, calma Eu estava até interessado No começo Mas agora eu não tô tanto Porque eu tô achando Muito agressiva a sua abordagem Não, mas agora não tem pra onde fugir Você já me iludiu Você vai ter que ir até o final agora Aí eu dou bloco Não vai dar bloco não Eu não mandei você Falar que queria Eu tenho o melhor advogado Da internet João Senzi Não mandei ficar me usando Pra fazer conteúdo Eu não tô te usando Eu tô entrevistando Você brincou com meus sentimentos Você falou que me queria Nossa, mas Mas quer dizer que você tá carente então? Você ficou Eu tô carente Eu tô emocionada Eu falei pra você Que eu tô abrindo na live Pra poder encontrar um O namorado Você falou Achou Eu falei Quem sabe pode ser eu Quem sabe É uma Então pronto É uma possibilidade Você não sabe Que é uma possibilidade Não foi uma possibilidade Foi uma Como se diz Um acerto Entendeu? Bom Se você fosse um pouco menos Assertiva E mais tranquilo Assim Aí de boa Mas tô E também eu sou feio Olha meu rosto Olha meu cabelo Tudo mal cuidado Eu sou branco Você não gosta de pessoas brancas Entendeu? Verdade Você fez o L Você fez o L Ou a Arminha Nas eleições Votei na Dilma Eu também votei na Dilma Eu também votei na Dilma em 2010 Tenho saudade dela Na moral Papo reto Sério? Ela Ela tipo Não politicamente Mas eu queria Ter ela como minha avó Você não concorda Que ela tenha uma vibe De uma avó Que faz um bolo De fuma bem gostoso Pros netinhos Num domingo À tarde Com um cafezinho Eu não acho não Eu acho ela muito Sei lá Estranha Você Tá ok Normal É eu e você Né? Normal é eu e você Parece que Que cobra lição De casa dos netos Não gosta desse tipo de vó Tá certo Quer me perguntar alguma coisa? Já cansei de você Sua vibe me cansou Me desculpe Não Eu não te ofendi Mas eu não gostei Justo Peço desculpas Pra deixar claro Não é conteúdo não Mas assim Eu sou uma pessoa Que conversa muito Com os outros Entendeu? Eu achei interessante você Mas Continua com a minha opinião Que eu achei muito agressiva Eu achei você Muito parado Tão te chamando de Medroso Medroso? Ah Sei lá Eu achei que você Exigiu muito Pra poder se relacionar Tem que mergulhar Você que exigiu muito Você veio falar Que não pode encostar No seu frontal Você que falou Que não pode encostar No seu frontal Porque você Perguntou as condições Não importa O que eu perguntei O fato é que Você é esse gente Não Mas eu não quero saber O que você é Eu queria ir e pronto Nem aí Então você ignora Meus sentimentos? Não Sentimento é o que eu mais busco Eu ignoro teu corpo Que bom Porque atualmente Eu tô gostando Do meu corpo não Por isso que eu queria Tentar com você Porque eu gostei Sentimentalmente Agora esteticamente Eu não gostei Nossa Isso é extremamente ofensivo Você tá achando de feio? Não Quando eu não gosto Esteticamente Eu Quando eu gosto Romanticamente Eu ultrapasso Qualquer coisa Isso é demissexualidade É legal Mas o que tem de esteticamente Que eu sou feio Pra você? A cor O que mais Vem da cor? Não O resto Ok Algumas pessoas Podem ficar meio Com raiva Dessa opinião sua De falar da cor Mas eu tô no Foda-se aqui Sabe Então Obrigado Quer dizer que é só a cor Não, garoto Continue Não, a cor É uma coisa Que me chama muita atenção Entendeu Vamos disputar de novo Continuar conversando O que você acha? Não sei Eu tô meio cansado O teu papo tá meio cansado Eu vou tentar Deixa eu tentar Me centralizar Estar aqui de novo Pra começar De um jeito mais Assim Calma Sem brincadeirinha Você faz academia? Não Porque eu não posso Porque eu não Como eu sou esteticamente Não é Biologicamente masculino Eu não posso mexer Com meus músculos masculinos Porque eu não quero Que eles sejam desenvolvidos Pode fazer no bumbum Mulher gosta Bumbum fortalecido E aí? Não, mas eu não gosto Eu gosto de ser tábua Inclusive O meu é a tábua Calma Você fala uns lugares Você gosta do que? Não entendi Eu gosto que o meu glúteo Seja um glúteo tábua Entendeu Sem formato Mas assim Você tá buscando um amor Pra sua vida Certo? Um homem Um homem geralmente curte Uma bunda Mais avantajada Coisa do tipo Não Pelo menos Os que eu fiquei Falam que preferem Que não tem Entendeu? Ah, entendi Saquei Então no teu caso Você prefere que tenha? Não Não sei Eu nunca toquei Em um bumbum Eu sou Eu sou virgem Quantos você tem? Quantos você acha que eu tenho? Olha Pela idiotice Eu daria uns 14 Certo Agora pela aparência Uns 33 Primeira vez que alguém Fala que eu tenho 33 Tem quantos? É sacanagem Eu tenho menos que isso, mano 33 Você acha que eu pareço alguém 33 anos de idade? Pelo teu jeito assim Você zoca na cara Todo doido Parece que você é um nerd Tentando Parece que você é um nerd Tipo Um nerd velhinho Tentando se infantilizar Entendeu? Você tá me lendo até demais Eu tô ficando com medo Você é muito boa nisso Quantos anos você tem? Mas quantos anos você tem? É 33? Tenho 22 Eu não pareço ter 22 anos de idade? Parece Obrigado Mas você é muito bom em analisar as coisas É exatamente isso Um dos óculos escuros Você tava reclamando dos meus óculos Então eu tô usando o outro Vai reclamar desse também? Você reclama demais? Não, garoto Eu falei Aquele óculos passou um ar mais maduro de você Entendeu? Apesar do teu jeito Não sei Mas esse aí também não melhorou nada não Entendi Que nota você dá pra você mesmo Em termos de beleza De 0 a 10 Ai, não cabe, meu amor Em números Tipo mil? Dez mil? Trinta mil? Sei lá Eu sou um número indecifrado Tipo aquele lá Que eu não lembro o nome Para de fazer isso Porque eu tenho Eu tenho um pouco de fetiche Sabe? De fazer isso aqui com o corpo Sabe? Você pode parar de mexer? É Eu tenho 20ml Eu tenho muito orgulho Entendi 20ml que eu coloquei É quase o tamanho do teu ovo É pequeno Sério? O teu ovo tem quantos centímetros? 17.5 Ovo não, né? Ou enfim Nossa, você Mediu com precisão, hein? Por quê? Quem perguntou? Eu quis medir, mano Para depois se gabar para o mundo Que de fato tem 17.5 Um homem gosta de gabar Mentira, você disse que era virgem Para que você ficava medindo As coisas assim? Ué, qual que é o problema De medir Mesmo sendo virgem? Eu faço transmissão As pessoas me assistem As vezes as pessoas perguntam isso Eu respondo elas Mas você faz Você faz videochamada Porque é nerd Adora fazer videochamada É a primeira vez que eu estou fazendo Eu sou nerd de Twitch Eu faço live de joguinhos online lá Fadinha League of Legends Já ouviu? É a primeira vez que eu estou fazendo live Aqui no TikTok Eu sou péssimo de jogo Mas você é Como assim? Você é um eterno Em seu dia a dia? Ah, entendi Depende, mano Se eu estou muito energizado Eu estou com muito tesão Qual foi o teu máximo Assim que você já fez num dia? Acho que quatro Mas faz muito tempo isso Hoje em dia eu não mexo com essas coisas não Qual a tua altura? Eu me recuso a responder essa pergunta Você é muito baixinho? Não Eu tenho um em 74 É baixinho pra você? Não, eu já estava lendo Não, eu tenho um em 71 Entendi Posso ver depois seu negócio? Como é? Eu não sei, mano Eu tenho vergonha Eu tenho que ver Porque se tiver fimosa Eu não fico, não Não tem fimosa Mas eu também não sou circuncisado, não Porque eu acho muito pás É circuncisar O que seria isso? Tirar o prepúcio Eu não sei nem o que é prepúcio É a cobertura Que fica ao redor Aí você tem isso? Todo homem tem isso Exceto os americanos idiotas Quando nascem, tira É obrigatório lá tirar Mas não eram os árabes que tinham que tirar isso? Os árabes e os americanos Duas nações idiotas Pois é Mas você o que? É aquele que não vai pra fora? Não Eu não tenho fimosa E você tem que tratar no médico O que eu tenho é a cobertura Normal Igual é da forma como Deus criou Calma, ele ficou mudo Ah, teste Mas ele sai Tipo, sai daquele jeito de bugalhado? Sai do jeito que você quiser Se quiser de vapo Vai de vapo Então eu quero de vapo Entendi Mas eu não sou promiscuo assim Como assim? Ah Eu não vou Eu não vou falar sexualmente assim Com alguém que eu mal conheço Entendi Depois a gente fala Ok Ok Muito obrigado Já acabou Sou bom de conversa Graças a Você fala graças a Deus É porque eu pensei que tava rolando aqui ainda Nem tava vendo direito Muito obrigado Malcriada Malcriada Pirada Sim, amor Amei teu céu estrelado LGBT Arrasou Eu sou Eu faço parte da filosofia Dois S LGBT QQI A mais Dois S Assim desse jeitão mesmo Ou isso é um personagem Não, eu sou Pessoal, pode confirmar pra você, mano Eu sou assim Claro que no dia a dia Com as pessoas assim Do lado Eu tenho que me conter mais um pouco Mas o meu pensamento É igualzinho da forma que você tá vendo agora Agora eu preciso ser mais espontâneo Entendeu? O pensamento é Nossa, menino Eu sou complexado, minha filha Você não pensa não em perder a virgindade, não? Eu não Não, eu tô brincando Eu não sou virgem, não, minha filha Mas a última vez que eu transei foi das 2021 Faz muito tempo Quer fazer mais uma revanche? Pode ser mudo? Pode Quer conversar com o seu pessoal? Eu converso com o meu? Não Gente, eu ganho Eu tô aumentando o meu Saulo, obrigado pela rosa Gabiz, obrigado pela rosa Obrigado aí Eu quero mais preso Eu quero ganhar dinheiro, velho Ô Eu vou mutar os Por que esse fone tá tão grande assim? É ruim esse fone pra lá Tá falando comigo? O que você perguntou? Esse fone é ruim pra live Por quê? Aí parece fone de game, parece que você não tá nem escutando Ah, é verdade Mas eu vou usar que fone? Esse é sem fio Meu cabelo tem que cortar aqui do lado, tá? Então não note Gosto de escutar que aconteceu nada É o quê? Você coloca esse fio Não dá pra ver tua vibe direito Concordo É a primeira live que eu tô fazendo hoje Eu vou Eu vou dar Que eu conheci hoje, inclusive Eu fiz uma entrevista com ele Moro em Curitiba Se não me engano Talvez ele curte aí, mano As coisas que você Curte da forma passiva, agressiva Você quer um passivo ou um agressivo? Ativo ou passivo? Eu não quero outro, não Eu quero você Perdoa, mano Mas eu não tô buscando agora Eu tava buscando antes Infelizmente você vai ter que aceitar Ô, gente Eu quero mais presentinhos aí, cara Alguém manda mais aí? Tudo bem, Gabi Ele arrasa, né? Maravilhoso Mas eu não sou personagem não, mano Eu falo dois S LGBT O que é a mais? Obviamente é uma forma assim Tipo Não deboche da causa, né? Mas é Obrigada Significa dois espíritos Que é tipo indígenas LGBT Lá no Canadá Caraca, muito massa O teu papo Não entende de nada Eu amo o Matheus Será que ele não me Quem falou isso? Eu não sou alienado Meu Deus Eu? Por que eu sou alienado? Sei lá Você complexa as coisas De um jeito que eu não entendo nada Ah É uma coisa criada Só por você mesmo Na tua cabeça Obrigada, Gabi Opa, mano Obrigado pelo Rosinha Assim, sim Colar de amizade É o que? Essa Gabis Não era da tua live? É Ela me deu um presentão Ela é Ela é famosinha, a Gabis Ela vende Ela vende conteúdo sensual Dos Ela tem Ela tem As partes aqui, ó Bem avantajadas Depois você vê o perfil dela Ela te traiu Ela me traiu A galera tá traindo eu Pra dar presente pra você Eu vou perder, gente Eu quero ganhar Porque eu sou competitivo Se perder Nunca vai falar Obrigada, Gabi Oi, Joseph Sim, obrigado Pelo colar de amizade Obrigado Ah, para que você já é rico Não, não sou não Não sou não Eu odeio Inclusive eu odeio Vocês papam aí Não, não sou Ela falou Já dei bastante dinheiro pra ele Perdi tudo no tigrinho Nossa, você peidou Você Eca Eu não gosto disso, não Ou você que fez isso Você até deu uma giradinha assim Não me deixe perder Mr. Gleescore Obrigado, Mr. Gleescore Não quero perder, não, gente Sacanagem E essa tatuagem Gostou? É um leão? Obrigado, Anny O Matheus é um Agora eu não vou querer mais o Matheus Agora eu quero você Quem? O Matheus me respondeu Obrigada, Anny O Eric é novinho, hein Eu tenho 30 anos? Tenho 22 anos? Mentira Pode pegar Ele tem 20 anos Eu quero você, Eric Eu quero Eu Tenho que respeitar meus gostos Eu Mulher que manda Ô, gente Eu quero ganhar, mano Me ajuda aí, galera É sério Eu quero ganhar, gente Ô Você tá com muitos gases Toma cuidado aí Com os gases Ô, mano Não pode rejeitar a mulher assim não Tá louco? Eu quero ganhar, gente Oi, Anny O meu amor Eu quero ganhar Como está a minha vida? Com calor, mano Nossa Tem nada Agora você não quer mais o Matheus Tá livre pra mim Pega ele, meu xerito Fique te trocando, amor Nunca na vida Eu te amo Quando foi a última vez Que você fez uma relação sensual com alguém? Ih, meu amor Tem seis meses Obrigada, Matheus Brito Ah, não Tô triste Que eu perdi Na moral Eu não te amo Perdi, eu tô triste Não, eu vou dormir triste agora Depois dessa Não quero mais, não Eu sou competitivo De acordo com você Eu sou um nerd, né? E nerds são competitivos Então Não quero, não Ganhei duas Não quero perder de novo, não Que triste Não, é sério Eu fiquei pé da vida Até mais, minha filha Prazer em conhecê-la Tá com medo das minhas mensagens, né? Não Tchau Tchau Ô, velho Eu tô tiltado Até perdi, não tô zoando Não Eu tô, cara Eu vou desligar lá Depois dessa Tô fazendo live há 14 horas, mano Na roxinha aí Aqui E perdi de novo Não, eu tô Eu tô, velho Eu tô, cara Tô fazendo live tantas horas Perdi assim, velho De novo Eu tô muito puto, cara Eu tô pé da vida Tô pé da vida, mano É sério Queria perder, não? De novo Não queria perder Vou até desligar a live Depois dessa Fiquei triste, mano Na moralzinha Olha na Twitch Vocês vê? Seis horas de live Porque a live tinha caído antes, né? Seis horas de live lá Mais Cinco horas De lá Que tinha caído, né? Seis Não Seis e quarenta e três horas O outro cinco e quarenta e um Então, na verdade Foram Sete mais cinco Doze Doze horas Mais Quanto aqui, mano? Quinze horas Eu perdi, mano Eu não acredito nisso Quinze horas eu perdi, cara O que é isso? O que é que é destaque? O que é isso? Destaque gravado Highlight Respira em quatro dias Sua conta Eita Calma aí O que é isso aqui, mano? Calma aí É só ver Seu acesso à live Acesso à live Estúdio Não suspensa Agora durante sete dias Iniciar uma live Com live Estúdio Pelo menos duas vezes Cada live Tem que fazer mais Então depois Tem alguém Que quer conversar Comigo aqui Pra encerrar? Quer colocar aí, mano Com vários convidados? Preferencialmente Alguém com quem Eu nem conversei Eu nem conversei ainda Mano, mas Esse batalha Ele é equivalente A um fãfão talk show Viu? Ele é equivalente A um fãfão talk show Mano Na verdade é a mesma coisa É mesmo, mano A Gabi Ela é uma pessoa Que sabe trazer conteúdo Você quer que eu esteja fazendo live Vou te chamar aqui, mano Você conversa com o pessoal Enquanto eu vou mijar E tomar uma água Assim, tomar água de novo Porque eu estou muito cansado Mas eu não quero desligar a live Então põe pra participar aí, mano Tá bom Vai Aí Boa noite Boa noite Vou pôr uma luz boa aqui Posso ir tomar uma água E você entretenha as pessoas? Tchau Oi, gente Deixa eu ir em um lugar melhor aqui Estou na cama, né? Calma aí Vamos entretenir, então Alguém entra junto aí Oi, Salmo Oi, gente Olha o botão A gente jogou de Olaf e Kled, né? Calma aí Eu quero me ligar na iluminação O Mato ficou puto Porque eu doei pra outra pessoa lá E eu me senti mal Quantos anos? Mata os gatinhos? Ai, meus gatinhos estão todos sumidos Mandar o papo Mas é estranho Porque o Mato não está aí, né? Pera aí, só um minuto Eu não treinei nem de mijar Eu não estou puto em dar dinheiro para os outros Não, por favor E você não tem culpa nenhuma Que você sempre está apoiando Eu fiquei puto em ter perdido Entendeu? Mas doar para os outros eu nem não É que eu colaborei Não, você sempre colabora, mano Está ajudando A galera ir fortalecendo, mano Quem ajuda aí, graças a Deus Já volto Deixa eu ver no que estão meus gatos Meus gatos sumiram, gente Aqui é a rua de casa A minha amiga foi para casa, gente Estou de pijaminha já Eu tinha voltado da yoga As posições da yoga É muito estranha, gente Deixa eu trancar a porta aqui Que tem posição Você sabe, né? Que eu tenho mulheres muito grandes E tem posição Que eu me sufoco E daí, tipo, a gente se abaixa, assim E eu, assim Tem que se abaixar, assim E, literalmente As mulheres Tampam meu dariz, mano Aí ela fala Ai, respira E faz E eu não consigo respirar, mano Não consigo E eu fico E aí eu abro os olhos, assim E tem Dois balãozão, mano Eu não consigo respirar, velho Já fez cosplay adicionado? Fiz Gente, olha A bagunça Minha amiga não quis Não deu tempo de me ajudar A arrumar Mas olha a bagunça da casa A gente fez nhoque de batata Uma batata branca Daí tá tudo sujo aqui Daí eu, ah Eu não vou ter coragem de limpar, não Eu fiz Eu fiz Espina colada Fiz Só de italiano Aqui, ó Tem um monte de coisa Eu fiz molho Você conseguiu? Se mudar Nossa, eu me mudei Fá mais de um ano, pô O charme dela são as mulheres Pois é Minha mãe fica falando assim Ai, faz sedução Mas Ah, achei um gatinho É Na verdade eu tô cansado, viu É, vai dormir? Então tá Você tá usando iPhone pra stream? Deixa eu ler o que eles mandaram Tô Tô usando iPhone Qual é o seu iPhone? É 15 Pro Max O mesmo que o meu? É Quantos Quantos de arquivo? É um terabyte Entendi Você pagou quanto? Ah, nove Nove e trezentos Você usa pra quê? Trabalho O processador é rápido Posso O único defeito dele É que no WhatsApp Deixa eu sair daqui No WhatsApp ele trava Não sei quando eu tô digitando Assim Esse é o maior defeito dele Quando eu tô digitando Ele trava E a última coisa que eu digitei Ele põe no começo E isso me deixa Pé da vida Porque é um celular caro pra caralho E a gente paga Pra coisa que eu mais preciso Não ser útil, entende? E daí Mac Ah, pra falar, desculpa Pode falar? Obrigado, galera Colocaram lá no grupo do Telegram Essas prints O Mac Quem mais colocou? É O Mister Também Por ter colocado essas prints Vou usar essas prints depois, tá? Deu por exemplo, galera Desculpa ter rompido Obrigado Pode continuar É, mas Eu tô querendo Formatar essa bosta Porque É Eu quero fazer mais uma batalha de rap Pra desligar Posso? Muito obrigado, tá? Você já chamou o João Pra ir pra cama com você? Não O João Ele é muito Perfeito demais Então dá Muito obrigado, Gabi Até mais Depois a gente faz mais amanhã Quando já vai mais Peraí Que que é isso? Negócio Essa grama verde atrás É pra foto Como é que é? Mostra mais seu estúdio Deixa eu ver Fiquei curioso agora Em várias Não é estúdio Você queria fazer? Parece muito complexo Tipo Comprar essas coisas E instalar Tinha mais coisas Só que eu Às vezes eu fico cansada Jogo tudo fora Reinicio o dano de novo Tem essa bagaça aqui Do meu PC também Que é coloridinho, né? Que eu que instalei também Colei Essa cadeira sua custou quanto? Cadeira? 1.350 Ela é vibratória Tinha que ser mais cara Vibratória? É E você tem outras coisas Que vibram também? Tenho Tenho Que não pode mostrar em live Eu suponho Ah, tem um que eu posso Mas Mas assim Esse mais seu Melhor deixar quieto Mas os Mas os que você não pode mostrar em live Você tem? Também? Tenho uns 4, eu acho Vibrador Enfim Sim Você quer que eu descreva? Sim, eu quero Descreva, por favor Pode escrever Tá bom Eu tenho Um Aqueles Massageador grande De Tipo Que é um É tipo um É uma só pontinha que vibra E tem um Que é tipo de costas Entendi É Eu tenho um porquinho Que eu acho que dá pra mostrar Eu tenho um gatinho Que ele é um gatinho E tem um Um rabinho E a ponta do rabinho É pra uma outra parte Deixa eu ver Aí eu tenho outros De vidro Como que seria um de vidro? E se ele quebrar Durante? Já aconteceu De eu derrubar no chão E quebrar Duas vezes Você não tem medo De uma vez entrar E não sair mais não? Não tem É muito Rígido Vamos dar o assunto Vai Vamos dar o assunto Vamos lá Ah Então tá É Aí na sua casa Tipo Pelo que eu tinha visto Mais cedo Quando você mostrou a sua casa O portão tava aberto No meio da noite É seguro aí de boa? Muito Qual que é a cidade mesmo? São Bento do Sul Fica Aí você tá catareixa, né? É Entendi Legal É Como é que você se locou A minha vez Já que você não tem carro? Tem um aplicativo Não é Uber Se chama Garupa O Garupa Ele é o dobro do Uber Então tipo Qualquer lugar que eu vou É 15 reais Pera O dobro do valor? É o dobro Até mais Então por que você pega mais cara? Por que você pega mais cara? Se eu não for Eu tenho que subir E morro Entendi E morro É muito Estreio É muito 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 Tipo Coisa de 45 graus pra cima 45 não Sei lá Quase 90 graus É muito Né? Então eu tenho Tornos do quebrado Entendi Posso Já me conhece Já pensei em um outro assunto Que ele perguntava Se você ficou curioso Se quiser falar é claro Você tá farmando muito dinheiro Com a galera Que fica pedindo suas fotos? Tipo Quanto que é muito dinheiro pra você? Não sei Por exemplo De repente A sua renda aumentou muito Nos últimos Mês Semanas Não precisa falar valor Mas assim Você tá Vou falar assim Ano passado Foi a minha maior renda Digamos assim Vou comparar Sei lá Do salário mínimo Nossa Nossa Como que é? Tá entre 10 e 15 Nossa Claro Entre 15 e 20? Entre 20 e 30? É Mais de 30? Não É Às vezes E todo dia Tem cliente novo? Não É raro Ultimamente Ultimamente Tá mais fraco Ano passado Foi forte Pra mim Por que essa diferença? Tá mais forte Ficou mais forte antes E agora mais fraco? Eu fiquei doente Isso depende muito Do que Eu tô bem É tudo marketing E administração E administração Eu sou muito boa Administrando Minha mãe Ela é empresária Ela tem uma lotérica E eu trabalhei pra ela Por 3 anos E eu mexi com muito dinheiro Eu mexi a coisa de 1 milhão Por dia Então a gente contava muito dinheiro Era parte de contabilidade Fechamento de caixa E blá 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 Então eu aprendi muito Com o empreendimento Com ela E ela já teve duas empresas E um monte de coisa Enfim Então eu saí Da vida dela Com uma visão muito Boa de empreendimento Entendi Certo Justo Interessante isso Em vendas Porque eu vendia bolão Eu vendia bolão Eu abordava As pessoas pra vender Coisa de Que bom Você tava esclarecendo Do jeito que você tava falando Eu pensei que você tava Numa vibe de Andressa Urache Sabe Do mãe e filho Fazendo certas coisas Não era isso não Ah tá Não É tudo questão de vender produto Então Como você vai vender a sorte Eu vendia a sorte Que era bolão Que era loteria Estilo cassino E agora eu vendo foto Só que Eu também vendo sonho Vendo ilusão Vendo O que seria esse sonho Ilusão Essa A fantasia A fantasia que o cara vai ter E você que cria essas fantasias De acordo com o requisito deles Eles pedem um X coisa Aí você fala Posso criar essa fantasia Aí você faz ela É isso Fetiche né De certa forma Depende Na verdade eu gosto de Eu me ponderar Eu Eu gosto de estar no controle Então Eu chego pro cara E falo Eu tenho isso Então tipo Você vai comprar isso Se você quiser Se você não quiser Eu tenho esse Excelente Seria esse isso Eu gosto de Tipo O que Eu tiver afim Entende Tipo Eu tô inspirada Eu tô fazendo tal coisa Blá 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 É muito específico Se tipo Eu me adaptar A um cliente E esse cliente merecer Eu faço alguma coisa especial Entende Num sentido Fetiche E você faz esses conteúdos Quantas vezes assim Por semana Por dia Ou todo dia Diariamente Uma vez por semana Aí o resto Mas você fica livre De boa O que você tem feito Seu tempo livre Eu faço yoga Eu faço gastronomia Eu vejo minha família Eu tô tipo Eu trabalhava muito 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 Nesses últimos três anos Claro Eu trabalhava com streaming Eu fazia muito TikTok Eu mexia muito 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 com cosplay Eu fazia cosplay Eu faço peruca também Então eu passo muito tempo Fazendo essas perucas Tempo produtivo É Então tipo Eu invisto Em aprender Né Pode ser que não seja Psicológico Que você Você estuda Você estuda psicologicamente Mas eu treino Manualmente Qual foi o maior valor Que alguém já O cliente já pediu Que você cobrou dele É que assim Eu lido mais Uma troca Mas já me deram Pics de Dez Vinte mil Sabe De uma vez Brasileiros? Sim Brasileiro Americano também Mas americano Americano é Tipo Somando assim No mês O cara já me deu Assim quinze mil Mas É O brasileiro Me deu Bastante coisa Não é Que eu esteja Duvidando de você Mas assim É desse jeito Parece inacreditável Esse mercado de gado Alguém te pagou Quinze mil reais Ali no Pics Olha Eu vou contar Literalmente No dia que eu caí Da escada Que eu quebrei Meu pé Meu pezinho Quebrado aqui Eu Eu tava tão feliz Eu tava fazendo Quinze horas de live Eu tava virada Tava três dias sem dormir Eu tinha que fazer Prova na faculdade De gastronomia Tinha que tomar Vacina no covid E eu ia ver minha mãe Que fazia mesmo Que eu não via minha mãe E daí eu desci Correndo da escada E eu meio que Apaguei assim De sono Eu tinha recebido Um Pics de oito mil reais Pra jogar no X-Infinity Ele falou Ah, você quer tanto jogar Os joguinhos de De criptomoeda Então tá Tava oito mil reais Aí eu fiquei tipo Pô Eu nem tinha meu dinheiro Não tinha direito Aí quando eu quebrei o pé Ele ficou tipo Nossa, mano Não acredito Ele pagou todo o meu aluguel Ele me deu um iPhone 13 E E Sei lá Foi me dando um monte de coisa Você retribuiu isso Além de fotos E coisa do tipo? Tipo Conversar com ele Dar atenção Ah, eu dei muito Foi Nossa Ele disse que Sempre foi Emocional Assim Ele Teve muito problema emocional E acho que era mais Uma terapia Que eu fazia Entende? Por que pararam de conversar? A gente não parou de conversar Ele namora, né? Mas a gente é amigo Ele me Ajudou muito Principalmente No meu término Ele Ele foi uma das pessoas Mais importantes Pra eu conseguir terminar Com o meu ex Ele Ele viu Por que você terminou Com o seu ex? Se quiser responder, é claro Ele é Narcisista Ele não Trabalhava Ele Ele tava num limbo Ele precisava Sair da minha casa Pra enxergar O que ele precisava fazer Não sei Ele precisava ser independente Eu acho E também Ele é muito Narcisista mesmo Me fazer Oh O chat aqui Fez uma pergunta interessante Que o cara Que você tava lá O carentão Ele namorava ainda Enquanto pedia essas coisas Pra você? Não Ele não namorava não Ah, depois Ele era casado Ele se divorciou E daí Ele tava muito Carente emocionalmente E sei lá Ele tinha muito dinheiro Ele era Desenvolvedor De software Eu acho Ah Padrão da live aí Gente Desenvolvedor de software São os mais gados Aparentemente É interessante Legal, mano Tem muita história aí Que Caramba E aí Tipo assim Só fazer mais algumas perguntas Aqui O último conteúdo Que você fez Faz quanto tempo? Calma Foi da Jessica Rabbit Do Ah Será que foi essa semana? Não Acho que foi semana passada E nenhum deles Envolve É sensual Mas não Nu É isso? É Na verdade Eu Apelhei um pouco Pra Um adesivo Que daí Não tem Sutiã Daí é um adesivo Então Só que daí Tem que pagar Bem mais caro Entendi Entendi Interessante É mano Acho que é isso Então Eu não gostaria Tipo Isso tá invadindo O meu psicológico Eu não quero Eu não quero falar Sobre isso Mas Eu também não quero Fazer isso Entendeu? Faz sentido É Eu não tenho necessidade De fazer E eu acho que é mais Por eu tá mal O que seria Uma pessoa narcisista Pra você No caso Seu ex Minha mãe É narcisista Ela é Bipolar Borderline Com traços Narcisista Então Eu fiz terapia Por Oito Nove meses E meu terapeuta Que Me instruiu Me instruiu Me iluminou Isso Que ele é narcisista Não sou eu Que tirei Essa Essa questão Mas É mais aquela Questão De manipulação Ele Não Eu tava de luto Meu pai faleceu E Ele me chamou De egoísta Sinto muito Desse É Meu pai Ele tinha problema No estômago E daí Ele Sufocou Com o estômago Ácido do estômago E teve morte cerebral Eu entendi Mais ou menos Entendi Aí Bom que você terminou Com seu namorado Certo É Meu pai Pelo menos Sobe Ele ficou Bem feliz Eu tava Aqui Quando eu tava Conversando Sobre isso Até me perdoa Minha falta De atenção Inclusive Sinto muito Pelo seu pai Sério mesmo Mas Eu tava vendo Aqui os stories Meu E sem querer Acabei visualizando Os stories Da minha Ex-chefe De contabilidade De 10 anos Atrás A Silvia Que me maltratou Muito na época E fazia eu comprar Na padaria Pra ela Na Vila Olímpia Baguete Pra entregar pra ela Mano Eu tinha saído De Goiânia Goiás Pra ir pra São Paulo Na Vila Olímpia Trabalhar pela primeira vez No escritório De contabilidade E ela pedia Pros estagiários Pra eu Simplesmente Eu estagiário Ir lá na padaria Comprar algo E depois dar pra ela Até que depois Eu fui no RH Que era a Juliana A diretora do RH Reclamei Falei que eu ia sair da empresa Dois meses Trabalhando E ela não queria Porque chamar um estagiário De novo É muito chato Esse processo Aí ela me colocou No departamento De compras E deu tudo certo Eu visualizei Eu visualizei as histórias Dela agora Eu não queria visualizar Porque eu odeio Essa mulher Ok, desculpa Terjeira Reservação Tupiram Tupiram Mudar um pouco Eu gosto muito Por que você Mas eu gosto de esconder Eu gosto de esconder Mas eu gosto de esconder Que tem uma manchinha Zinha aqui É Mano, esse é o Garfield Que marca é esse gato? É só um vira-lata Mas ele é dengoso Tá maciando Minhas mulheres Eu sempre me acordo Por que você chama Os seus negócios de mulher? Não dá pra falar, né? Negócio Mas mulher é Fala Duas melancias Dois melão Não é mais melhor Que mulher, não? Ah, é porque eu sou É porque eu sou Que isso, gente? Olha o gato Ele tá maciando, filho Ele tá maciando Gente, o gato tá maciando Tendo prazer nisso Olha só Olha o jeito que ele Nossa E você tem quantos gatos? Três Esse é o mais novinho Interessante, mano Ah, é porque você chama De mulher? É que eu sou muito tímida Daí o meu engajamento No TikTok tava muito baixo E eu vi que as mulheres Tavam falando E daí foi lá pra 2022 Aí eu pensei Cara, vou dar um mindset Vou começar a falar, né? Aí eu era muito Cara, é muito difícil Falar É muito difícil Gravar falando É muito difícil E daí eu falava Muito travado Muito travado Daí eu ficava Porra, como que eu vou falar? Né? Aí eu pensei Cara, você Porque mulheres, mano Não sei É minhas duas mulheronas, mano Aí Sei lá Pegou Não sei Aí ficou Marcou Tipo, todo mundo falava Minhas mulheres Faz sentido Faz sentido Faz sentido Tente no jeito que você prefere Bom, Gabi Eu agradeço a participação aqui, tá? Depois a gente chama mais você Pode ser? É, desculpa atrapalhar É, por que você tá pensando nisso? Desculpa atrapalhar Porque você não gosta de gente carente Eu sou carente Eu não pensei nisso, não Eu tô é cansado Alegre de você já Não Tô tirando Porque eu Vou parar aqui Porque eu tô cansado Entendeu? Você pode tirar o fone, então Pra ver o teu cabelo subir? Quem que é a Naíde Assis? 11 seguidores É fake Ou é? Eu tô cansado Mas eu vou escutar A galera É, gente Quem quiser seguir a Gabi aí Sigam ela E é isso, cara Chama a Naíde Eu tô cansado, gente Queria desligar a live Acho que nem tem como Ela tem zero seguidores Nem tem como chamar Ah, ela tem Ah, então Tenta solicitar que eu chamo É Eu queria fazer mais uma Batalhicas Pô, você faz Batalhicas, pô Vão em TikTok? Nunca fiz Só com aquele gago lá Ele é muito boa Esse negócio é interessante Fazer, eu gostei A melhor coisa que eu gostei do TikTok Pô, eu ganhei Mais cem pila numa vez Com o Gago Você chama Os caras de gado? Gago O Gago O Matheus Gago Ah, tá, entendi O Matheus Gago Ele te deu dinheiro? Não, os caras que Tavam batalhando Ah, entendi É, ele também pediu pra mostrar a casa e tal Eu tava muito mal Foi bem no dia da separação minha Daí ele me consolou lá Eu não tenho muitos amigos, né? Daí foi ele que me consolou, mano Ele que meu terapeuta não tava disponível Foi meu terapeuta no dia lá Ah, entendi Ah, que bom, mano Ele é de boa mesmo Ele parece de boa Não é? Bom, Gabi Então a gente chama você de novo e outra vez, tá? Boa noite, no caso Não sei se vai dormir, né? Eu vou dormir daqui a pouco, mano Mas eu amanheci Eu tô com sono pra caralho Mas eu não vou conseguir dormir Como eu queria uma quietiapina Ou zoopdem agora pra apagar Mas não tem, é natural Eu só vou conseguir dormir seis da manhã Já tá cansado São só duas Então é isso Tchau Então tá Não sei se sair também Ah, eu vou tirar aqui Tchau Mano, deixa eu ver Como é que tá a minha live Se eu ver pelo TikTok Natural pelo computador Tipo, tem alguma coisa Que vocês gostariam de melhorar aqui, mano? Feedback Que preciso melhorar, mano? Obviamente iluminação Se eu quero continuar usando o Chroma Cree, tá? É, que mais, mano? Deixa eu ver aqui Até que tá ok O fundo, é Então, mas O fundo é por causa do Chroma Cree que eu preciso arrumar Tá estranho, mano Eu tô colocando Em 1080p O banner do quadro O que tem o banner do quadro? É uma plataforma muito ruim, mano Mano, tá melhor em 720p Do que em 1080p Então, aquele banner é chamativo Mas ele some Depois que eu interajo com alguém Calma aí É que talvez Eu preciso colocar coisas Então, né? Ele some Depois que eu converso com as pessoas Entendeu? Não é possível alterar O sistema durante a live de convidados Ó, eu tô na área de convidados Cês entendem, mano? Como que eu altero essa parte? Deixa eu tirar aqui os convidados Disponíveis Aí eu vou Eu vou sair daqui Encerrar convidados Beleza Ó, por que que não fica essa parte? E esse fundo é podre, mano Meu Deus Como eu queria algo melhor Eu queria Eu só queria algo Que isso aí lá Seja neutro Ele some, entendeu? Esse aqui ficou melhor, mano Mas eu não gostei desse negócio aqui em cima Tô tentando ver aqui, mano O que dá pra fazer Eu posso deixar preto assim, né, mano? Assim, pretão, fica legal Não fica? Sem o fundo pro fundo Olha, tá bom assim, mano Deixa assim É, melhor que o negócio É porque tava estranho Ô, cês tem que curtir Tem que curtir mais, mano Os negócios pra dar certinho Ah não, cara Eu não gosto de tirar o corona Sabe por quê? Porque eu sou muito desajeitado Com o quarto Sou muito desajeitado Com as minhas coisas Não é que eu sou bagunçado Ou desorganizado Né Eu acabei de falar que eu sou Mas é que eu falo assim, mano A minha concepção é diferente de vocês Entendeu? Eu não gosto das pessoas ficarem julgando Eu não sou bagunçado Tava melhor que o outro fundo Não O quarto tá aqui Tá aqui, ó Tipo assim, mano As pessoas quando fazem Assim, eu gosto de deixar o fundo bonito por trás Entendeu? Eu não gosto Eu gosto de deixar só a parede pronto Entendeu, mano? Eu gosto de deixar só a parede pronto Aí eu não As pessoas ficam, sei lá Se eu deixar a câmera assim Fica mais melhor pra vocês, mano Sempre Assim, ó Acho que não fica, não E assim Vocês falaram isso antes, caralho Cacete Deu o CETA Não dá pra ler assim Nossa, muito horrível, então Deixa eu ver como é que fica pelo celular Calma aí Nossa, mano Dá pra ver aqui como é que fica pelo celular Tô colocando Deixa eu ver uma coisa Ah Eu tenho que diminuir isso aqui, mano A não ser que eu deixe assim, ó Nossa, mano Vocês vão ter falado isso mais cedo, hein Pra mim Pelo PC deve ficar de boa Mas assim Assim dá pra ver o negocinho Mas o que eu faço, então? Coloco o fundo preto na parte do chat Assim E assim E assim Tá mais melhor? Agora Como é que eu uso esse fundo aqui, mano? A não ser que eu desce um tiquinho Deixa eu ver uma coisa Não Não Ficou bom, não A primeira live vai melhorando Se eu diminuir ele Ele vai encurtar, mano Aí eu não consigo Deixar ele A não ser assim, ó Vai ficar estranho, não Olha Eu posso diminuir? Mas mesmo eu vou mostrar a minha beleza E assim Tá bom? Chat que é o problema Tem uma forma de deixar o chat do lado Assim, tá bom, então? Tá ótimo? Então, mas agora Quando eu vou tentar fazer a live com a galera Essa porra do Do negócio aqui em cima Ele fica Ele fica Como é que fala? Ele não aparece, mano Quando eu chamo convidados Como é que configura isso? Tá entendendo? Bom, mano Tô começando a cansar aqui Deixa eu fazer uma última Banner de convidado Como assim banner de convidado? Cansei, galera Banner de convidado Deixa eu ver Com vários convidados Deixa eu ver se eu consigo aqui Painel Layout fixo Layout de conversar mesmo Depende do número de participantes Não Layout fixo Númer mais de convidados Iniciar Deixa eu fazer aqui uma live de negócio Mano, mas tá melhor assim, cara No entanto Roche Expandir Aqui Fica do negocinho de antes Beleza Aqui Convidar História Configurações Alterar layout Não dá pra alterar Não dá pra alterar, mano Foda, né? Dá pra alterar nada aqui A não ser que Method live Enquete Baú do resumo Sacola de prêmios É Não é possível alterar Cena de convidados Não é possível Não consigo mudar nada Na próxima Na próxima A gente vai melhorando Isso aqui, tá? Opa E assim Sem fundo Não Deixa desativado Fundo preto Mais configurações Espaço de cores Suavizar Efeitos É Tá ok Aparência Deixa eu ver isso aqui Calma aí, gente Agora eu tô meio cansado, tá? Fundo Mais configurações É Eu não consigo mexer nas coisas aqui, não Meio Merda isso Vou ver se a live ficou salva Aí eu coloco no YouTube, tá? Assim tá bom, mano Assim tá bom Não Salva sim o TikTok Salva Salva E Quer aqui? Já não conversamos? É pra ajudar em alguma coisa? Não Era pra ver se você testar o banner E se ia aparecer, pô Ah, entendi Infelizmente Não aparece Não é possível alterar Que discreta, mano Acho que quem ia mais a ideia Era o indiozinho, pô Não É só colocar um banner Não consigo Bom O pessoal falou Sim, tem a opção de banner fixo aí Não apareceu pra você? Não Infelizmente Como é que o Júlio conseguiu colocar o negócio em cima, gente? Tem a opção de layout fixo Então é o que já tá Peraí, deixa eu fazer de novo aqui Calma aí Eu vou Eu vou Como é que faz? Deixa eu encerrar aqui rapidinho Como é que encerra? Ai meu Deus Como é que Sai daqui Aqui Convidar Encerrar convidados Fim Layout Layout fixo Ah, pera 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 Layout fixo Mas é o que eu tava antes, uai Mas no No co-host Não deixa fazer com layout fixo Configurações No co-host não deixa Por que que esse aqui deixa? Com convidados Grade Layout fixo Mas o layout fixo Fica estranho Fica falando Máximo de convidados Aí fica 3 a 8 Por exemplo, ó Aí ó Tá vendo o jeito que ficou Com o layout fixo? Tá vendo? Só dá pra Não, mas mesmo colocar 4 Fica ruim Bom gente Deixa quieto Vai A gente arruma na próxima live Deixa quieto Deixa quieto A gente arruma na próxima live Tá Faturou hoje? Não sei, mano Faturei 2.166 reais Ó 2.166 diamantes Tem como converter isso no TikTok? No Google? No Google? Quanto é mil diamantes TikTok? Ó Mil diamantes 26 reais Farmamos 50 reais? Então Acho que é isso Acho que isso é pouco, não é? Vocês vão ter que donatar mais Vou ser mercenário aqui Eu vou ser Porque eu gostei da plataforma, mano Nada melhor que valorizar eu mesmo Faz a última batalha Tá bom Vai, bora É pouquíssimo É pouquíssimo, mano A galera aqui Não gostou Tando lá no TikTok, né? A galera aqui não gostou, mano Acho que vocês não curtiram tanto É, mano Acho que vocês não curtiram tanto, não Quer ver? Eu vou fazer aqui, mano Só pra fazer o teste com vocês Ó Tem 2.166 Vou ver quantos que vai aumentar agora Depois dessa 2.166 Ó Oi Oi, boa noite, tudo bem? Bem, e tu? Também Qual que é o seu nome? Idade, cidade, onde você mora? Onde você vive e mora? Eu? Eu sou O meu nome é Norinha Eu moro no Rio Grande do Sul Tudo bem, Jonathan? Eu suponho que você tá numa Numa região que tá mais ok agora? É, agora A gente tá bem, sabe? Aqui na nossa cidade Não alagou Mas A gente tá correndo risco, né? Porque A defesa civil Os bombeiros já pediram Que quem puder sair das casas Que saiam Porque Vai vir um temporal Muito forte aí, né? E a gente tá bem Bem preocupado Eu tô mais preocupada Porque aqui atrás de casa Tem um barranco Muito alto E daí o medo É que esse barranco Despenque, né? Durante o dia Nem tanto O meu medo mais É durante a noite, né? Entendi Mas aí Ah, tá Aqui a gente na batalha Eu fico entrevistando Conversando, tá? Não sei se isso importa Só de curiosidade também Mas aí você não vai sair daí, não? Eu sei que é difícil sair, né? Que a pessoa fala Ah, tem que sair Mas vai sair Vai pra onde também, né? Não tem Porque assim, ó Eu não sou gaúcha Eu sou paraense E vai fazer um ano Que eu moro aqui Então, tipo Eu não tenho pra onde ir E as estradas Estão todas interditadas Os aeroportos Não estão sendo usados Pra avião Só pra helicóptero É a minha cidade Aqui do lado Que é Passofundo É só pra helicóptero Obrigada, Paula Então a gente não tem Não tem Não tem É só pedir pra Deus Misericórdia, né? Porque não tem pra onde a gente ir Sinto muito Pela situação, viu? Sinto muito, mano E assim E agora Ocupar a mente Com as coisas, né? E não ficar pensando muito Obrigada, Adela E o que te leva A ficar online agora Duas da manhã? É que eu só consigo Fazer live Agora esse horário Gente, eu preciso De mais uma rosinha Mais uma rosinha, pessoal Só mais uma rosinha Ó, gente Se quiser ir lá Pode dar os presentes Pra ela também, tá? Rosinha aí Coisa do tipo Já já vou dormir Ah, não pegamos Você tá com uma cara Muito triste E com razão, né? Mas Qual que é a cidade Que você tá? Arazinho Arazil? Arazinho Ah, tá Entendi Obrigada Adela Deus abençoe, meu amigo Muito obrigada Bora, gente Like, like, like É Eu tô A primeira vez Que eu faço transmissão Aqui no TikTok, tá? Inclusive Eu venho Da plataforma Twitch Já vou falar dela? Uhum Ela é de jogos online Eu sou streamer de lá Aí é a primeira vez Que eu venho aqui no TikTok Tô fazendo essa batalha Que eu tô aprendendo Você acha que é Acho que você é A quinta pessoa Que eu faço isso É Obrigada, N Ótimo É Aí eu tô Testando aqui A plataforma Bem divertidinha Oi, Clarita Deus abençoe Obrigada, gente E você faz o que? Da vida? Nada Não Ninguém faz Todo mundo faz alguma coisa Você faz live Então, beleza O que mais? Além disso Só cuido da casa Eu não consigo trabalhar ainda Porque meu esposo Tá acidentado E por conta Que ele tá doente Em casa Eu não consigo trabalhar Então eu faço os lives Pra ver se eu consigo Me ajuda Pra comprar alimentação Pra comprar as coisas E daí Aqui na minha cidade Tá um caos, né? Por causa do alagamento Tá um caos Assim A nossa cidade não alagou Mas a gente Tá fechando Tá se fechando Tá tudo fechado E Por conta desse acidente Que meu esposo sofreu Eu não tô conseguindo Trabalhar aí também Não É só nós dois aqui Então Eu só faço mesmo As lives E cuido da casa Entendi Obrigada, Tiago Deus abençoe Obrigada a todos Pra me dar Você nasceu Foi em qual estado? De Pará Eu sou do Pará Ah, Pará Entendi Pará Que alguém aqui Acho que só porque Ele não tem o sotaque Mas mora No Rio Grande do Sul Tá, gente? Daúsa, gente Eu não tô daúsa É E vai fazer um ano Que a gente tá aqui Em Carazinho Foi dia 30 de maio Que a gente chegou aqui A gente veio pra cá Em busca de trabalho Em busca de uma oportunidade O seu esposo é o Ademar? Isso Ah, ele escreveu aqui, ó Que a empresa onde ele trabalha Teve 51% do corpo queimado E ficou em coma Ficou 17 dias em coma 18 dias entubado 21 dias na UTI Passou por 5 hemodiálise Meu Deus 38 dias hospitalizada Eu achava que Na verdade o corpo nem aguentava Quando era acima de 35% Queimado Uma coisa assim Aguenta porque O amigo dele Porque Desse acidente Foram 3 Que ficaram em estado gravíssimo Os dois amigos Finalesceram Meu esposo foi o único Que sobreviveu Nossa Poxa, mano Que triste, né? E aí agora Com a situação da chuva assim Que caso de alguma coisa Tá em condição Assim, não tá em condição Nem de sair você Pelo que eu entendi A gente quase não sai A gente quase não sai Porque Não, mas eu falo assim Quando tiver Enchendo Quando tiver os negócios Entendeu? Da chuva Não, não dá pra sair Porque as estradas Estão todas cortadas Tu não vai mais fazer? Ah, eu vou Deitar agora, mano Tô cansado Tá bom E daí as estradas Estão cortadas As pontes e Deixa eu aceitar Vai, vamos ver o último Você ganhou Meu Deus Obrigada 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 Mas assim Ah, pode falar Os aeroportos Aqui perto Da cidade Porque aqui na cidade Que eu moro Não tem aeroporto Então o aeroporto Mais próximo É na cidade De Passo Fulo E daí o aeroporto Lá tá sendo usado Só pra helicóptero Não pousa avião Porque tipo Pra pousar avião Tem que correr na pista Pra poder pousar E decolar E daí tem muito helicóptero E daí tem muito helicóptero Muito, muito Sim E daí por conta disso A gente não entra Ninguém entra Ninguém sai Na cidade Mas assim Não tem nenhuma solução A defesa civil A defesa civil aí com vocês Algum abrigo Não tem muito helicóptero Então tipo assim Eu não sei pra onde ir É pedir pra Deus Ter misericórdia Essa é a solução Pra Deus guardar É o que eu tava falando Mais cedo O pessoal fala Ah, tem que evacuar Sair Mas muita gente Não tem pra onde ir Aí as pessoas Eu tô explicando Aqui na live Sabe, sabe Que a gente tá Correndo risco Claro que tá Mas aí o pessoal Diz assim Sai daí Vai pra algum lugar Vem pra minha cidade Gente, não dá Pra sair Não dá Não dá As carretas Que abastecem a cidade Abastecem o supermercado Não tá entrando O supermercado Tá esvaziando Daqui a pouco Começa a acabar tudo Sabe Tá tudo caro Tudo caro Hoje eu fui no mercado Comprar pão Porque Eu acho engraçado Porque aqui no sul A gente não tem padaria Polificadora Então tipo É tudo no mercado Eu fui no mercado Comprar pão hoje E daí eu falei Que eu ia pro meu esposo Que eu ia comprar O café e o açúcar Um açúcar, amigo Eu comprava de R$3,99 Hoje eu comprei Por R$10,00 O quilo do açúcar R$9,99 Então tipo assim Empresários Ricos Milionários Se beneficiando Em cima da dor De pessoas Que precisam realmente Sabe Em vez deles fazerem Pra ajudar Eles Não tem padaria Amigo Só tem As padarias São no supermercado Não tem aqui Na nossa cidade Eu acho engraçado Eu falei pro meu esposo Se eu tivesse dinheiro Eu ia abrir uma padaria Aqui O pessoal tá falando Aqui Oxe Não tem padaria Não E vendeu o famoso Não sei se pode falar A palavra aqui O tipo O pão que vocês chamam Aí Pode falar Cafetinha É Na minha cidade Aqui Tipo No mercado A gente encontra tudo Coxinha Empada Bolo Aqueles bolos gostosos Tudo Mas no mercado Na padaria Do mercado Mas assim Nas ruas Igual a gente já costuma ver No meu estado Que a gente ama Em cada espina Não tem uma padaria Vendendo essas coisas É legal Você vir de outro estado Ter essa cultura E colocar aí Neles Entendi É mano Nossa Eu queria Poder te ajudar De alguma forma Assim também Sabe Até a gente que de longe Acerta doações Coisas do tipo Mas Ao mesmo tempo Se aconteceria as coisas Qual que é a solução Eu só tô Eu só tô indignado Que a defesa civil Não tem uma solução Pra vocês Devia ter É inadmissível isso Tem que ter alguma solução Aqui na nossa cidade Não tem Não tem Não tem nada Que a gente Saiba Sobre abrigo Não tem Quer dizer Tem estádios De futebol Estádio não Como é Como é o nome Abrigo Não Aquele Que é coberto Onde as pessoas jogam bola Como é o nome Ah Nossa Quando alguém pergunta essas coisas Pra mim Eu sempre esqueço também Pois é Não é estádio de futebol Ginásio Ginásio Isso Aqui tem bastante ginásio Tem calcão Mas não que a gente saiba Que eles estão ali arrumando Pra que seja um abrigo A gente não sabe Não tem Porque eles acham Que não vai chegar Porque Carazinho É uma cidade alta Então Deus abençoe Que não há lagos Mas a gente passou Uma semana de chuva Teve ruas aqui Que alagou Na lagos Tem um teco Mas teve ruas Que alagaram Então as pessoas acham Que nunca vai acontecer Com a gente Nós somos prova viva Do que está acontecendo Com o pessoal De canoas De Porto Alegre De pelotas De gravataí Sabe Está louco É muita coisa acontecendo E as pessoas Estão brincando Estão achando Que não é sério Gente Pelo amor de Deus É Eu Pelo que você falou Na sua casa O único risco É o O negócio Que tem atrás Que você falou Barranco Que isso Barranco Na verdade Barranco É tipo uma serrazinha Ah entendi Entendi Ah sim Ah Deixa eu ver Se você pode mostrar E a cidade Parece ser tão Tranquila Agora com essas coisas Vai acontecer Está vendo Olha o tanto de mata Aqui Essa é a árvore Ah Entendi Nossa Caramba A gente Quando eu falo Aí as pessoas Ainda acham Que Que Eu estou me fazendo De vítima De comitina Sabe Já vieram Gente Muito Ah Está louco Bom É na horinha Sinto muito Mano Eu desejo Que Dê tudo Ser Como você falou Nas mãos de Deus Vamos Torcer Que dê certo Vai dar Sabe E É isso Mano Foi um prazer Te conhecer Tá A gente Encerra aqui Porque eu Estou muito Cansado Também Que você Conjuve nas batalhas E a galera Continua te ajudando Também Tá Um grande Beijo Deus abençoe A sua live Seja bem vinda No tiktok Obrigado E obrigado Você também Tá Igualmente Tchau Foda do tiktok É isso Mano Tipo assim As vezes A gente vai entrando No meme Só que Tem muita galera Aqui que realmente Tá usando Inclusive a plataforma Pra Pra tirar Um ganho E Precisam Disso mesmo Vai tudo certo Pra ela Cara Desejo melhor Gente É o seguinte Fiquei feliz Com essa primeira live Do tiktok Tá A gente Conseguiu Aqui Mano Acho que Foi bem interessante Amanhã Eu vou ver se Eu faço mais É uma experiência Muito interessante O que eu tinha feito Antes Finalmente Eu fiz Finalmente Eu agora Eu vou Desligar a live Aqui Eu vou ver O que que tem De interessante Mano Pra Nesses cortes Aqui Sabe Que dê pra Pra Aproveitar Também Tinha muitas coisas Memes Vou ver se Eu vou externalizar Isso agora Porque eu tava faltando Isso pra mim Quando eu tava Vendo o tiktok Nada que eu faço Lá externaliza Eu não faço Questão de externalizar Jogando LoL React Que Talvez eu comece A externalizar Mano Fazer aí uns Cortes E coisas do tipo Mas eu acho Que literalmente Todo mundo que veio Aqui da live Quer dizer Todo mundo que tá aqui Agora e todo mundo Que estava antes 100% Foi da Da twitch Não teve Não teve Não teve ninguém Aqui Mano Que Como é que fala É diferente Cara Tenho certeza Tenho certeza Mano Ninguém aqui Veio de forma Diferente Ganhei 91 seguidores Isso é legal Mas a maioria Deve ter sido Caso da galera Do twitch Também Mas é legal Mano 91 na twitch Sabe quanto que eu consigo De seguidores Novo É Uns 10 mano Com mais horas de live Gente a twitch É muito flopada A twitch é podre Cara Sério É com todo mundo Tá Não entra galera nova Orgânica É sempre o mesmo povo Deus me livre Mano Vocês sabem como é que é Então O tiktok é fazer isso Fazer umas coisas Mais diferentinhas Mais interessante Tá errado Eu sou tiktok Ah Jesse Obrigado mano Fico feliz Então Quero fazer mais Eu quero gente nova Sabe Pra quem não sabe Gente Eu faço live No twitch também Mas eu já sabe Depois eu vou deixar Esse discurso pra depois No entanto Eu tenho Telegram Será que eu consigo Mandar link aqui Sem essa Bosta aqui Me bloquear Adicionar comentário Não consigo mano Vocês podem ir na roxinha E escrever Exclamação Telegram E quando vocês Escreverem lá Mano Vocês podem entrar Nos meus grupos Tá De Telegram Obrigado Pela Quem acompanhou Desde o começo Aqui Tá Desejo tudo de bom Pra vocês Mano Até mais Ah Minha live na twitch Tá ligada Agora que fui ver Nossa Será que eu jogo LoL Na twitch Agora A minha live Tá literalmente ligada É que eu mudei tudo Assistei só uma tela parada Eu não vou conseguir dormir Eu não consigo dormir Pra eu dormir Eu só consigo Com remédio Eu não tomo remédio faz tempo Nem faço questão Sabe Zope Principalmente Eu só vou conseguir 5 6 da manhã E olha lá Vou querer mexer no celular Deitado na cama Eu vou dar um oi Pra vocês No 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 Tiktok No telegram No whats No No twitch Tá Tchau daqui A gente se encerra Por lá Beleza Tchau Tchau